Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileli e está começando mais uma Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais francesa do que a gente, não é? Do que a minha e do que a sua. Você é de onde? Da Rússia? Eu sou da Rússia. Eu sou daqui do Brasil mesmo, então antes da gente falar com o Olivier, eu queria que você falasse com essa nossa audiência fantástica, como eles participam do chat grande, Lene? É o seguinte, as regras já estão fixadas lá no chat da live, então você pode participar com pergunta, com comentário ou aquele famoso jabá, né? Ou com receita também, se quiser mandar receita para o Olivier aprovar, né? Exatamente. De repente. E aí, lembrando também das camisetas do Inteligência, né? É, hoje eu não vim com ela, mas a gente está com as camisetas aí. Tirou para lavar. É, tirei para lavar, né, cara? Você está com a camiseta do Inteligência Limitada. É, é, é. É, precisa lavar de vez em quando também. Olivier, eu sou um cara muito interesseiro. Eu sempre começo o papo aqui, antes de começar a conversar, eu peço o meu presente inútil, que é para povoar esse cenário que está com pouca coisa. Eles te falaram para trazer um presente. É, me pediram para esvaziar o porão. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Esvaziar o porão. É, se você tem alguma coisa aqui, você não usa mais, traz para cá. Mas exatamente, estava lá. O que eu vou fazer? É, é tipo, deixa comigo. Eu trouço. Ah, é? O que você trouxe? O caminhão está estacionando aqui. Vai descarregar. Eu vi que tinha um caminhão aí na frente, agora eu assustei. Aqui, olha. Olha só, tem uma câmera aqui em cima. É uma... É uma... Uma reprodução de uma máquina de fotografia. Feita com filmes. Feita com uma caixa de filmes. Caixa de filmes. Com uma, com algumas caixas de filmes. Esse é o objetivo. Que legal. Sabe que tem gente que está assistindo aqui que não faz ideia do que é isso daqui, né? Eu sei perfeitamente. É. Eu sei perfeitamente. Antigamente, Olívia, a gente tinha que tirar foto... Você fala antigamente, você está falando do século passado. Não. É mesmo. Antigamente é, tipo, 15 anos atrás. É. 15 anos atrás. Anos 80, anos 90. Não, 90 utilizava ainda filme. É, né? Muito. É mesmo, anos 90 ainda utilizava. No início dos anos 2000, ainda utilizava muito. Então, você tinha laboratórios de revelação. Eu tinha um laboratório em casa. De ampliação. Era... Você tinha a Fuji. A revelação ficava lá na esquina da Rebouças. É. É, 2000. Eu saí de Pinheiro em 2008. 2007. Em 2007 ainda revelava a Fuji Filme. Ainda revelava a Filme. Não, e aí teve uma evolução fantástica que demorava um dia, né? Antigamente era uma semana que demorava. Então, não é tão antigo assim. É. Só que nós temos a memória curta. Nossa, parece que foi muito tempo atrás, é verdade. E você está reduzindo o mundo a gerações que têm apenas 20 anos. 20 anos? O mundo... 20 anos já não pegou o Filme. 20 anos. É, mas era muito pequeno. Muito pequeno. Verdade. Por isso que... O que é isso? Agora, o mundo não se limita a essas pessoas. O mundo é muito mais amplo. É. Então, 20 anos... Você tem 20 anos, você não usou isso daqui? Caramba. O Antônio viu isso, os originais, numa prateleira, no seu pai, o avó, que estava ali cheio de pó. Olivia, a gente pensava... Eu uso... Eu usei a minha... Eu uso até hoje. É? Eu uso até hoje. É velho e tudo mais? É velho, inclusive... E para comprar filme é fácil? É fácil. Eu moro no centro. Ah, no centro ainda tem. A 7 de abril? 7 de abril. 7 de abril. Exato. Lá tem tudo. É a Rua das Câmeras. E o laboratório de elaboração é na frente da Galeria do Rock. Putz, eu fui muito lá. Dos meus amigos. Eu tinha um laboratório em preto e branco em casa. Adorava revelar a foto. Pois é. Aquela sensação, né? De você passar na emulsão e tal. Pois é. Fix a turn. É. Rever a turn. Foi tudo isso. Enfim, então... Obrigado. Isso aqui é... Belíssimo. Vai ficar bonito no cenário. Eu acho que combina com o seu cenário. Cheio de tranqueiro, mais uma. Com certeza. E é engraçado porque antigamente a gente valorizava a foto. A gente não tirava foto de qualquer coisa. Ah, vou tirar foto dessa jujuba. Vou tirar foto disso. Não é? Porque era um evento. Era um aniversário. A foto é um produto hoje de consumo imediato. Que nem a sua balinha. Você colocou um monte aqui para justamente atiçar o meu instinto de absurdo. Pode se aproximar um pouquinho aqui para aí. Absurdo de desejo, de satisfazer e tal. Você... Você só sente o açúcar e você vai... Você é do açúcar também ou não? Não sou, não. Mas você sabe que isso aqui é veneno. Isso aqui... Eu me enveneno desde pequenininho. Nossa. Eu fojo disso daí. É, vocês... Então, se você puder tirar disso daqui... Vamos tirar daqui longe. Atraído, por exemplo... Porque você vai comendo e... É aí que está. E a fotografia está igual hoje. É, exatamente. Tira a foto porque não vai gastar com relação. Não custa. É, não custa nada. Não precisa... O celular é suficientemente... Tem bastante espaço. Não, espaço e corretor de erros que você vive em fotógrafo. Filtros para caramba, né? Não, não. E, não... É engraçado porque o Instagram começou basicamente por só tirando foto de comida, lembra? No começo era só foto de comida. Tinha muito, né? Tinha muito, efetivamente, muitas fotos de comida. Inclusive, virou uma sistemática das pessoas que vão para o restaurante. Todo mundo hoje tem seu Instagram e faz questão de fotografar o prato que chegou e para postar no instante no Instagram. O que para nós restauranteiros, né? Que o que tem restaurante, que trabalha com restaurante, é sensacional. Claro, né? Porque na hora ele divulga o prato que você faz, joga na internet, na hora vai na internet com o nome do seu restaurante. Marcado. Quer dizer, essa é a nova maneira de projetar aquilo que você construiu e que você propõe dentro desse universo dos restaurantes. É, porque antigamente você tinha aquela foto profissional dos seus pratos e, né? Para propaganda. Hoje, quem faz a divulgação do seu estabelecimento não é a imprensa. Não é. É o consumidor. É o cliente. É o cliente. Por isso que esse respeito do cliente, que sempre existiu, mas que talvez... Eu não estou falando do Brasil, né? Sim, sim. Estou falando do mundo e ao mundo. Fui um pouco colocado de lado, o cliente desconsiderado. Quando a gente sabe, a gente tem que saber que uma pessoa que sai da sua casa para vir no seu estabelecimento, significa que ele está lhe oferecendo... O tempo dele. O tempo dele. Que hoje em dia... Para valorizar aquilo que dizem, um privilégio. Hoje em dia é uma competição, né? Está competindo com Netflix, com outras... Não. Esse tempo dele. É. Eu não vou nem chegar nisso. Eu vou ficar só nessa atitude. Entendi. Que uma pessoa, qualquer pessoa que sai da sua casa... Para ir para a tua casa... É um evento, né? Nós temos que ter consciência e valorizar muito. E ser presente, essa valorização... Vou ser repetitiva até na palavra valorização. Mas a gente tem que ter realmente consciência do valor desse movimento de uma pessoa que não é justamente simplesmente apertando um botão para fazer uma fotografia. Você está entendendo? É tempo da vida dele. Ou apertar um botão para pedir a comida também. Exatamente. É um tempo da vida dele para viver alguma coisa. Tem uma experiência, né? Eu não gosto dessa palavra. Ah, é? Não, porque ela vem dos Estados Unidos, ela vem do inglês, de uma língua anglo-saxon. Em português... Desculpa, o francês te fala isso. A gente chama isso de vivência. Ah, é? Sim, senhor. Experiência. Uma vivência em língua de origem latina como a nossa. Mas elas são... É a palavra experiência que existe na língua portuguesa, mas não para explicar a vivência. Essa conocação de vivência vem... Entendi. ...do inglês e do americano. Eu não tenho nada contra os americanos. Mas eu gosto do maligno, eu gosto do verbo... É, ela é muito mais forte, né? A vivência. Ela explica exatamente o que é uma vivência. Porque experiência parece que é um teste, né? E não é um teste. É uma vivência. Não é tecnologia. É. É vivência. Você me dá tempo da sua vida. Você está vendo? Boa. Uma palavra como ela pode fazer uma diferença. É verdade. Porque a gente escuta muito isso, até de restaurante falando, né? Porque está na moda. Venha a ter uma experiência. Eu recuso, eu gosto de usar... Olha aí, Lene. Cara, me convenceu. Eu gosto de usar a palavra que justamente remeta exatamente aquilo que eu quero expressar. Que descreve realmente o que é. Exatamente. Exatamente. Por isso, a riqueza de uma língua. É. Você está entendendo? Exatamente. Não são 50 palavras. São milhares de palavras. E o francês também é uma língua riquíssima, né? É o francês. É muito diferente. Todas as línguas são riquíssimas. Mas o português e o francês, você acha parecido algumas coisas? Elas são parecidas por ter as mesmas origens. A minha origem. A latina, né? Mas ela... Você se sentiu... Foi mais fácil para você? Com certeza. Deve ter sido mais fácil para mim, de origem francesa. Francesa. Falar português, aprender o português, que seria para um alemão, um sueco, um inglês. Não há dúvidas. Porque até hoje, inclusive, há muitas palavras que eu não conheço ainda em português. Por mais que tenha 42 anos que eu estou aqui no Brasil. Mas eu tenho a palavra em francês, eu falo, eu pego a palavra em francês, dou uma portuguesada. Não, uma brasileirada. Uma brasileirada. Fonética, terminação, tapa e passa. Por exemplo. Uma palavra que eu aprendi no palco. Você é de palco, então você está no palco e não dá para falar. Ixi, espera aí a palavra. Não. Tem que... Tem que... Você está animando. Tem um fluxo lá, né? E aí, então, para fazer, eu apresentava a receita, fazia no palco, tá, tá, tá. E aí, gente, precisa, então, muita desteridade para isso. Aí, as pessoas olhavam. Eu tenho uma gestual pronunciada, né? E aí, desteridade, tá, tá, tá. As pessoas entendiam. Foi da palavra destreza. É, desteridade é uma palavra... Francesa. O neologismo se criou. Desteridade. Exatamente. Em francês, como que é? Destreza, não. Desterité. Ah. Desterité, francês. Desterité. Desterité. Eu fui para a França, eu me virei com quatro palavras só, quase. E as mãos, um pouco. É, um pouco as mãos, né? Era... Ou ir... Quais as palavras mais usadas? Eu... Era obrigado, com licença, perdão, né? É assim, eu me virava... Merci. Merci. E bonjour. E bonjour, exatamente. O mínimo, né? É. Mas aí eu ia perguntando lá, porque o pessoal... O pessoal... Falam que o francês, para turista, trata mal, mas eu nunca fui tratado mal na França. E já fui várias vezes para lá. Eu tenho boas experiências. O que que acontecia antigamente? Hoje um dia, não sei, que eu não moro lá há 42 anos, mas na minha época, de fato. O francês, tanto aí que teve movimentos muito fortes para impedir ao máximo a invasão da língua inglesa dentro do cotidiano do francês. Acabou melando geral, ainda mais esses últimos 10 anos com a internet e pá, e vai que vai. Mas, na época, a gente tinha uma resistência muito forte. E era todo francês, de toda a França, de todas as camadas sociais. E eu tenho alguns resquícios disso e acabou de perceber isso quando eu te corrigi a palavra experiência e vivência. E o que que acontecia? Um turista chegava, chegava no francês, no metrô, para pedir direção... Já ia falando inglês. Já ia falando inglês. Aí, bloqueava. Bloqueou. Você vê na minha casa, você vê no meu país. Você não tenta, nem faz o esforço... De tentar aprender. E de... Prova de educação e respeito de tentar me falar que seja um bom dia na minha língua. É uma falta de sensibilidade. E o francês é... Direto, né? É direto. Não tem, não tem... Para chegar aqui, ele não faz isso. Não tem volta, né? Não, não tem volta, exatamente. Não tem, é pimba. O francês e o alemão. O alemão também. Você pergunta uma coisa, ele fala direto. Uma vez eu estava na... Acho que em Berlim mesmo. Perguntei para uma família, está passando um alemão com a família. Eu falei, se eu poderia tirar... Eu perguntei em inglês, né? Se eu poderia tirar foto da gente? Ele falou, não. E foi embora. Tipo, Brasil, o cara falando, olha, putz, eu não posso, porque eu estou atrasado. E já perdeu o tempo de fazer a fotografia. É, aí já podia ter tirado foto. Mas na França, posso falar, eu sempre fui muito bem tratado. O pessoal muito solícito. Mas também porque eu tentando falar a língua com mímica e tudo. Eu acho que isso faz diferença, né? A partir do momento que você tenta comunicar. Comunicação é fundamental. E a gente conseguia, justamente, é a essência das relações humanas. Das relações humanas. Tem que se comunicar. E tem que valorizar, tem que ter consciência da importância da relação. Olhar nos olhos, falar. Escutar. Isso é de uma importância, assim, abissais, assim. E hoje, um dia, ninguém escuta, né? Quer só falar. Você começa a falar, você começa a explicar. A pessoa que fala não tem, não iniciou a metade do início daquilo que ele queria explicar. Já corta para... Outro assunto. É infernal. É infernal. Tem que saber a sabedoria do ouvido. O que te permite, justamente, construir na sua cabeça aquilo que você vai devolver. Que é a essência do debate. Exato. Que desapareceu. E tinha um movimento também da cozinha, né? Uma época. Do fast food, né? Tudo tem que ser rápido. E depois se perdeu. Graças a Deus isso, né? A gente fala, calma, né? Porque não dá, né? E aí vem aquelas palavras americanas. Slow food. Slow food. Fast food. É o que sempre foi. Isso aqui é a comida da minha família. Do meu avô, do meu abisavô. Todo mundo comia assim. Que é saber comer. Porque comer. Quando a gente é inglês, quando a gente é alemão, dentro do comportamento tradicional dessa escultura anglo-saxônica americana. Come. É isso que faz a grande diferença do latino e do anglo-saxônico. O que que é? O momento de comer. Ah, é? Nós, latinos, italianos, português, espanhóis. Italiano, falei, né? É, português. Todos os países francófonos e a França, de origem latina. A gente come para se alimentar. E também buscando prazer. A gente come para se alimentar e pela magia que o momento de comer nos traz como prazeres. A reunião também é importante. E dentro desses prazeres, você tem o mais evidente, né? Que é o prazer da boca. Tum, pó, colocou na boca. Alguma coisa que gera uma emoção. Mas tem o prazer da mesa. O simbolismo da mesa. E o que que é o simbolismo da mesa? É isso que eu ia falar. O simbolismo de uma mesa que a gente está fazendo isso há muito tempo, né? Desde que nós não somos animais. É. Primeiro era ao redor do fogo. Ao redor do fogo e ao redor da mesa. A gente parou de ser caçador e coletor. Começou a se reunir em grupos. O social, exato. Valores, compartilhar. Dividir a comida, a caça. O diálogo. Valores, como eu falei. Quer dizer, família. E o que representa pra você, então, a mesa? Além do... É isso daí que eu acabei de falar. E a diferença com os anglo-saxônicos? Qual que é? Pra terminar a explicação. Porque o anglo-saxônico é recente eles entraram nessa vibe latina. Porque era só alimentar. É comer pra se alimentar. Sem prazer. Por isso que a comida em inglês sempre foi ruim. Agora, sim, tem grande chefe, tal, tal, tal. Os americanos inventaram todos esses fast food. Que é pra se alimentar rápido. Fast food. Que coisa mais... Tá entendendo? É isso. Você pode comer rapidamente, com prazer. Em pé, às vezes. Comer em pé, né? Eu fui educado dessa forma. Também? A educação, pelas minhas origens e pela minha família, fui independentemente do tempo e do lugar e das minhas condições financeiras, etc. Ao longo da minha vida, e minha vida não parece assim, mas já fui longa. Então, eu vivi várias fases diferentes que foram de cima para baixo, baixo, baixo e voltando a isso aqui. Quer dizer, a vida e de sempre, independentemente do momento da vida que estou atravessando, difícil ou fácil, mas sempre que seja um pedaço de alguma coisa, que seja com prazer, porque aquilo que eu vou comer vai ser bom. Isso desde criança. Eu fui educado assim. Eu nunca sei comer uma coisa que não me proporciona prazer. E prazer no que dizer, caro. É um ovo. Entendi. Por mais cru que ele seja, porque você não tem um fogão para fritar e tal, mas de repente, mesmo cru, você consegue fazer alguma coisa para... Ele te proporcionar prazer. É isso a grande diferença dos anglo-saxônicos com os latinos. Essa busca do prazer no ato da refeição. É o coração versus o cérebro, né? Verso a frieza. A frieza, é. Qual é a tua lembrança mais antiga de ter prazer comendo alguma coisa? Você lembra de você... Ah, eu comi aquilo e... Eu tenho problema. A minha vida é essa. Mas a primeira... Então, não tem uma coisa se... Porque eu lembro, por exemplo... Eu tenho, por exemplo, uma lembrança de cheiro. Ah, é? Um cheiro. Sabe, a vida toda a gente vai... A gente tenta reencontrar lembranças gustativas. E cheiros. Olfativas. Até mesmo sonora. Com certeza. Para se proporcionar o prazer. É. E a gente, a vida inteira, a gente vai atrás dessa lembrança de crianças, né? Exato. De gosto, cheiro. Mas a gente não encontra nunca. É. Por quê? Já tem que... Por quê? Porque é muito simples. Por quê? Se nós crescemos e evoluímos, se transformamos, nosso paladar muda, evolua também. Mas a gente fica com essa lembrança e a gente fica com a lembrança de lugar e o porquê daquele cheiro, daquele sabor. Então, no sabor, aí no sabor, de repente, eu vou dar um... vou se responder a parte da sua pergunta. Mas como eu entrei no cheiro, tem um cheiro que da minha infância está marcado. É. A gente morava não na cidade, a gente morava na casa da minha avó que tinha falecido. Minha mãe ganhou... Qual cidade que era? Não, era uma cidade. É roça. Ah, roça mesmo? Roça, é roça, uma casa de campo francês no interior, de camponês francês. Ah, é? Não é mais... E aí tinha o... como se chama? A alma da casa, a cozinha. Sim. Porque no inverno, ela está quente. Que era o lugar que estava quente. Ela que é quente. Não é país tropical, não. Então, todas essas casas, tudo, não é? A alma da casa é a cozinha. Ainda mais na França, onde tem essa tradição da paixão pelo prazer da mesa, da boca. Mas, enfim... E ao lado da cozinha tinha o salão, e ali tinha um móvel de madeira. O salão de... com sofás, as patrões... Ah, sei lá. Uma sala. A lareira. A lareira. A lareira. E aí do lado tinha um móvel de madeira de Nogueira. Sim. Com porta. E lá tinha isso aqui. O seu bar aqui. Ah, tá. Só que não eram essas bebidas assim e tal. O que era? Era licor, feita lá de maçã, feita lá de Kirchhoff, com cereja, feita de... Quer dizer, álcools, licores locais. Entendi. Aí com tampas muito simples de vinho, né? Não era com marca, né? Não era comprada em supermercado. Tinha, tinha algumas, né? Claro, whisky era whisky, e tal, tal. Claro. Mas todos os... Na França tem muitos licores, né? Chartreuse, né? Muitos licores. Conhaque. Tem muitos licores de bebidas quentes, de aperitivo, de digestivo. E tudo isso estava dentro desse móvel de Nogueira. Quando a cereja no álcool, sabe? Sei, 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 aquele potão com cereja. Com a cereja, que eu detesto até hoje, mas... Você detesta? Porque eu não gosto de álcool quente. Ah, por causa do álcool. Eu me agredo, nunca gostei, talvez me salvou a vida, não sei. Mas, quando abri a porta... Vinha um cheiro... Toda essa mistura de álcool... Com frutas... Com fruto, com álcool doce, né? Doce, né? E com essa madeira... Com essa madeira de Nogueira, né? Quando... Vinha um cheiro... Nossa! Delicioso, e que eu nunca esqueci, que está ali gravado. Que fantástico isso. E o que... E aí, minha vida toda... Em casa, eu não venho, mas tem, eu recebo, está dentro de um bar aí fechado, eu abro... Não é a mesma... Nunca vai ser... Não sai nada... Não sai nada... Caramba! Mas, então... Eu senti esse cheiro, hein? Olha, você descrevendo, eu consegui imaginar tudo isso. Está vendo o poder da palavra? É. É incrível. O verbo, saber explicar alguma coisa, é fundamental. Eu lembrei da Amélie Polan, sabe o filme Amélie Polan? Que ela tinha aqueles pequenos prazeres, né? De colocar a mão na... Acho que era numa fruta, outras coisas... E tem... E eu tinha com algodão doce, o cheiro de algodão doce sendo feito, assim. É terrível. O algodão doce feito na feira... É, naquela festa germina. Bom, o presente já é moderno, é mais... Não, né? Fête forêt, que são muito antigos, né? É. Onde tinha esse tipo, nasceram esse tipo de... Com certeza, o algodão doce é... Tem um cheiro bem característico, né? É. A maçã do amor também, que era todo esse tipo de... A maçã não é mais visual, não. Aquele vermelho está mais o... O algodão doce tem um cheiro, né? Com certeza. Agora, comida. É. Então, à medida que eu estava... Eu falei, putz, claro que tem alguma coisa. Meu pai era médico. E se formou nos anos 50. Terminou de se formar no final dos anos 50. E... E aí, teve a guerra da Argélia. Ele foi na Argélia, para fazer a guerra, como médico, na marina. E... Inclusive, esse aparelhinho, esse... Tem tudo a ver com essa época, com o meu pai. E o fato de ele estar nesse navio francês para a guerra da Argélia, né? E lá, ele virou amigo no navio, ele virou amigo, no navio de guerra, né? Nas portas de Algérias, na Argélia. Ele ficou amigo do fotógrafo de militar, né? De guerra, né? Que estava no barco. E esse fotógrafo de guerra... Como a gente estava trancafiado durante dois anos. Imagina ficar num barco. Nossa. Então, ele ensinou para ela a fotografia. E meu pai se apaixonou para a fotografia. Essa paixão passou para nós. Eu tenho essa paixão. Por isso que eu faço fotografia até hoje, de filme. Bom, é por isso que estou te oferecendo isso. Qual câmera você tem hoje? Tem duas. Tem uma Nikon 24-36, 24x36, que seria esse tipo de máquina com esse filme. Que é exatamente esse tamanho de filme. E tem uma 6x6, que é o filme bem maior. Quadradinho. Quadradinho, que é a Rolleiflex. Então, eu tenho uma Rolleiflex que eu uso até hoje. É bonita. Com visão assim. Enfim. E aí, depois da Guia da Géria, que terminou em 1962, eu nasci em 59. O meu pai voltou para a França e montou o seu consultório médico. Ele era generalista, medicina geral e anestesista. Então, fazia anestesia nas clínicas em volta do seu consultório médico, que ficava até ele falecer em 89, que ficava na Avenida Jean Jaurès, em La Courneuve. Alors, La Courneuve é periferia de Paris. Ah, é? É aonde na série... Pertence a Paris, não? Não, não. La Courneuve é a periferia. É como se fosse São Bernardo. O Santo André. O Santo André. Exatamente. Osasco, talvez. Osasco. Isso. Exatamente isso. Periferia, assim e tal. E que é a zona norte de Paris, né? A banlieue. A periferia se chama banlieue em francês, né? Banlieue Nord. E La Courneuve foi aonde foi construído o primeiro conjunto Le Corbusier, que são essas gaiolinhas para humanos, galoinha de coelho para humanos, né? Cidades verticais. Le Corbusier, quer dizer, aquela coisa... Bem padronizada. É, padronizado e muito... Pequeno. Pequeno e sem muito charme, sem muita alma. Enfim, essas primeiras cités, né? Cidades dentro de cidade, né? Para pessoas pobres, tá? Então, a primeira cidade verticais, né? Trabalhadores, né? Trabalhadores, pessoal. E, na época, era especial. Quem morava lá era um francês pobre e os emigrados. Trabalho que viera para a França nessa época para a após-guerra, que tomou a Europa inteira, os emigrados dos países europeus mais pobres na época eram o quê? Português, espanhóis, italianos, que reconstruíram a França. Vietnamites, das colônias vietnamitas da França, na Ásia. Da África sub-saária, tipo Côte d'Ivoire, Costa do Marfim, Cameroun, todos esses povos moravam ali. Entendi. E meu pai, na Avenida João Joés, estava nessa cidade, na Avenida Caia, nessa primeira cidade. Tipo o CNHU, né? O Singapur. Singapur, é. Tipo o Singapur, mas dos anos 60. Entendi. Com esse tipo de povo emigrados e trabalhadores. E meu pai recebia no seu consultório e duas vezes por semana ele ia, fazia o que ele chama de visita. Ele ia na casa dos seus pacientes. E muitos dos seus pacientes eram muito pobres. E quarta-feira à tarde ele fazia visita e no sábado à tarde ele fazia visita. Eu, com seis anos de idade, sete anos de idade, nessa fase escolar, na quarta-feira à noite a gente não tinha aula e no sábado à tarde, evidentemente também não. E aí meu pai, eu que fui o primeiro filho da família, meu pai queria, lógico, que eu seja médico também. Claro. E ele fez tudo, tudo, tentou tudo. E, então, as duas fases, os dois momentos aonde eles me levavam, um, fui mágico e determinante para o meu futuro, para o homem que eu sou, com certeza hoje. E a segunda, fui exatamente o que precisava para eu nunca ser médico. Quais são essas duas coisas? Aquele que fez com que nunca ser, nunca tinha condição de imaginar eu ser médico e quando ele me levava com ele nas clínicas, para ir se assistir ao vivo, de pé, do lado dela, a operações cirurgicas. Eu vi assim, com seis anos, eu vi cesarianos, eu vi apedicite. Com seis anos? Vou fazer pão, né? Meu Deus. E o cheiro do é, porque se adormecer as pessoas com o éter, não tinha? Nossa. Éter, aquele. Caramba. Então, meu, isso foi radical. Nossa, éter deve te lembrar. Não, mas eu sou relativamente. Não, não te lembra essa época. Não, hoje um dia, para cheirar éter. É difícil, né? Éter, é mesmo, éter, mesmo no hospital. Muito tempo, não se usa mais o éter. Faz muito tempo que esse cheiro do éter, mas... E é forte, né? É muito forte o cheiro de éter. Deixa tonto. E então, assim, esse momento que meu pai levava, fui decisivo para ter certeza que não queria ser isso. Cesárea. É. Não, tudo, tudo. Nossa. Eu vi, faz tudo. Eu vi, a hernia, a... Hérnia. Nossa. Muitas coisas. Pup! Costurando. Sangue. Aí, o segundo momento aí, sim, mágico, era quando ele me levava com ele nas casas dessas pessoas, desses clientes, não. Desses pacientes dele, muito pobres, que moravam dentro desses apartamentinhos e famílias europeias, vietnamitas e tal, de muitos, você sabe, de muitos filhos, não é? Fazem, até hoje, fazem filhos, bastante. Muito menos hoje em dia que antigamente. Antigamente era quatro filhos, tranquilo. Tranquilo. Não, por mais pobre que seja, hoje, por mais pobre que seja, é dois, diminuiu, mas tem ainda. E aí, chegava nessa cidade, na cidade que ficava no final da rua, né? É que está lá até hoje. É? A cidade está lá até hoje. Só que mudou completamente a população. Ah, tá. Mas eu vou chegar lá. E aí, chegava lá, cheia de criança da minha idade. Cheia. Italiano, meu melhor amigo se chamava Rocco. Rocco. Era filho de imigrante italiano. A cara é... Aí o nome, imagina. Então, eu tinha um monte de amigos lá. Então, quarta-feira e sábado, uma tarde, era para mim... Era o melhor dia. É o melhor dia. Me diverti. Era um prazer. Eu chegava nessas casas com meu pai e tal. E então, tinha uma sala, grande, não, mas que estava dividida com pano, como acontece aqui no Brasil, né? Dividida com pano para fazer um pouco mais de privacidade para o quarto dos pais e tal, 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 a cozinha ali e tal. E essas pessoas que vinham de todos esses países de cultura e de tradição culinária tão diferentes uma da outra e cuja mãe cozinhava... Imagina as mães italianas, imagina as mães espanholas, imagina as mães vietnamitas, que não tinha dinheiro para pagar. E meu pai não fazia pagar, sabendo disso, fazia parte da sua... Enfim, ele era um cara assim, generoso e... Enfim, aprendi muitas coisas. Eu sou o que eu sou graças justamente a esses pequenos... O que eu absorvei justamente dessa vida. Meu pai faleceu hoje. E a avó já faz tempo. Mas, enfim, essas pessoas, pelo carisma do meu pai e pelo trabalho dele, que era salvar as pessoas, um médico, um verdadeiro médico, é o seu papel hipocrata, é fazer o máximo para encontrar um caminho para te curar. E meu pai era bom. E de reconhecimento, o que eles davam para o meu pai, que já não queria dinheiro? Comida. Comida. Salame, um pedaço... Salame, não. Esse é coisa de rico, salame. Não. O quê? Um pouco de massa, de ravioli, de... Você lembra? Porque farinha é água, com molho de tomate, é barato. Quando você é pobre, você não come salame. Aqui, no Brasil, nas famílias italianas, classe média, vai salame. Ah, não, é Itália e salame. Não, mas na realidade do povo, salame não. É carne, é uma vez por semana. Era massa. Não, é tudo. Mas o que foi que era mágico no meu pai e que foi determinante, determinante para mim? Ele pegava isso. Essa filosofia da busca e dos prazeres, de todos os prazeres e emoções que todos os momentos da culinária podem proporcionar, o meu pai recebeu essa filosofia do meu avô, meu avô do meu bisavô, meu pai repassou para mim, eu repassei para os meus filhos e eu repassei para milhões de brasileiros com o meu programa durante 20 anos, que se chamava Diário do Livier, com minha facilidade de cozinhar, coisa simples, pá, 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 e que fez com que eu repassasse essa filosofia, repassasse a maneira de não travar ao chegar na frente de um fogão, que seja homem, que seja mulher, e trazendo um monte, milhões de brasileiros ao universo da cozinha em casa. Isso, eu sou responsável disso, porque foram 20 anos. Aí depois veio, comecei em 98, voltando da França com a Copa do Mundo embaixo do braço. Com esse programa que eu criei, que se chamava Diário do Livier, e que passou durante 20 anos no GNT, dois, três anos, meio do tempo, na Record, no Domingo Espetacular, e que era justamente isso, buscar a raiz, a origem, um elemento, um ingrediente, uma receita, uma tradição, voltando dessa viagem, me segurar nesse ingrediente, nessa tradição, nessa história que eu fui descobrir. Todo prato tem uma história, né? Claro, e que dentro da minha cozinha, com o meu fogão além, eu cozinhei, e as pessoas falaram, mas parece tão fácil. E essa facilidade que eu passei, porque eu não sou professor, eu não sou aqui para me achar, mas sim, compartilhar, entregar, convidar, e esse conceito, esse aí eu consegui passar, e por isso que eu sou responsável de realmente ter tido, eu cheguei na hora certa também. Eu não tinha isso na televisão antes, né? Eu fui, eu criei, aqui no Brasil, o primeiro programa de... Que ano foi? 1998. 1998? Eu acho que YouTube... Você viu que você não está me deixando terminar? Ah, desculpa, desculpa. Pode falar, eu estou tentando lembrar. É, desculpa, desculpa. Eu criei em 98, o primeiro programa de televisão culinária moderna. Antes de mim, era Ophelia. É, e hoje em dia tem canal do YouTube, outras coisas, mas não existia isso, né? Quem fez o primeiro, sou eu. Eu segurei na cabeça aí da televisão, que seja gente ou outra, você não fica 20 anos na casa, porque tem gente que tem greve aqui, não, hein? É, é porque tem interesse, e você fica, fiquei 20 anos com o Diário da Livi. Terminei em 2018. É difícil um programa durar tanto tempo, né? É uma temporada, duas, se durou tanto tempo, é porque... É, é o público... Era 40 mil assinantes no canal que eu iniciei. Caramba. Quando eu saí em 2018, tinha 40 milhões. Mas eu quero saber, então, desse garoto... O locomotivo do canal, junto com outro programa, que agora é o Manhattan Connection. Manhattan Connection, exatamente. Eram os dois, o Diário da Livi e o Diário da Livi, que puxou o locomotivo do canal. Mas eu queria saber daquele garoto até aqui. E então, e esses pratos que o meu pai, nesses comidas que o meu pai levava para casa? Ele, cozinheiro de mão cheia, por mais médico que seja, ele... Ah, ele cozinhava também, bem? E por isso que eu sou cozinheiro. Ele, tatatá, e a gente comia o tagina marroquina, os nemes, aqueles rolinhos fritos vietnamitos, chitco vietnamitos. Até apresentei a receita no Diário da Livi aqui, um porco com molho de açucarado, açúcar mascavo e vinagre. Chitco vietnamita, bolognese italiana. Enfim, toda essa diversidade de pratos levará, formou no seu paladar o meu irmão e aí eu. Entendeu? Graça a esse contato. Seu irmão também? Todos os filhos dos meus pais mexem, sabem cozinhar e, se não, trabalham com isso de uma forma ou de uma outra. Entendi. Trabalharam com isso, mas todos sabem cozinhar. Então, é assim que eu tenho esse prazer em descobrir coisas novas. Eu como tudo. Porque, parte do princípio, que se alguém como aquilo, que seja uma formiga ou que seja um prato sofisticado... Você não está... Se uma pessoa come, é porque ele está encontrando prazer. Entendi. E meu prazer, e minha curiosidade, me leva, me obriga, de uma certa forma, a, pelo menos, experimentar. Ah, tá. Aí eu experimento. Aí eu posso gostar ou não gostar. Mas minha obrigação pessoal, de satisfação pessoal, minha curiosidade, que é a minha essência, que é uma ferramenta que a gente, muitas vezes, coloca de lado, não curiosidade, até coloque numa gaveta, porque não se curiosa, não é bom. É a maior das qualidades. Tem que saber utilizar a curiosidade. Então, a minha curiosidade, o gustativo é essa. Eu vou experimentar. Se ele come, se ele está gostando, deve ser bom. Então, eu vou experimentar. Eu gosto ou não gosto, mas eu experimento. Então, essa curiosidade, essa sistemática minha, vem naquela época. E meu pai, que era médico, todo domingo, te falei dessa filosofia, da busca dos prazeres e das emoções, em todos os momentos que a culinária pode proporcionar, essa é o que te conteste, a história do meu pai, encontrar essas famílias, tal, um momento de emoção sensacional, que girado, que fez, que girou em volta da comida, a comida deles, que me proporcionou descoberto, aguçou meu paladar, formou meu paladar, e fazendo com que eu sou uma pessoa que tem delitação em comer, mas não comer, tá? E comer, conseguia viajar com aquilo, independentemente da simplicidade daquilo que eu estou comendo, é uma vivência. E meu pai, todo domingo, fazia o almoço dominical, que começava às seis da manhã, que ele acordava a gente no domingo, domingo. Ele acordava cedo? Para a gente se preparar, para ir para a missa. Terminou a missa, saíamos da igreja, íamos na praça, isso no vilarejo, em Boa Cilchatello, lá onde tinha a casa da minha avó, que durante esses anos da minha vida pequena, até oito anos de idade morávamos, então, íamos na praça, que tinha feira, e na feira, então, momento de prazer, que envolve os prazeres e emoções do momento da culinária, ir para a feira, ver os produtos, ouvir o camponês vendendo o seu nabo, sua cenoura, sua salada, o frango ali, vivo, que ele preparava na hora, porque isso daí ia nos 60, não era ontem. Estou te falando, parecia jovem, mas não sou tão jovem assim, não. Parecia mesmo. Ia tal, e então, esse é o primeiro momento de prazer, e aí depois, voltando para casa, meu pai preparando, e quem era a mão de obra para descascar batata? Vocês ajudavam. Meu irmão e eu. Pequeno, detestávamos. Você pode imaginar. Eu lembro que... Troncafiado na cozinha de casa com o seu pai, porque a cozinha alma da casa é o palco das alegrias e das felicidades e da tristeza. E o que se falava no domingo, quando meu pai médico, que trabalhava em Paris, lá em La Cornane... Ele falava dos casos? Ele voltava no fim de semana, para falar do que? O boletim escolar. O boletim, tomei muita na orelha, naquela cozinha, mas tomei muita. Você era bom aluno ou não? Para tomar na orelha, não devia ser. Não, lógico que não. Não, se nunca... Se nunca... É mentira. Não era bom aluno. Enfim. E ali... Então, era um momento que não era agradável. Separando arroz... Arroz... Mas... Não, a gente não come arroz. Não? Não. Não tem essa mania que nem a gente tem, né? Não, de jeito nenhum. O que é um prato? A gente come pão. Um prato típico francês. Típico, é... O mais típico e bife com batata frita. Aí se tem relação com o Brasil. Por isso que eu fiz um restaurante de bife com batata frita. E sem arroz. Não, nunca. Nem feijão. O cassoulet, que seria nossa feijoada. É feito com feijão branco. Branco. Aí, cara... É tipo uma feijoada, mas não é feijoada. É o cassoulet. Entendi. Feijoada sem arroz, não é feijoada. É. Bom, mas no cassoulet não tem arroz. Não tem arroz. É. Nós, na tradição francesa, mas não... A cultura francesa, de todas as classes sociais, nós sabemos equilibrar... Não sabe alimentação. Nunca servimos, no mesmo prato, dois carboidratos. Se tem batata, já não tem. Se tem batata, você não vai colocar arroz. Se tem a... Se você faz um prato com arroz, é o prato. Vira. Aquilo é... É pronto. Você não vai colocar feijão. Entendi. Você não vai misturar... Esse tipo de mistura, você não faz. Não faz. Isso já é cultural. É cultural. Eu aprendi essa diferença com a culinária brasileira, dessa riqueza em carboidrato, que eu digo, para mim... É. E até hoje eu tenho muita dificuldade. Eu adoro uma feijona. Mas sabe por que aconteceu isso na nossa cultura? Eu acho que primeiro pela origem portuguesa, que tem já... A portuguesa tem isso daí também? O português... O português... Sabe uma coisa? O Brasil... O português não deixou o melhor da sua cultura culinária. Eu não vou falar gastronômica, porque a gente já entra num patamar aí. Qual que é a diferença de culinária para a gastronômica? A gastronômica é um pouco mais... Você quer uma descrição assim clara e definitiva? A culinária é um Fusca. Tá. A gastronomia é um Jaguar, é uma Ferrari. Você está entendendo? Entendi. Então eu sou Fusca. Entendi. Culinária. É acessível. Acessível, compreensível. Tá. Não é acolhedor. Entendi. Então... O que hoje eles chamam de confort, alguma coisa. Confort food. Tá. Nossa, eu não tinha ouvido esse termo ainda. Você nunca ouviu? Confort food, não. É esse. É. Está na moda agora. Agora está voltando o confort. Os americanos dizendo para nós, latinos. Está voltando a onda do confort. Nunca foi embora. Vai ralar lá na pedra. Mas você falou que o português não deixou a melhor parte da gastronomia ou da culinária. Deles. Deles. Das tradições dele. Qual é? Os portugueses são os melhores preparadores de peixe do mundo. De peixe? Tudo que sai do mar. O português é... É bacalhau. Bacalhau. E todos os outros. Ah, é? Frutos do mar e tal. Você vai no Portugal. Quando eu vou para o Portugal, você come uma coisa. O quê? Peixe. É fruto do mar. Maravilhoso. Todo quanto típico. A comida do mais simples que é a sardinha. Bem, eles preparam uma sardinha. Que é... Sardinha eu acho que eu nunca comprei lá. Não. É bom. Então você perdeu. É. E num boteco mais simples, vai lá, senta. Coma sardinha. É uma viagem. Ao mais sofisticado, bacalhau e tal. O português sabe fazer no ponto certo. Na... Calhau com nada. Simples. Uma coisa. Simples no ponto perfeito. Preservando a alma da proteína, do peixe, do fruto do mar. Percebe. Sabe o que é que percebe? É uma concha, um bichinho do mar. Quando você vê, parece um troço pré-histórico. Feio pra boa. Agora, meu amigo... Eles preparam isso? Preparam isso. Quando você come isso... Como chama? Percebe-se. Nossa. Depois você vê na internet. Percebe-se. Meu. De joelho. Realmente isso não ficou pro Brasil. Não ficou aqui com a gente. Esse bicho não, mas a arte de saber preparar o peixe, o fruto do mar, eles não deixaram aqui. Não veio pra cá. É uma pena. Vem uma outra culinária, camponesa e tal, que não é muito sofisticada. Ah, porque a cozinha camponesa francesa é sofisticada? É. Ah, é? E quando eu falo é, ela não é porque ela é cara. Ela é porque a França tem essa particularidade, a cultura dela dentro da família, ainda mais humilde, sempre e há séculos, se trabalhou, por mais simples que seja o prato, se trabalhou uma sofisticação para atingir o prazer máximo da boca. E, então, de fato, é inclusive uma das grandes diferenças da culinária francesa e que vem da família francesa, que depois passou para a gastronomia, é alta a gastronomia. O que faz a grande diferença da cozinha francesa? Com todas as outras culinárias de todo mundo, o que é? É a sabedoria, é a maestria do molho francês. Qualquer seja a sua realidade na escada social, e ainda mais dentro, e que se reflete, e que se projeta através da ata, da gastronomia e da gastronomia, é o francês faz molho para tudo. Que seja umas folhinhas de alface, ele faz um vinaigrete, vai no meu restaurante para o Trancô de Olivier, vai comer a salada de entrada. São folhinhas. Como as folhinhas, não, você não coloca, já vem temperada. Chega, coloca na boca. Se não gosta, se não gosta de salada, lá você vai gostar. Eu faço, eu vejo, tem 14 anos no Trancô de Olivier, a molecada vai fazer comer a molecada salada. Eu adoro salada. Você, mas um dia vai fazer. No meu restaurante, no Trancô de Olivier, eles comem. Porque é diferente. Molho. A arte dos molhos. E então, voltando os carboidratos, essa mistura pesada, então, o Brasil pegou essa cultura do campo português e pronto, ficou. E tem sua, com certeza, tem, primeiro, pegou a essência disso, mas aí teve essa, a sua personalidade. Aí você tem coisa no Brasil sensacional. A moqueca, né? Que ela seja capixaba, que ela seja baiana e eu não quero briga, não, a moqueca é assim, assado. Não, é moqueca e cada região tem seu jeito de fazer e todos são deliciosos. A gente se delecta, comendo, torta capixaba ou essas misturas de carne que se eu não entreveram, uma coisa assim lá no sul. Enfim, tem tantas diversidades. Aqui no Paraná tem o barriado, né? O barriado. O barriado é uma coisa... Já comeu, Lene? Não tive oportunidade. Nossa, é banana meio verde, né? Nossa, é uma mistura... Como que nasceu, né? Não. Nasceu com o carnaval. Quando a gente está chegando no carnaval, nasceu no carnaval. Por quê? No carnaval é festa, é alegria e todo mundo tem que poder desfrutar desse momento de festa. E aí as donas de casa e tal, tal, vou ter que ficar cozinhando para que enquanto... Não, eu quero ir lá. Eu quero... Não sou, eu quero ir, mas também eu quero fiscalizar, né? Mas isso que é legal, né? A história por trás do prato. Eu acho que ele está entendendo o que eu estou falando aí. Ele está entendendo o que eu estou falando. E aí, eu falei, então vamos, eu vou inventar, vamos inventar, vou inventar não sei quem exatamente lá em Moretti ou em Antonina. Inventou de fazer o quê? Um prato que cozinhava três dias dentro de uma panela fechada dentro da terra com brasa. Nossa! Para justamente na hora do carnaval. Tá, 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 estamos com fome. Ô, pode pegar o pá aí e desenter a panela. Aí desenter a panela, abre, tá ali, pfff, o bariado. Essa é a história do bariado. E tem aquela comida do norte que é sete dias cozinhando, né? Como chama? O Marissoba? Marissoba. Para matar o veneno da fora da Monde Alcabrava. É, imaginando como eles descobriram isso, né? Que precisava sete dias. Eu te pergunto, como é que é que os índios... Vamos cozinhar mais um pouco. Você imagina, morreu. Ah, vamos cozinhar mais um pouco? Tá, dois dias. Morreu também. Três dias. Sete dias aqui. É sete, né? É isso aí, é. A lenda é essa. Mas como que isso acontece? Essa, efetivamente, é a vida que te leva a sobreviver, o instinto de sobreviver. É dos índios o Marissoba? Não, mas eu ia falar do tucupi. Tucupi? Cara. Pato no tucupi? O pato, mas o tucupi... O que que é o pato no tucupi? Não lembro o que que era. Lá no norte. É lá no norte. Mas o tucupi, o que que é? Então, é um preparo, a extração da mandioca ralada, umidificada, prensada. Aí isso aí sai um caldo. Nesse caldo se separa em duas matérias. O que decanta, o que se chama de massa branca, né? Com o que você faz polvilho, todas essas coisas. E o caldo, o tucupi. E que, então, antes de deixar fermentar, mistura essa mandioca ralada, né? Sim. Deixa fermentar. Nossa, tá me dando um gola na boca. Deixa fermentar a prensa, se separa, tem essa separação, né? De matéria que tá dentro desse caldo, né? E aí, um eutucupi, um pouco amarelo, e você faz o tacacá. Tacacá. Por exemplo, o prato mais... Que é quente, né? Aquele negócio, eu sou o pessoal do 40 grau, úmido. Você toma banha, seca, faz um passo fora do banheiro. Já tá suando. A umidade, você já tá suando de novo. Não, e no centro de Manaus, o cara com isopor, colocava em concha, os caras tomando naquele soluzão. 40 grau, às 3 da tarde, 40 grau, você não consegue segurar o bode tão quente. E tem um negócio lá que deixa a língua dormindo. Tem o jambu, que é essa folha trucada. E você sabe que o tacacá, pra mim, que vem de fora e tal... É índio também? Tem aí que tá. O tacacá tem essa particularidade. Eu tenho o costume de utilizar esse prato pra ele ser o representante maior da culinária brasileira. Ah, é? Porque nesse prato você tem todo o Brasil. Você tem o tucupim, feito pelos primeiros brasileiros, os índios. Você tem o camarão seco, que vem dos segundos moradores desse país, que são os portugueses. Que era a maneira que eles tinham de conservar os alimentos, a técnica que eles trouxeram do Portugal. Então, o camarão seco vem da tradição portuguesa, dos conquistadores espanhóis, dos descobridores, bandeirantes, dos portugueses que vieram pra cá. E a Amazônia. A goma? Não. A goma, que é o resíduo da... A Amazônia. O verde. O que é aquele verde? O jambu. O jambu, né? Que é isso que deixa a língua... Exatamente. Eu achei que era um... Não, não. É essa folha que só tem na Amazônia, nessa região norte do Brasil, que é verdona, flutuando aí no amarelo do tucupim. Exato. Quer dizer, você tem as cores da bandeira brasileira e você tem a composição do Brasil num prato só. Exato. E pra mim, eu sempre falo, pra mim, o representante maior da culinária brasileira, por essa história que eu acabei de contar, é o Takaká. Muitos poucos brasileiros sabem o que que é. É? Mas... Eu falo aqui, ninguém sabe. Agora, acabei de explicar por que que eu escolhi esse prato, que realmente, pra mim, ele representa o Brasil. Por mim, que sou de origem francesa, que pra mim, desde pequenininho, Amazônia... Come com colher, eu não lembro. Com colher? Com colher, eu não lembro. Ah, é? Aí, pega o camarão e tal e... Poxa, que saudade. Eu lembro da época do Morim Marnaldo. Fazendo essa sucção. O cupuaçu, né, que é muito forte lá, tem muita coisa feita do cupuaçu. É. Uma fruta que tá há pouco tempo, né, que fui reconhecido, presente lá, mas que desceu até aqui. Ah, exatamente. Uma fruta que tem um cheiro muito forte. É, exatamente. Exatamente. Mas, Olivia, eu queria saber, então, dessa... Como que você, aquela criança, foi muito natural? Você escolheu o que você queria fazer? Ou você foi pra outros... Não, é a vida. É? É a vida. O que que te levou? É a vida? Bom... Seu pai queria que você fosse médico. Médico, bom. Não foi. Já não foi. Não era tão bom na escola. Tá. Mas, eu recebi uma educação, sou um cara curioso, eu teve a sorte, com certeza, e estar numa família que tinha uma sensibilidade em todos os sentirem, uma cultura muito profunda, é uma paixão pelo bonito, e quando eu falo bonito, é um texto bonito, uma música bonita, é uma roupa bonita, uma roupa bonita, não é uma roupa da moda. Eu aprendi a detectar e fui impregnado nessa busca em descobrir, em perceber a alma das coisas. Entendi. Eu sou uma pessoa que... E aí tem minha personalidade em cima que absorveu, e tem minha própria personalidade que exacerbou isso. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de objetos, por mais simples que eles sejam, de lugares que, ao entrar em contato com essas coisas, eu sinto que tem uma história para contar. Eu gosto de história. Eu também adoro. Eu vi isso. E, então, eu tenho essa facilidade, essa sensibilidade para detectar. Uma história não é necessariamente uma coisa sofisticada. Não. Inclusive, enquanto é mais simples, melhor. Então, como te falei, eu fui desde pequenininha, meu paradalho fui aguçado, meu pai cozinhava e forçava a gente a cozinhar com ele, discutindo e conversando do nosso boletim, e que a gente detestava, então, enquanto os amigos estavam lá fora brincando, a gente estava treinando e falando com o pai ali. Mas, querendo ou não, isso é a vida. Uma criança, quando você pede para ela, você quer fazer isso, o que ele vai responder para você? Não. Você quer aprender, ele vai te responder. Não. Porque é próprio do ser humano. Não é do menino. É próprio de todos os meninos, de todas as gerações, é próprio é um ser humano. Somos preguiçosos. Somos... Essa é de nós. Lei do mínimo esforço. Exatamente. Quero receber, quero que me dê. Eu quero fazer o que eu quero. Então, eu não queria estar lá. Mas, querendo ou não, eu me impregnei dessa maneira de cozinhar com o meu pai, eu tinha, eu adquiri essa intimidade com o fazer, ao preparar. Você só ajudava ou chegava a mexer? Não, ajudava. Eu me impregnava de tudo que era. E me impregnei, me abduzi dessa filosofia de família. Com 16 anos de idade, eu tirei minha reverência. Peguei meu destino, coloquei aqui na palma da minha mão, fechei a minha mão, coloquei no coração e falei, a partir de agora, eu cuido da minha vida. Não vou entrar em detalhes, problemas familiares e tal. Mas antes de chegar nesse momento, com 16 anos, uma vez que eu saí da escola, do lado da igreja, daquele virarejo e tal, já com 7 anos de idade, de 7 para 8, a minha instrução, minha educação, fui longe da família, em internatos. Ah, é? Em internatos jesuítas. Porra. Até 16 anos de idade. Caramba. O último internato. Manhã e tarde? Não. Não é manhã e tarde. Dormia lá? A semana toda, e sempre a 500 quilômetros da família dos meus pais. Caramba. Aí, eu aprendi muitas coisas com isso. Primeiro, eu aprendi o que é ser um elemento dentro de uma sociedade. Desde pequenininho. Quando você está no internato e tal, você está um elemento dentro de uma micro sociedade. Como que você vive, sobrevive, se coloca e aprende a ser respeitado, sabendo respeitar. Exato. A essência da vida. Exato. Aprendi desde pequenininho. O pernúltimo internato que eu fiz, de 13 para 15 anos de idade, eu estava a 500 quilômetros da casa. Lá no sudoeste da França, numa cidade pequenininha que se chamava Bonencontre, ao lado de uma cidade maior que se chama Ajan, capital da Amecha, da Amecha Seca. Lá na França, é essa cidade de Ajan. e meu tio, quer dizer, o irmão da minha avó, meu tio, meu tio-avó, que era o irmão da mãe, da minha mãe, da minha avó, tinha lá uma plantação de péssico, de abricô, abricô, aquele, a fruta seca, a laranja. Laranja seca? Não, já já vó. Já já vó. Enfim, ele me voltava, e então, normalmente, no fim de semana, devia voltar lá. No sábado, devia sair do internato, eram os 80 quilômetros da fazenda dele, devia voltar lá. Só para você ter uma ideia do elemento que eu era. No Natal, então, nesses internatos, quando você era de castigo, o castigo era ficar na escola no fim de semana, não voltar. Sozinho? Ficavam só os maus elementos. Só os maus elementos. E... Imagino que você tenha ficado, Augusto. No Natal... O quê? No Natal? Todos os meus fins de semana, até a Páscoa... Ficou lá? Estava de castigo. Já escalado. Sério? O que se aprontava lá? Meu Deus! Eu conseguia, eu mudava frequentemente, de 7, 8, até 15 anos de idade, eu mudei de muitos internatos de jesuítas, porque eu conseguia colocar os jesuítas de joelho. Eles... Rezando para vocês. Para mim... Não, rezando não, me mandava e chutava. Você tem noção, tinha que fazer muito. E... Então... E... Mas foi... Eu aprendi muitas coisas da sociedade, do crescimento, assim, quanto à realidade da vida. Não é? E outra coisa que eu vou sublinhar aqui claramente, eu era uma vítima fácil. Hoje em dia, demonização da religião, dos padres, do tal, a gente está vendo o tempo em filmes, demonização. Eu me revolto com isso. Por quê? Porque não quero dizer que não existe. Agora, se tinha uma presa fácil nesse universo, era eu. Por quê? Sozinho, menor, muito jovem, até 15 anos de idade, ficando com os padres sozinho nesses fins de semana. Quando todo mundo... Quer dizer, todas as condições possíveis de imaginar para entrar num esquema cabernoso. E não aconteceu? De toda a minha... Eles me ensinaram muitas coisas. Eu sou o homem que eu sou. Graça a essa... Educação. Educação que eu recebi. E era rígida, né? Bota rígido nisso. É por isso que enquanto mais rígido, mais eu aprontava. E nunca, em todos esses anos, eu senti algo que poderia me deixar entender que tem uma intenção. Nunca. Que maravilha. agora eu já teve esse tipo de situação menor. Sempre em um universo laico. Ah, é? Colônia de férias. Você está entendendo? Entendi. Porque isso não se fala. É? Então eu faço questão porque eu sou... Teve essa vivência. E se teve um cara que na sua vivência podia ser uma vítima, assim, ó. Exato. Facinha, facinha, era eu. Nunca. mas nem um cheirinho de uma percepção, de um perigo qualquer de uma... Nunca. É engraçado, né? É. Eu me autorizo a falar isso porque eu vivi isso. Exato. E me incomoda. Eu não sou católico, praticante, eu acredito. Não sou. Por mais que eu teve essa vivência, eu acredito em alguma coisa, mas que não necessariamente tem o formato que o ser humano criou. formatado numa religião. Não. Formatado numa religião, num personagem, numa história, isso não acredito muito. Conjunto de dogma. Agora, eu acredito muito na educação que eu recebi. Isso com certeza absoluta. Eu acredito muito na importância de que todas as religiões foram para a construição da humanidade. Exato. Isso não há dúvida. não, mas a opressão é isso aqui. Espera aí. O ser humano é o pior dos bichos da faça da terra. Egoísta. Enquanto animal, não é? É. Egoísta, cruel, mentiroso, preguiçoso. O ser humano é isso. E esse egoísmo que, para mim, seria a pior dos defeitos do ser humano leva ao quê? Ao desejo insaciável de consumir, de resolver, de conseguir, de obter, de chegar a realizar o que os desejos. é o desejo. É o desejo que tem de pior. E hoje em dia, se você ver bem, desejo igual o que você acabou de falar. Consumo. É. É. Você está entendendo o que eu quero dizer? É a base do budismo, acho que é isso, né? Que o desejo é ruim, né? É a pior coisa. O desejo tem que ser controlado. Temos que ter desejos. Controlados, né? Controlados. Que que não é e acabar com o pote. É. E isso é negativo. É. O desejo é uma conquista. A realização do desejo é uma conquista. E tem que ser uma conquista. Aí você cresce. aí você vive. Aí é isso. Exato. E então as religiões de todas as religiões domaram 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 esses essas vamos dizer característica próprio ao animal do homem. Homem. Humano. Que destrói. Então eu vejo a religião eu respeito a religião por causa disso. Porque permitiu que se colocasse à frente e se exacerbasse as qualidades do ser humano. Ah, foi a melhor maneira que foi feito. Fui feito assim, ponto. A gente vai discutir se foi o melhor jeito, a melhor maneira, o melhor caminho. Meu, já foi. o que ficou é que nós estamos hoje aqui com essa riqueza, esse nível que em algum século o ser humano conseguiu evoluir. Então, isso eu respeito e isso é inegável. Por isso que me dói quando vejo como se detone. Você não tem obrigação de acreditar. é como se não tivesse nada bom, não é? Você está entendendo? Só foi ruim. Quem fala que só foi ruim, olha quem é você, aonde você está e o que é a sua vida. É graças a isso. Então, de repente, você gostaria de ser o quê? Um animal peristórico? Isso? Você tem desejo hoje, essa exercebação do desejo? Graças justamente à evolução que a humanidade foi a tecnologia que o ser humano atingiu para te dar a oportunidade hoje de conseguir coisa e tudo que você quer no toque de dinheiro. Você está entendendo? É isso. Então, eu estava falando disso, tal, como que eu cheguei à culinária. Então, 16 anos, peguei... Você não trabalhava ainda ou já tinha algum trabalho? Então, meu último internato, meus pais separaram. Quando os meus pais separaram, eu estava naquele internato que eu ficava de Natal até a Páscoa. Eu direto lá, não sabia. Aí, o primeiro dia, me chamam de Paris, pego o trem, volto para Paris. Os meus pais moravam com os meus irmãos. Eu não fui para casa, não. Fui direto para o escritório de uma assistente social. Meu pai aqui, minha mãe aqui, assistente social na minha frente. Assistente social falando, bom, Olivier, então, você está aqui porque os seus pais se separaram. eu já sabia que ia acontecer, não ia demorar. Muito bem, então, seu irmão, seu irmão, vou ficar com sua mãe e você vai ficar com seu pai. Eu dei para ele dentro de mim. que maravilha. Daqui para frente, a minha vida vai mudar. Em que sentido? Meu, vou viver outra coisa. Meu pai, não vai me deixar continuar viver o que eu vivi esse tempo todo. Não é impossível. vai, vai, tem um novo capítulo, fechou o capítulo, está abrindo um novo capítulo. É aí. Fui com meu pai, feliz da vida. Porque, os meus problemas, porque eu era em internato, porque era um problema com minha mãe, diretamente com minha mãe. Primeiro filho, não cheguei na hora certa, fui no acidente, eu estou pagando até hoje, eu tecido o grão de areia dentro da construção da vida que ela tinha feito para ela quando ela estava, ela me teve quando ela tinha 17 anos de idade. Nossa, eu tenho 17 anos de diferença de idade com minha mãe. E, enfim, E mudou realmente sua vida com seu pai? Teve essa mudança? Então, eu achei. É. Estava feliz da vida. Aí meu pai pegou o negócio e tal, ele pegou uma casa, não, pegou um apartamento no Rui Corto. Aonde é que fica a Rui Corto em Paris. Você já ouviu falar de Butte Montmartre, de Montmartre? Sim. Moulin Rouge, a Place du Tertre, aquele bolo de suspiro que é a basílica do... a basílica do Montmartre, no Sacré-Cœur. Você sabe? A que é mais alta. É, lá, o Sacré-Cœur. Fica muito artista por aqui. Isso, todos os artistas na Place du Tertre, aqui embaixo, a Rui Corto é a rua que sai do Castelo d'Agua. Você sabe que o Castelo d'Agua é a caixa d'água que sempre fica no lugar mais alto. Aí sobe. Então, a caixa d'água de Montmartre, na frente da caixa d'água de Montmartre, tem uma rua assim pequenininha que se chamou e cortou. Meu pai pegou um apartamento lá para morar lá junto comigo. O ar fica recente, né? E está cheio de escadas lá, de uma rua para outra. Você já subiu, você já sabe do que estou falando. e na Rui Corto, em cima da Rui Corto, bem na frente do Castelo d'Água, tem uma escada para descer até a rua de baixo. E embaixo da escada direita, você tem uma escola que se chama La Maîtrise de Montmartre. E o que é a Maîtrise de Montmartre? é a escola internato da Basílica do Sacré-Cœur. Ficava exatamente andando uma quadranada a 50 metros da base da escada até a porta de entrada da metrise da escola e em cima subindo a escada 50 metros na rua da Rui Corto para chegar na porta do prédio do meu pai. Não era nem uma quadra, era uma escada. Meu pai me enfiou lá. Você achou que ia se livrar do internato? Eu que pensava que eu morava com o meu pai. Eu estou morando aqui nessa rua cheia de artistas. O cara me colocou ali. Saí eu no fim de semana para ficar com ele. Quantos anos você estava aí? 15 anos de idade. 15 anos. Meu, me senti traído. Mas você tinha um diálogo com o seu pai de poder reclamar ou aquela época era uma... Porque com o meu pai eu não tinha essa... Eu não podia... Eu não tinha essa... Justamente isso que eu teria gostado e que eu tivesse e nunca teve. Fui muito frustrado com isso porque nunca pude porque não me deixaram. Não que me deixaram me proibir e que minha educação foi tão esquisita, um pouco excluído e tal. e meus pais não tinham essa... Eles tinham diálogo. Então, todos os almoços, festa, de adulto em volta da mesa eu não saía da mesa. Quieto. Ouvindo. Sou ouvindo. Adorava. Ficar na mesa de adulto ouvindo. Por isso que o seu quento é importante saber ouvir. Aprendi dessa forma. Prazer da mesa. Prazer, emoções da culinária. Está vendo? Todo esse... E aí me senti muito traído. Mas muito, muito, muito traído. E aí com 16 anos de idade, um ano depois, antes de renovar, falei, quer saber? Eu vou pegar, como eu falei? Pegar meu destino, colocar aqui. Você mesmo tomar conta. E agora eu vou resolver minha vida. E fui exatamente... Como você faz isso? Como que eu fiz? Saí de casa. E tchau? E tchau. Mas você se despediu? Falou, estou saindo? Não, não saí. Saí, levei minha herança. Qual era a sua herança? A jaqueta de couro, o capacete, as luvas da moto do meu pai que estava embaixo da rua estacionada na rua. Peguei a moto dele e me mandei. O quê? E foi para onde? Casa de... Conhecida, minha idade, mas que... Na França, em Paris, principalmente em Paris, você tem a Chambre de Bande, que é o quarto das empregadas que não ficavam dentro dos apartamentos, mas sim embaixo dos telhados. E muitas famílias... Tipo sótão. Exatamente. E o prédio onde eu moro na Praça da República foi arquitetado... Dessa forma? por o arquiteto francês, o Jacques Pilon. Como que é? É o edifício onde eu estou. No último andar, no décimo segundo andar, é só quartinhos, que era para as empregadas. Que hoje não tem nenhuma empregada que mora, como na França não tem nenhuma empregada. Então esses quartinhos se transformavam em quarto para os filhos que começavam a ficar adolescentes. De uma certa maneira, uma maneira de pegar uma certa dependência. Como tinha amigos que os pais tinham transformado isso com... Então eu ficava ali, e depois eu aprendi uma das coisas que o meu pai sempre me falava. Eu sempre respeito as cabeleireiras e as garçonetes. Eu nunca entendi por que ele me falava isso. Cabeleireira. Quando eu peguei minha dependência, eu entendi. Porque aqueles que lavam os cabelos que eram meninas jovens, que tinham 18 anos, tal, 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 pessoas simples, tal, 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 todas eram, moravam em um apartamento e os dela. Porque na França é comum, você não morava na casa dos pais. Ah, é? Não morava. Completamente diferente da cultura brasileira. É o negócio da família. Mesmo que seja na mesma cidade. A realidade da família francesa e da... Não, você não mora na casa dos seus pais. Você quer sair de lá rapidão e ter sua independência. Então, por exemplo, a atitude que eu teve há 16 anos não era curiosa. Tanto é que, quando eu saí de casa, estava claro para mim e para os meus pais também. O que ia acontecer? Saiu. Beleza, meu amigo? É mesmo? Aqui para frente se cuida da sua vida. Agora é contigo. Não tem mesadinha, não exista isso. O não existia, vou falar isso, não existia. Porque isso era início dos anos 70. Aí, então, primeiro, então, minhas casas eram meus amigos, depois então, garçonete, jovem, de café, de boteca. Você conseguiu um trabalho já? Primeiro o trabalho. Qual? Eu fiz o que que era? Vendedores de frutas e legumes no supermercado Monoprix que fica no Champs-Élysées que existe até hoje. Ô, Leni, qualquer coisa com o sotaque francês fica maravilhoso. Sim, sim. Você fala assim, o meu primeiro emprego foi no supermercado Mambo, no açaí. É uma coisa. Agora, qual foi? Monoprix. Olha só! Monoprix. Mas é um supermercado grande lá? É uma rede? Tradicional. Tipo, você fala o Mambo? É, desse tipo. Não tem nada de chica, não monoprix. Mas ficava no chãozinho. E tá lá até hoje. É mesmo? Tá lá até hoje. Tá lá. O supermercado, o primeiro emprego que eu tenho. Mas aí fui no primeiro emprego. Então, minha vida, não tinha formação profissional. Então, comecei a... Pra sobreviver, né? E aí fui mudando de... Em função... Meu bairro acabou virando aonde eu trabalhava. Dali, eu comecei a fazer amigas que trabalhava virando. E aí eu fiz um amigas que trabalhava na Avenida Grande Armée. Então, Champs-Élysées, uma avenidona de Paris que desemboque ou inicia no Arco de Triomphe, Place de l'Étoile. E daí saem... Monde? Monde? Monde, não. Doze. Doze. Avenidas. Doze avenidas formam uma estrela, por isso que se chama Place de l'Étoile. Da estrela que dizia estrela em francês, em Paris. E tem o Arco de Triomphe, construído pelo Napoleão, que está ali, que é um cartopostal de Paris. Então, na frente do Arco de Triomphe, tem o arco, na frente dele, a avenida maior é o Champs-Élysées. Atrás, exatamente, na continuação, passando por baixo do arco, do outro lado, é a Avenida de la Grande Armée. E lá tinha um cinema de arte e experimentos. Sim. Um cinema mais intelectual, mais mambenga, pequenininho. Pequenininho. E o cara, esse amigo, ele era progestionista. Moleque, tinha uns três anos a mais que eu, virei amigo dele aí no bairro, eu trabalhando, e acabou, já veio o filme. Que ajuda. Eu entrava pela porta para assistir uns filmes, aí eu vi os filmes clássicos, Morte em Veneza, Leni... Mas você é lá da sala de projeção? Da sala de projeção, Leni Brussa, assistindo a de lá, eu acabei pegando e gostando desse... E, na época, a projeção eram dois projetores enormes, com bobinas enormes, que você tinha que pegar, que tinha que pegar, e... colocar, no aparelho, aí passar o filme naquele... naquele... naquele caminhos de engrenagem, de... até passar na frente da luz, e aí colocar isso na bobina de baixo, para, à medida que desenrola de um lado, vai recolhendo do outro. Exato. E passar na frente, aí o filme projetado. Eram dois por quê? É porque, na época, uma bobina, não era um CD que você coloca, aí você ouça todo, não, que nem os vinis, você tinha lado A, lado B, o cinema, a mesma coisa. Uma parte do filme... uma parte numa bobina, a outra parte na outra bobina. Nossa! Como que você sabia que passava de um e do outro, talvez isso daí vai te despertar uma lembrança, você está assistindo o filme, de repente, no meio do filme, você tem... É isso mesmo que eu estou vendo aqui atrás de você? É isso mesmo? Um plugue anal. Quem que trouxe isso, cara? Foi recente. Foi o Gustavo Mendes. Gustavo Mendes. Exatamente. Um poeta, né? Ia, ia... Falando de cinema, né? Pois é. Ia, então você deve ter percebido isso, de repente você está assistindo, aí de repente você vê na tela, no telão aí do cinema, um... um... um triângulo, depois um... uma coisa assim que... uma sujeira que tem um formato geométrico e tal. Era o sinal. O triângulo, para te avisar que você vai ter que, daqui a cinco segundos, você vai ter que passar de uma bobina de um aparelho para o outro. Então você está na cabine, você está... Você sabia a cena, né? Você esperava. Você já estava no outro projetor, né? Ligado. Luz ligada. Pá, pá, pá. Triângulo, cinco segundos. Flum! Duas manetas, tipo... E era assim mesmo o negócio. Era assim mesmo. O movimento era esse mesmo que eu fiz. Tipo trem, aquele negócio de... Exatamente. Flum! E aí, você manda... Nossa! E não tinha... Era isso. Tinha as duas salas. Uma em cima, uma embaixo. Você trabalhou lá, então, também? E aí, eu peguei gosto com esse negócio. O meu amigo, além de assistir, uma vez que eu assisti, ficava à mesa aqueles mesmos filmes. Nas duas salas, até dependendo do horário, era tal filme. Tinha dois títulos, Lenny Bruce, Morte em Veneza, tinha Macanam Cowboy, que vão... Sabe com aquele moleque que tocava o banjo? Uma hora aí, meio sinistro o filme, dois caras americanos que vão no mato, lá nos Estados Unidos, que... Enfim... Ah! Não conheço o filme. Vou lembrar o nome. Esse tipo de filme aí, pá, pá, pá. Então, duas salas. Tinha uma diferença de início de sessão de cinema que tinha o quê? 15 a meia hora. Era o mesmo projecionista que ia de um para outro? Era o mesmo projecionista. Se desse problema no meio do filme, você estava em outra. Apontou no ponto maravilhosamente mágico dessa profissão. Não. Acontecia filmes antigos. Ah, é, né? Películas. Rodando várias e várias vezes. E com bobinas de alumínio um pouco tortas, assim, que quando terminava o filme, você teve que recolocar no início. Então, você tinha uma máquina rombobineuse que recolocava, passava em velocidade grande, né? Sim. Aqueles fenômenos. Então, isso acabava machucar os dentinhos dos filmes. E de vez em quando quebrava o filme. Então, quando quebrava, depois de passar na luz, tudo bem. Tudo bem em termo, né? Porque quando quebrava na luz, é aí que você está assistindo o filme, de repente tem um fogo. É! Está pegando fogo e tal. É o filme lá que projeta o fogo do filme que quebrou e que está ali. Nossa! Você está entendendo? Quando quebra, depois da projeção da luz, o filme quebra, a bobina, ela continua. É um filme que está numa bobina concentrada, é pesado. Mas são quilômetros de filme. Aí você está lá na sala de baixo, lançando o filme, está tudo certo, tá, tá, tá. Bom, eu acho que vou ter que ir na sala de cima para fazer a... A troca. A troca. Que o aparelho já estava armado. Chega, abre a porta... O filme todo embolado? Não. Um mar de filme. O quê? Um mar de filme. de filme, assim... Caramba! E aí, nadando nesse mar de filme para parar o filme e cancelar todas as projeções daquela sala naquele dia, porque era um horror. Não dava para reconstituir o filme, para recolar. Para colar. Para colar o filme. Colar. E aí, porque você tinha que cortar, inclusive, porque era tudo embolado. Cortar com tesoura mesmo. Cortar literalmente. Cortar com tesoura, para poder, né? E aí, olhando, essa cena aí, e aqui está certo. Aí tinha um aparelhinho de alumínio aí com um negócio. Tchum, você cortava, cluc, deixava bem red. Como viola, né? Em determinado lugar do filme, da imagem, tchum, aí mesma coisa, outro lado, tchum, aí se juntava, colocava, colocava uma colinha. Você assistiu o Cinema Paradiso, você se viu naquele filme. Né? Era a realidade. Aí estava colado, aí pegava, tchum, colado, aí. Nossa. Até chegar um nó aí. A sessão acabava, não ia ficar esperando. Várias sessões. Ah, várias, depois aquela tinha que ser cancelada. A sala estava cancelada. Porque não tinha cópia, né? Não tinha várias. Não tinha cópia, porque é um mar de filme. Quando eu falo mar, é um mar, você não tem ideia. O sufoco, você chega... Duas horas de filme, nossa. Uma hora de filme, que fica... Acumulando. Acumulando aí no chão, meio... Toma um, toma. E muito cinema pegar fogo nessa época, né? Por causa do... Com certeza. Com certeza. Mas, como estou te falando, quando quebra depois da luz, não tem fogo. não tem fogo. Eu sou tem mar de filme. Então, eu fui projecionista. Então, tem muitas histórias, assim, dessa profissão. Tudo isso. É mágico. Então, fiz um monte de profissões, assim. E, uma das profissões, que foi essa que me levou para o Brasil, que eu fiz. Então, terminava o cinema, meia-noite, a última sessão, meia-noite, jovem, o que a gente faz? A gente vai na balada. Na balada, na época, era um boate, né? Eu estava no chão de eles, então, eu encontrei, como eu conheci, como eu te falei, virou o meu bairro. Por trabalhar ali, nesse bairro, eu conhecia tudo o bairro, tudo que tinha, de restaurante, Você anda muito a pé lá, né? Só se anda a pé. Então, quando você sai de uma região, você sai de metrô, né? Metrô, né? Aí, e lá embaixo, Champs-Elysées, tem um rompoin, o rompoin de Champs-Elysées, tem uma rua, se chama Jean Mermoz, e lá tinha uma boatezinha pequena que se chamava le Kilt. Kilt é aquele açaí japonês. Escocese, desculpe. Kilt. Então, em cima, eram duas boates, em cima, le Kilt, e embaixo, pequenininha, e embaixo, uma outra boate, mas que do mesmo modo, ele se chamava le Club Ecossais, tudo avec o Kilt. O Kilt é o mais jovem, e o Club Ecossais, mais, um pessoal mais velho, velho, de 30 para cima, né? Muito velho, né? Lá era molecada de 18 até 30, né? Entendi. E aí, eu ia lá no Kilt, toda noite, terminava, fechava o cinema, porque eu fechava o cinema. Fechava mesmo. Passava a chave. Eu ia lá no Kilt. E lá, disco jockey, tocando, acabei virando amigo dele, e ele, como amigo, eu, curioso, comecei a aprender a... Também, a discotecar. Ah, me deixa experimentar. Tá, tá. A entender o que é a profissão do disco jockey. Era disco jockey, na época, não era DJ. Não era DJ, era disco jockey. Ele é DJ, ó. É, eu sou disco jockey, tá vendo? Olha a diferença, ó. Mas eu fiz disco jockey de rádio também. É mesmo? Rádio é disco jockey também. É. Ainda se fala disco jockey? Disque jockey. Ah, é. E uma das grandes diferenças do disco jockey com o DJ é que o disco jockey, ele tinha que ter o feeling pela plateia. É. E ele que dirigia o movimento da plateia que fazia ganhar dinheiro ao dono da casa, dando os momentos de alta temperatura e os momentos calmos. A gente passava slow. Sabe o que é slow? Aquelas músicas que se pegavam. Ah. Que era o momento que as pessoas iam pro bar pra pegar. Aí que ganhava dinheiro. Então tinha que saber administrar isso. Exatamente. Satisfazer a alegria dos clientes e... Você chegou a trabalhar no cinema e depois... Aí meu amigo disse que o disco jockey começou a me ensinar, me mostrar, tal, tal, tal. Virei amigo do dono, Johnny Hollywood, ele se chamava. Johnny? Johnny Hollywood. Hollywood? Honeywood. Ah, Honeywood. Ah, Honeywood. E... 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 Tal, um senhor assim, muito simpático, muito louco, assim, tal. E aí... Tatatá tem um belo dia meio de... Puta de vinho. Amanhã eu não vou poder estar aqui. Eu preciso... pegar... Você quer pegar meu lugar, né? Eu? Nossa! Que esposa! Lógico, mas... Então vamos... Vou chamar o Johnny. Johnny! Aí o cara chamou o Johnny. Johnny, amanhã, tatatá, você libera o Liria para pegar meu lugar? Você já sabe, né, que ele toca. Aí o Johnny olhou, você vai segurar a peteca? Falei, sou provando para ver, né? Então tá bom. Já tinha brincado um pouco lá? Não, ele tinha me ensinado, eu ficava do lado dele, me deixava fazer... Fica a noite inteira sozinho. Colher os... Sabia exatamente onde tudo estava. E era tudo com... Era tudo vinilão. Vinil. Vinilão. E aí... Fui assim, e eu, a partir desse dia, comecei a virar o Ramplassão, o DJ de folga, né? Sim. do... Não sou do Quilt, como do Clube Cossé embaixo. Quando faltava alguém, tinha... Aí eu saí do cinema, fui para o Quilt. Do Quilt, eu fui contratado por uma boate lá em João Lepan, que era do mesmo dono do Johnny, para fazer só a temporada de verão. Tá. Em João Lepan. João Lepan... É Mediterrânea entre Cânia e Nice. Entre a cidade de Cânia e a cidade de Nice. Ah, entendi. Cidade de Festival, 1.200 pessoas na casa do Antônio, se chamava Vum Vum. 1.200 pessoas discotecando? Tranquilo. Aí já estava... Na época não existia mixagem, né? Como que você fazia? Era? Você passava no disco? Não, na mão... Mas não existia essa coisa de passagem de um para a outra, casando, fedendo, fazendo aquela coisa de mixagem. Como que era? Era seco? Era seco. Não tinha branco, mais você encontrava aquele momento que imediatamente no som as pessoas detectavam qual era o som e o ritmo que você ia colocar. E você colocava de tudo. Rock, Rolling Stone, Satisfaction. Aí Satisfaction era folhido. Era... Pista cheia. Exatamente. E aí o disco, o disco music, era em 1900... Aí era em 1977. Ah, era Abba. Era o início do disco. Fernandes, o Serone, o baterista. Enfim, era chique. Era tudo isso. Reggae, Dillinger. Era... Bob Marley, evidentemente. Enfim, você tinha momentos ao longo da noite... E aí você já estava ganhando uma grana melhor. Não, ganhando uma grana melhor. Não, claro, cada profissão de vendedor de frutas de legumes, porque... Mas não era monstruoso. Não era outra. Mas... Era... Era... E o reconhecimento. Cada vez melhor. Um divendedor de frutas de legumes, projetor de cinema. Substituiu o cara. E agora... O universo de DJ. Bom, fui para o Jean-Lepin como o DJ residente da temporada. Sensacional. Aí, voltei para Paris, e tal. Aí fui, um ano depois, fui para Saint-Tropez. Está vendo? Já mudou o patamar. Sempre me direi, temporada de Saint-Tropez. E lá, no Pijonier, se chamava a boate, perto da praça principal que se chama La Ponche. eu tocando lá um dono de uma casa noturna em Frankfurt. Na Alemanha, me tocou, me ouvi tocar. Olha só que loucura. A minha simpatia. Só que eu finge que eu seja simpático, né? E as pessoas acreditam, né? Embarca nessa. Embarca nessa. E aí, ele me ouviu, simpatizou comigo, falou, eu falava um pouquinho de alemão, porque eu tinha aprendido um pouco na escola. Na escola, a gente aprendia duas linhas. A primeira linha estrangeira era o inglês e a segunda linha estrangeira eu escolhi alemão e espanhol. Você foi para ele? Eu fui. Meu pai me obrigava a ser geral porque meu avô, o pai dele, era violonista, maestro mesmo e tal e adorava a cultura alemã. não a Alemanha guerreira, mas a cultura alemã. Então, você se virava... Ele considerava a língua alemã com os grandes escritórios, grandes músicas, muito mais consistente. Entendi. É importante, sem desmerecer o espanhol, mais que o espanhol. Então, por isso que eu aprendi o alemão. Não que eu falava... Mas você se virava no alemão. Mas, para fazer um fingir bem, funcionava. E aí, o alemão, o Gert Schuller, que era um piloto de rali alemão. Nossa! E que montou em Frankfurt. Mas ele estava em Centrope. Ele me encontrou, eu tocando, gostou, simpatizou. Não, você devia encontrar todo tipo de pessoa lá, né? Todo tipo. Ele falou, eu quero te levar na Alemanha e eu tenho uma boate lá. Falei, claro, em Frankfurt. Claro. Qual era a boate? E aonde? A boate se chamava Doyen Grey. Ficava na cidade de Frankfurt, embaixo do aeroporto de Frankfurt. Aquele aeroporto internacional. Sim. E era uma boate gigantesca. Eu estou falando, e tem com certeza pessoas que Doyen Grey. No aeroporto. Doyen Grey. E gigantesca. Que era uma réplica quase exata da boate na moda em Nova York. que se chamava o Fifty-Four. Ah, famosíssima. A cópia do Fifty-Four. E o Gert Schuller trouxe numa sua parte visual e ambiental do Fifty-Four, como ele trouxe também a técnica de IC DJ. Ah, e lá já era diferente, então? Foi o início da mixagem. Do casamento de uma música com a outra, criando uma continuidade. Você pegou essa transição, então? Eu peguei essa transição que aconteceu na Europa, nesta casa, no Doyen Grey. Aí eu passei oito meses lá na Alemanha, no Doyen Grey. Muito louco. muito louco. Que época que... Nossa! 1976, 1977. Você com 18 já? Tinha acabado de fazer, já comecei a trabalhar na noite de Família Legal com 17. Nossa! Nem poderia, né? Ou poderia? Não, claro que não, 18 anos, maior de idade. Em Frankfurt, você estava com 19, então? Aonde? em Frankfurt. Aí eu já estava com 18 para 19. 18 para 19. Aí, eu me absorvi toda essa técnica. Toda a cultura. Me impregnei toda essa técnica de mixar. Fiquei oito meses, oito meses. Depois voltei para Paris. Passei numa audição de DJ de uma casa que abri do Patrick Leroy, grande homem da noite de Paris. Aí eu fui lá com minhas fitas, né? Fita de rolo, né? Aí já era a fitinha. Fita de rolo. O que? É uma... É, fita de rolo. Tinha cassete, mas a qualidade não era boa. Então, fita de rolo. Fita de rolo. Fita de rolo. Fita de rolo. Brasileiro, brasileiro carioca chamado Ricardo Amaral. Ah, o dono da noite. O dono da noite, carioca, que também. Ele abriu uma casa. É, o cara esperto. No final de 77, fechou uma casa de revue chamada internacionalmente pelo seu nome, Lido. Lido. O Lido era uma casa de mulher, o Francho Pancã, católico, que ficava no número 78 do Champs-Elysées e que fechou porque todo esse complexo ia sofrer de uma obra para transformar numa galeria que existe hoje que se chama La Galerie du Lido de Champs-Elysées. No Champs-Elysées, no número 78. E então o Lido saiu, fui montar seu Lido em outro lugar, mas deixou toda a parafina, toda a estrutura do Lido. E ficou vazio até autorização teta, tal, esperto em Casa Amaral, soube disso, fui lá dois anos para começar a obra. Eu pego esse espaço por dois anos e conseguiu. Ah, ele sabia já que ia perder aquilo daqui dois anos? Eu sabia. E fui uma jogada de mestre. Ele revolucionou a noite de Paris. Quer dizer, ele veio me fazer sombra. Caramba. Só que no Lido tinha uns parques gigantescos para as bailarinas hidráulicas que subiam, deschiam. Ele encheu de bailarinas, bailarinas carioca. Plumas, um DJ brasileiro carioca chamado Ricardo Lamonnier que tinha toda a técnica americana do 54. Ah, eu fui o primeiro DJ parisense a saber tocar. O primeiro foi o melhor DJ de Paris naquela época. Um curto tempo porque o Ricardo me colocou o Ricardo Lamonnier. Como chamava a casa que ele montou lá? Le 78 porque 1978 ou 78 porque era 1978 no número 78 do Avenida de Saint-Élysée. Olha só a coincidência. Não, coincidência ele juntou e chamou de 78. E aí o cara entrando no meu território e fechando aí os dois pênis fazendo som e o profissional falei eu tenho que saber o que é esse infernão que o cara construiu. Aí eu ia lá profissional eu ia lá para ouvir o Ricardo Lamonnier tocar e eu acabei conhecer toda essa turma de brasileiros muito louca me adotaram e durante um ano eu nadei nessas brasileiras essas mulatas maravilhosas enfim quer dizer o encanto você apaixonou? me apaixonei por esse povo mas tinha uma coisa brasileira no cara que discotecava tinha alguma piada? quando chegava toda aquela turma de plumas aí mandava o samba pau não tinha nada de mixada e era e quem e o palco? era a nata de Paris mas quando eu falo nata é a nata de Paris e a si gigantesca só a nata teve duas casas que fizeram história em Paris Le Palais que ainda existia mas que tinha perdido a sua fase entendi que era um teatro antigo mas que chegou foi fenomenal e o 78 e só uma nata bonito e forte e então um ano aí com essa turma toda minhas namoradas todas brasileiras já falando um pouquinho de português nada 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 meu amigo nada é só no olhar é só no olhar não eu o francês eles tinham que falar francês enfim bom se virava a gente se virava quando a gente queria ser entendido e compreendido a gente claro claro aí um ano depois eu tinha que tirar mil meses de férias como tudo bom trabalhador claro um mês de férias por ano então eu falei vou pra onde e assim que eu paguei comprei minha primeira passagem de viagem internacional pra passar um mês de férias no Brasil aonde? Rio de Janeiro não falava uma palavra de português não conheci ninguém nossa comprei a primeira única camisa de manga curta que eu tinha comprado na minha vida pra mim manga curta não usava eu comprei bom vou num país tropical praia você não tinha uma camiseta de manga curta? camiseta camiseta é uma coisa moderna ninguém andava de camiseta não andava de camiseta? claro que não meu amigo é camisa e aí quando tava muito calor dobrava assim caramba camiseta é uma coisa moderna que nem tênis eu não usava tênis tênis eu usava tênis pra fazer esporte é mesmo tênis era essa minha ideia moderna de usar tênis eu sou velho nossa tênis não se usava era mico você sair na rua com tênis pra balada não ia não ia de tênis mas nunca você era proibido de entrar na casa calça jeans ainda dependendo da casa tá dependendo da casa dependendo da sua cara vacina ou não era assim era assim mas enfim mas você vem no verão pra cá? claro dezembro dezembro nossa 15 de dezembro em 1979 desembarca no Rio de Janeiro Rio de Janeiro sem conhecer ninguém ninguém mas você não tinha feito amigos? não tinha contato? mas estavam lá ah estavam lá cariocas você sabe como que é carioca é passa lá vamos começar você falou não sou eu não sou eu também mas é os caras vão combinar? vamos mas nunca combino então eu cheguei maravilha e dessa viagem nunca mais voltei você não voltou? fiquei direto apaixonou? apaixonei mas você ficou onde? pela praia primeiro eu cheguei no hotel mas rapidamente eu fiz amigos na praia que não eram brasileiros que fui o meu primeiro amigo no Brasil que era francês que estava na praia com a mulher dele com as duas filhotinhas dele pequenininho quando eu passei eu ia na praia de sapato o que? apoiador o gringo o gringo os caras falaram é gringo não estava escrito aqui gringo não precisava sapato você era mais brancão? não eu sou eu sou eu sou eu sou moro de oriental eu sou branco aquele branco cara de branco turista não eu sou um branco um pouco sujo assim que nem eu é latino latino aí tal não falava ninguém não falava uma palavra não sei obrigador por favor aprendi o por favor enfim tal só isso e eu passo na praia eu ouço essa família falando francês já aí parei virou meu primeiro amigo que era eram moradores ou eram turistas ele era vice-consul da França no Rio de Janeiro olha só e ele que fez com que depois de três meses então primeiro rapidamente ele me tirou do hotel ele tinha vice-consul da França ele tinha um belo apartamento no Rio de Janeiro na Vera Souto tinha esses apartamentos grandões aí da Vera Souto tem o quarto de empregado o empregado não ficava na casa então o quarto era vazio fica ali aí fiquei no quarto de empregado do apartamento do Patrick na Vera Souto então saí do hotel já economizei dinheiro e aquele dinheiro que eu tinha separado pra passar um mês de férias ainda mais nessa época os francos dava pra esticar eles esticar então um mês dois meses três meses até o momento que não dá mais pra esticar e aí? e aí? essa senhora não respeita putz Patrick quero ficar aqui aí você vai me perguntar mas por que você quis ficar no Brasil? eu adivinha na sua cabeça exatamente eu já pensava mulher não é? praia praia não foi? mulheres clima não foi o clima não foi então o que que foi que te fez ficar no Brasil? comida não o que? vocês é? brasileiros você sentiu diferença? o jeito brasileiro de encarar a vida ah de viver no cotidiano um contraste fenomenal abissais com a rigideza a frieza dado é daquilo que eu tinha vivido durante os meus anos é mesmo? é tão diferente assim? como que? a comunicação se tocar falar sempre pra cima independentemente da adversidade resolve o problema de uma forma por mais triste que seja feliz essa convivialidade eu falei meu é diferente quando eu descobri isso eu falei meu eu acho que eu sou assim eu não estou descobrindo que eu sou eu que eu quero com certeza da minha vida é isso sempre foi isso é isso caramba e foram vocês o jeito de viver brasileiro vocês brasileiros e o único no mundo você tem que saber que o jeito brasileiro você era introvertido ou não? é eu acabei botar pra fora essa a partir do momento que eu saí de casa ah entendi você começou a sobrevivência é isso tudo contando tudo isso pra chegar daquela primeira pergunta que você me fez eu devia mas o que que te levou a ser cozinheiro é e então essa extra esse lado extrovertido né meu eu comecei a descobrir só quando saiu de casa só saiu de casa e se exacerbou de forma fenomenal uma vez que eu decidi ficar no Brasil e que eu vivi no Brasil e faz 42 anos que eu estou de férias 42 que está aqui e o que é e o que é e o que é interessante é o negócio essa primeira pergunta eu devia mais então mas como que você está no mundo da culinária chegando aqui quando eu saí com 16 anos da casa do meu pai eu estava impregnado de cozinhar sabia cozinhar e meu pai afinal das contas ele fez com que essa filosofia de família por mais que a gente não gostava de cozinhar com ele pelos momentos não agradáveis a gente acabou se impregnar dessa filosofia de família e adquirimos essa 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 complicidade né com o universo da cozinha em cozinhar como se virar eu adquiri isso assim quando eu fazei de casa eu descobri a magia de saber cozinhar eu que ficava com inveja daquele garoto branquinho com o cabelo que nem ele assim que ficava na praia com a fogueira tocando no violão que todas as meninas ficavam eu descobri que eu sabendo cozinhar no grupo eu era diferente você ganhava um não é que eu ganhava um eu era o cara porque mexe com a emoção a mais intensa do seu que é o prazer da boca e então comecei a descobrir isso essa magia essa esse poder vamos chamar isso de poder é mas menina eu deixava ele só dando comidinha pra ele e ainda falam que a mulher pega o cara pela boca não é o contrário é verdadeiro também e aí descobri isso e meu instinto de sobrevivência me fez detectar isso que eu cultivei desde moleque voltou e aí então eu sabia cozinhar muito bem pra dois pra dez pra trinta um prato só como assim fazendo um prato só fazer um um prato pra todo mundo entendi não sabia fazer numa mesa de um restaurante quatro pessoas os quatro que era uma coisa diferente e consegui cozinhar aquilo pelos quatro que chegam na mesma hora essa realidade eu não sabia agora essa magia de saber culinário de saber cozinhar tudo essa é minha herança eu pratiquei durante todos esses anos a partir de 16 anos de vida e com sucesso e isso justamente me colocou num patamar muito assim de todos os outros nos grupos é então mas aí você descobriu uma coisa que você já gostava uma coisa lá de trás e que ainda te fazia especial no grupo com certeza e aí então eu sabia que eu sempre soube e impregnado essa filosofia disso pra mim que aí fui nessa hora nesse momento que eu descobri que eu tinha me impregnado isso logo no começo aqui no Brasil já não no Brasil eu não cozinha ah é? demorou? muita calma ah tá aí cheguei no Brasil no Brasil comecei aí depois de três meses em São Rio de Janeiro meu amigo aí me falou aí eu falei cara então eu sabia cozinhar mas não como profissional entendi e adquirindo uma tendo um conhecimento da cozinha tradicional da família francesa que é uma coisa que é a essência a base da alta gastronomia francesa porque a alta gastronomia francesa vem da sofisticação da sofisticação da comida de casa um simples bife com batata frita na casa não é simplesmente um bife primeiro a batata frita tem que saber fazer exatamente e toda a família tem uma receita de molho que o molho da minha família é melhor que da sua família ah é? que é passado de pai por isso que eu fiz um restaurante que só tem bife com batata frita com o molho da minha tia que é a irmã do meu pai e que tá arrebentando que quando eu abria toda a empresa você não pode fazer isso a sua história não lhe autoriza a fazer um bife com batata frita vai ser um fracasso você acha que as mulheres comem batata frita? você acha que elas comem carne? acho acho 14 anos atrás é o outro do Olivier que tá lá e que eu não tenho mais cliente lá eu tenho é viciado os caras que passou de uma categoria pra outra porque vicia então esse molho de família então essa essa cozinha é a essência da cozinha francesa cozinha da casa do cotidiano da família francesa muito bem chegue no Brasil tá o Patrick o cantinho tá acabando não dá pra esticar eu tenho que fazer eu não tenho profissão suficientemente consistente pra tapar na porta pra pedir pra trabalhar eu não falo a língua e eu não vou falar a terceira aí porque eu sei eu sei não vou vender meu corpo é isso não não é isso ah não o que não tá eu não sacou eu não entendi não justamente era pra não entender mas não é por esse caminhão tá bom então não tem profissão não vou ter mais dinheiro e não fala ali o que que eu posso fazer aí meu amigo já decidido a ficar aqui eu já tinha me olhado no espelho me colocando a realidade na frente é aqui que eu quero ficar e nada te prendia na França também não não tinha um relacionamento 20 anos eu tinha 20 anos de idade 20 anos você pode tudo quando você tem 20 anos exatamente como eu sou aventureiro até hoje então Patrick o que eu posso fazer bom olha trabalhar olha eu tenho um conhecido francês que mora em São Paulo o nome dele é Pascal Balan se ele está ouvindo a gente vai lembrar é graças a você Pascal Pascal Balan francês fotógrafo de moda em São Paulo fotógrafo de moda como assim ele faz foto de modelo de tal tal ele trabalha com uma mulher aí Regina Guerreiro que trabalha na moda na vogue e tal por que você não faz modelo aí eu olhei para ele modelo eu aí bota preconceito bota tá louco velho o francês tá louco velho como seria tá louco em velho tá louco velho em francês não que que você bebeu é é coloca os preconceitos de lado e vê a realidade vem ao dinheiro para fazer essa profissão você não precisa falar é verdade argumento argumento bom não o argumento é aí eu olhei para ele aí bom liga para ele pergunto se ele pode me ajudar nesse sentido e vamos tentar se me dá se essa profissão me dá suficiente para eu comer e me dá o tempo de aprender a falar português por que não é vamos embora o último dinheirinho que eu tenho eu comprei uma passagem de ônibus de ônibus que não era nem leito convencional para pegar leito e fui para a Sampa veio para cá ele morava com a mulher dele a Mercedes uma uma chilena origem de origem indígena chilena Mercedes gente boa louca uma louca mas muita gente boa quando eu toquei na porta ele morava numa casinha de esquina que ficava que fica porque a casinha está lá não é mais casa para eles morarem uma galeria de arte que fica na Gabriela Monterrey da Silva esquina com a João Moura essa é a casinha da esquina eu cheguei apertei aí veio a Mercedes bem cara de chilena indígena louca Oi tudo bem eu sou Olivier veio do Rio Pascal tá aqui tá 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 tinha um Fusca Beige estacionado na frente e me saiu Pascal com umas malas de fotógrafo tripé tal ah você me ajude coloca isso no carro aí vem me ajudar você vem comigo aí você vai me fazer você vai trabalhar você vai me ajudar para fazer as fotografias inclusive vou fazer ah quer saber vou fazer uma foto aqui agora com umas modelas a gente vai me fala de marginal não sei o que é marginal não falei de chegar ah ah eu me encontrei de repente dentro do Fusca e no Compasca até um pilar de ponte de da marginal sim que embaixo tem aquele matinho né do lado da marginal é não na marginal não tem as vias da marginal sim sim uns como que a gente chama uns negócios de erva aí porque tem o pé da ponte do viaduto então por lá na beira do Rio Tietê ou do Rio Pinheiro melhor do Rio Pinheiro nesse ao lado desse pilastro de ponte com duas mulheres de um lado duas mulheres do outro minha primeira foto de moda já foi direto para direto chegando ele me colocou ele me colocou tal era anúncio minha primeira fotografia de moda no primeiro dia do mês de dia eu ia chegar em São Paulo fui para um anúncio não teve aprovação nada teste ele me colocou fotógrafo na época era o dia o cara mandava mandava me colocou primeira foto de moda era o anúncio para Iodice Iodice marca que não existe a Marginal acho que não existe não existe quem é muitos conhecem lembra Iodice fui a duas mulheres na Marginal com o Marginal Pinheiro muito bem fui o início de uma profissão nova e fiquei até 84 aqui no Brasil trabalhando direto nunca mais voltei para a França francês solteiro modelo de sucesso foi maravilhoso nossa imagino imagina isso foram os quatro anos que fizeram você sabe na vida a gente tem duas famílias a família entenda quando nós nascemos que ao longo da vida a gente administra é e a família que a gente constrói que é o tecido de amigos que a gente escolhe e esses quatro anos fui a tecelagem desse pano desse tecido dessa família e esses quatro anos foram decisivos para eu ter chegado francês em 79 e hoje te jogar na cara hoje eu sou brasileiro de origem francesa olha só você está entendendo foi sensacional e aí foi o início e aí a comida profissional aconteceu não mas só sobre você modelou assim e ganhou dinheiro com isso bastante dinheiro eu virei porque aí uma hora eu voltei para a França por causa de uma namorada brasileira casada lá não aqui aqui casada então nunca pude passar uma noite com ela era mudera também e aí ela foi contratada por uma agência de Paris em 1984 e fui a oportunidade para ir voltar vou com ela assim o tempo que ela ficar em Paris pelo menos vou passar algumas noites com ela já que eu estava apaixonado e ela também e então é assim que eu fui e aí vou aproveitar para ver se aquilo que o Brasil me dê essa oportunidade que o Brasil me dê de ser o modelo a primeira campanha Calvin Klein do Brasil eu fiz o modelo fiz fotógrafo trípoli caramba eu cheguei no Brasil sem nada quando eu voltei em 1984 para seguir essa namorada eu estava com um cara de Claudia Moda lá em Fortaleza com Serapião com não sei quem lá editorial enfim assim para o som de moda então cheguei lá em Paris cheguei em uma agência coloquei tudo isso dá para ser modelo aqui vamos tentar na meca da moda de hoje em minha cidade na minha cidade do meu país vamos ver eu virei um dos cinco maiores modelos masculinos do mundo a campanha Calvin Klein que eu fiz no Brasil em 84 com Trípoli eu acabei ser o modelo da campanha Calvin Klein internacional com Bruce Weber na Califórnia e junto com a Luisa Brunet rodando pelados na grama fotografando não teve nada não teve nada mas essa cena mas essa cena teve teve os dois rolando pelados qual praia? foi aqui? não não lá na Califórnia na Califórnia do lado de Los Angeles não vai voltar putz aí você me pegou não tudo bem você foi muito rápido já já volto mas tudo bem mas o fantástico é que você não planejou nada disso e de repente meu amigo isso é um grande um dos grandes aliás você não planejou nada antes também né? foi acontecendo a grande gratidão que eu tenho da vida eu acredito muito até hoje acredito Santa Bárbara a praia ah tá Santa Mônica ou Santa Bárbara? não Santa Bárbara Santa Bárbara Santa Bárbara eu acredito muito 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 no destino de ter alguma coisa preparada? o destino muitas vezes a gente traduz a explicação a definição que a gente tem que a gente dá o destino é algo que acontece que você não administra que não administrou e que acontece assim do nada é e aí eu olho pra você e digo nossa se deu bem se deu bem eu detesto ninguém se dá bem essa palavra a sorte não faz parte da minha realidade eu não acredito na sorte a palavra a sorte como a gente tem costume de colocar eu acredito na sorte numa só condição situação e quando o mal o terror o negativo não fui até o fim aí eu considero eu consigo aplicar a palavra sorte quando a mal sorte não fui até o final se não no decorrer da vida o que acontece eu não acredito na sorte você se deu bem significa a sorte que te deu você tem eu não acredito nisso eu acredito no destino e o destino nós temos o controle nós criamos as hoje criamos as oportunidades para amanhã todo dia a gente planta sem saber exato a gente planta essas sementes todo dia por uma palavra pela nossa atitude pela nossa maneira de viver e de justamente fazer com que algo que você fez hoje é a coerência ou a incoerência que você fez hoje sem saber vai fazer brotar lá na frente faz todo sentido não faz todo sentido é a vida eu sou a prova disso você falou você não planejou nada não no papel não peguei um dinheiro vou fazer isso vou fazer isso é relacionamento é vivência é instinto de sobrevivência é atitude o primeiro restaurante que eu abri na minha vida fui aqui no Brasil em 1989 depois da profissão de modelo que eu fiz nove anos no mundo inteiro voltei para o Brasil meu pai faleceu não herdei nada porque só tinha dívida eu tive que assinar um documento no cartório para recusar se não herdava também das dívidas entendi então 89 você quer herdar não obrigado aí voltei para o Brasil ir aí de forma realmente definitiva e quanto tempo lá nesse período na Europa 84 a 89 tá e mas sempre no Brasil inclusive olha coisas da vida sabe qual era o meu apelido no universo da moda internacional Janivert Calvin Klein mas o próprio conhecia todos ah conheciam todos todos pessoalmente meu apelido era tá sentado o brasileiro o que meu Deus o francês era o brasileiro o brasileiro vocês acreditam nisso que doideira olha o brasileiro lá e os modeiros da época a primeira turma de brasileiros que viajaram justamente nessa viagem com essa minha namorada era Silvia Fábio Vitor Fasano ah é é nossa e você e no mercado eu que era conhecido meu apelido era meu apelido o brasileiro o brasileiro não era o ele era o brasileiro ligava pra agência glamour em Paris você acabou gostando também do trabalho foi maravilhoso aprendi muitas coisas inclusive aprendi de comunicação eu entendi a arte de comunicar uma ideia você está entendendo a partir de como você no mundo da moda o que é a publicidade o que é é passar mensagem exato eu não sou morto tenho uma cabeça instinto de sobrevivência curioso eu estou no universo não estou aqui de passagem eu me enriqueço ao máximo que eu posso tudo que essa vivência pode me trazer pra me fazer crescer e se hoje eu tenho esse dom de ser um contador de história de contar história de construir de criar conceitos improváveis impossíveis e conseguir fazer com que seja compreendido e atrativo é graças a esse perigo na moda abri um restaurante de bife com batata frita mas antes disso num país latino e de raiz cultural cristão aonde o simbolismo do pão é profundamente fincado e aonde sou-se como pãozinho francês quando a minha mãe eu sou a terceira geração de padeiro da minha família minha mãe tem 76 anos de idade há 48 anos atrás casou com um canguru fui lá pra Austrália em Sidney e montou a primeira padaria a primeira padaria francesa era a segunda geração de padeira na família o primeiro padeiro da família era o meu tia avó tio dela que plantava e plantava pêssego e tal perto de Bordeaux aonde tinha esse seminário aonde eu estava era SETI que antes de ser abó ele era padeiro no vilarejo da igreja e nas férias em julho que lá as férias julho e agosto na Europa meus pais acordavam me amanhã às cinco e meia da manhã pra gente ir lá na padaria do meu tia avó para checar as baguetes pra ver se elas estavam no ponto pra ir pro forno então tá na família do lado da minha mãe e então quando eu decidi fazer a primeira padaria de tipo isso daí em 1994 89 quando eu voltei meu pai faleceu já tinha feito tudo que dava pra fazer no universo no mundo da moda no mundo inteiro eu sabia que eu cheguei no ápice sabia que aí ia começar eu não queria essa descida entendi a morte do meu pai me ajudou nisso é agora vou largar agora que sabe uma coisa quando você sobe 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 você começa a descer e que foi maravilhoso pra subir você desce e nem casamento sabe como é que é você encontra você se apaixona você se casa você vive anos maravilhoso sobe 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 chega uma hora chegou no momento aí tem que ter muita personalidade muita força de vontade muito respeito o que hoje hoje em dia a gente tem cada vez menos que a gente é muito egoísta e quando você chega em vez de justamente colocar à frente essas qualidades essa força de querer ficar não destruindo o que construiu mas segurar e passar essa fase você divórcio e no divórcio na hora do divórcio você viveu sete dez vinte anos com a sua esposa o vice-versa na hora da desfile com esse divórcio o que que sobra desses anos só a tristeza a alegria esqueceu os momentos mágicos a paixão a maravilha que você viver com seu parceiro sumiu o que sobra é a tristeza eu não queria viver isso com essa profissão então 89 foi um ano que cortei como eu falo a morte do meu pai aqui é uma tristeza me ajudou a tomar essa decisão e aí falei vou voltar para o Brasil vou fazer o que no Brasil? sonho de gringo encontrar uma colher de chá de paraíso em alguma praia do litoral brasileiro essa colher de colher de café de paraíso em qual lugar do litoral brasileiro? voltei para o Brasil paralelamente a profissão de modelo eu tinha montado uma oficina de restauração em um showroom de carros antigos sempre adorei carros antigos desde moleque aqui em São Paulo? não em Paris em Paris em Paris dias seis e meia da manhã para pegar o metrô para ir trabalhar e terminar as 18 horas pegar o metrô você tem uma liberdade bem maior ganhando um dinheiro suficiente para viver bem e de repente ter um tempo ansioso para de repente realizar alguma coisa eu sou um cara que constrói eu não consigo me acomodar sou inquieto eu estou sempre em atividade preservar as juventudes a gente sabe você tem 41 anos a gente sabe é 59 fera boa de matemático 59 62 anos 62 anos é pois é aí eu sou inquieto eu tenho a necessidade de construir alguma coisa eu gosto de construir e aí transformei uma pação aproveitei a profissão de modelo que me fazia viajar para o mundo inteiro eu sou um fuçador eu adoro fuçar eu adoro minha casa onde eu moro o que tem dentro da minha casa não tem nada novo é tudo é tudo coisa ao longo do transformado não o que? o original? você pega exatamente eu te falei eu gosto de pessoas objetos e de lugares que quando estou em contato me conte histórias também é relógio é meu relógio não é um Rolex é um não sei o que não é um relógio simples você vê esse relógio de metal de fé dos anos 60 ele tem uma história você olha para ele ele tem personalidade ele tem história você está entendendo? entendi é história não é dinheiro inclusive um coisa mais simples mais história entendeu? aí gringo o que eu vou fazer? você cozinhar o sogrinho praia eu vou montar uma posada em alguma colher de chá de paraíso em algum lugar do outro cheguei em São Paulo cumpri uma rural 62 aí quando meu pai morreu eu fui em 89 tinha teve uma crise na bolsa de Nova York de 89 janeiro de 89 e os carros antigos que não eram carros eram carros antigos mesmo europeus eu tinha um cliente inclusive que era dono de agência em Tóquio que me contratou como modelo pra trabalhar em Tóquio virei amigo dele ele sabia da minha garagem de minha oficina de carros antigos e ele montou em Tóquio um show uma loja de carros antigos europeus e quem que abastecia ele era eu e então e na época os japoneses eram os chineses de hoje a grana tava lá e mais em 89 então crise de Nova York e um carro que valia 100 dia 29 de dezembro dia 3 de janeiro 89 valia 10 imobiliária ar quebrou coisa não fui 89 sabe que janeiro de 89 fui violento aí meu sócio que era um cara amigo meu dia de internato apaixonado por causa antiga eu falei o Jorge vou eu vendo vendi por bananas tudo a gente quer dizer quis me liberar eu não tenho eu não tenho quando eu tomo uma decisão quando eu quero alguma coisa eu não fico pechichando tal eu quero fazer é meu não tô devendo nada a ninguém Jorge o que você me dá tá ótimo era ótimo pra eu poder me livrar e poder fechar um capítulo e abrir um novo voltar pro Brasil e fazer esse sonho de gringo vou abrir uma posada tá 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 fica na praia com os dedos dos pés abertos sabe não é sonho não é só sonho de gringo não eu cheguei em São Paulo comprei uma Rural 68 que eu fui buscar lá em Campoerê sabe onde é Campoerê 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 aonde o vento pega a curva extremo oeste de Santa Catarina nossa fui até lá comprei a Rural trouxe pra São Paulo dei uma reformada nela peguei a estrada a BR até Amadeus sul do Espírito Santo e Amadeus saí da estrada praia mas na louca ou você pesquisou onde você ia você foi indo saí da estrada me enfia na praia falei desce a praia e não saí nunca mais só subindo só saí da praia quando tinha um rio sem balsa mas quando eu falo balsa não tô falando da balsa de motor balsa tipo jangada tipo rador de la medusa é com o cara com o bastão aí e tem foto aqui que mostra depois é mesmo tem com a Rural nossa aventura e a Rural verde e branca sim e quando tinha uma pedra que tinha que contornar então aí voltava pra contornar e voltar pra praia três meses e meio de viagem dormia na Rural ali mesmo o Antônio em vilarejo nossa mas insignificante a procura da praia perfeita descobrindo eu passei eu passei espelho espelho das maravilhas toda aquela região até tranquilo nada mas quando eu falo nada tinha uma casa até a não ser talvez uma casinha de caboclo só tinha isso nossa mas por exemplo quando eu passei espelho puta mágico mágico praia de trancos mágico eu falei pô tô no início da viagem se tá bonita assim agora imagina lá em cima continuou vamos continuar três meses e meio de viagem maravilhoso quantas aventuras você não tem pô imagina ideias bom chega uma hora parando aqui parando ali chega uma hora tem que parar de vez já que parei e gerei guacuara vilarejo de caissara indígenas dunas de praia ponto não tinha energia a água era um poço d'água de corda era isso gerico guacuara era isso e você decidiu que era cheguei lá e virei guacuara ali é aqui trouxe comprei um pedacinho e aí grande experiência de vida quando você chega num lugar como esse de passagem quer dizer turista é o nativo claro claro quando você volta depois para a cidade para São Paulo nossa eu vou para giri guacuara o nativo que pessoa maravilhosa que gente boa olha que riqueza me apaixonei pelos nativos não é um 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 uns relatos de viagem que você já ouviu claro mas é verdade isso é maravilhoso como turista mas quando você é turista que de repente você compra um pedaço primeiro você é um turista que fica um pouco mais tempo que os outros já começa a mudar um pouquinho a relação aí quando você compra um pedaço de praia do nativo que é exatamente isso que eu fiz comprei um pedaço de praia embaixo da rua do forró que existe até hoje à esquerda primeiro bar de praia foi o alô comprei esse pedacinho e aí construí a compra muda a relação com o nativo comprou e começa a construir aí uma terceira fase de relação eu estou construindo uma casa quando descobre quando ele descobre que essa casa que se ia morar é um negócio quarta fase de relação lá não tem polícia não tem lei não tem nada que dizer para fazer tudo isso e continuar vivo o que? nesse nível? meu amigo estamos no Brasil nossa essa é a realidade da vida e não tem nada de diferente em nenhum outro lugar do mundo dentro de uma realidade dessa não tem polícia não tem nada o que que é a lei? a lei do ser humano e das atitudes saber se colocar isso eu aprendi desde pequeno e internado um dentro de uma sociedade que seja a sociedade o que seja uma micro sociedade os instintos e as regras que a gente chama os códigos são os mesmos aí construí fiz abrir meu negócio um dia no final da construção eu dormi na obra nesse lugar que não era uma posada era o meu primeiro bar restaurante porque a Mufuf e a realidade de Jericoacoar não tinha nada de Jericoacoar comprava em Fortaleza descarregava os tijolões de Joc e comia rural entuchava de Joc você mesmo trazendo tudo tem mão pra isso tem perna pra isso tem cabeça pra isso e então trazia e acontecia com os locais que construia comigo contratava pra isso e eu mão na massa também construia junto com eles não tinha arquitetos arquiteto era eu é o caso eu sei que eu quero tem que ser prático aí qual é o telhado aqui é carnaú folha de carnaú folha de carnaú charmosiço eu lá no telhado colocando as folhas ele pega até eu normal e vocês estavam dormindo lá também e dormia lá era minha casa eu dormia lá um primeiro dia acorda cinco da manhã porque você acorda cedo me acorda pum com mais de uma meia dúzia de pescadores locais lá esperando acordar com o facão desta mão na mão aí quando você sai assim que você tem esse tipo de visão de encontro matinais acordando ainda acordando estou sonhando é pesadeiro ainda não é real vai brigar não vai abaixar as calças também não você está entendendo atitude como que você faz para sobreviver sem criar conflito sem alimentar conflito sem se deixar levar por emoções mas também não se entregando claro porque ninguém a covardia não paga ao contrário mata você está entendendo não não pode porque tá 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 isso se chama pacificação é covardia ter que enfrentar os problemas enfrentar os problemas não significa brigar porque mata também atitude então teve atitude desde o início atitude eu não mudei qual que era o problema com eles de você estar tomando o lugar deles é isso? você sabe a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje de uma forma muito exacerbada que é aproveitar uma palavra uma coisa e aí se distorpa isso daí vira uma coisa enorme uma coisa uma mentira vira uma verdade vira uma coisa enorme não é uma realidade da vida atual é amplifiada pelas redes sociais mas isso daí é a essência do ser humano quando você é um grão de areia os detratores que justamente as pessoas que a inveja que sinta inveja de você então tinha um problema foi um problema o meio ambiente era o início da entrada do meio ambiente e para me quebrar começaram a dizer que eu estava pegando areia da duna para fazer minha construção quando eu carreguei a areia na sua rural areia de praia nem é boa para fazer construção exatamente a areia que teve contato com sal é bom enfim bom então você começa a disseminar 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 mentira você vira um monstro lá no estalar de dedo foram tiradas ainda mais gringo né você está começando a entender como é que me encontro com você só que eu conhecia todos eles e você está vendo meu jeito você estava lá há meses já há meses fazia já um ano que eu estava lá e você vira ver meu jeito eu sou um cara autêntico e em frente uma situação eu não foge eu tenho um jeito de chegar primeiro quando eu falei tem que olhar nos olhos e saber o que que você está falando para não ofender para impor respeito e impor respeito não significa mostrar os músculos você está entendendo? porque mostrar os homos os músculos eles estavam de faca lá lá é facão o preço do chumbo custa mais caro que a vida no homem você está entendendo? eu estou sozinho lá não tem família você está entendendo a loucura isso é a realidade da vida então para mim esse Jericoacoar o meu primeiro restaurante foi uma enorme experiência de vida eu aprendi uma coisa que eu vou te passar para vocês agora para quem está assistindo experiência ou uma vivência? uma experiência uma vivência uma experiência uma 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 lição uma lição uma lição de vida que para mim ficou nítida ali mas você não pensou em desistir com essas eu desisti? é com essas dificuldades em nenhum momento falou não o Aquemo decidiu olha a minha história depois disso tudo que eu fiz aqui meu amigo sou um louco que não desiste para fazer mesmo com seis caras com facão né aí qual é essa lição de vida que eu aprendi nessa nessa esperança de Jericoacoar a vida a nossa vida você você e todos que estão assistindo é comum a todos mas não todo mundo sabe a todos nós mas não todo mundo sabe disso eu tenho que viver isso para descobrir essa realidade de vida todos nós a vida toda invadimos territórios ah sim emocionais territoriais profissionais a gente invade é e tem que invadir da mesma forma que somos invadidos nós temos que deixar a porta aberta para ser invadido nos nossos territórios exato e essa troca de invasão cria gera a evolução isso o enriquecimento aprendi isso não em livro aprendi na vida na prática na prática exatamente isso é eu me enriqueci era eu me enriqueci da simplicidade né mesma coisa não adianta eu chegar lá em Jericoacoar e achar que eu sou superior isso não rola você tem que se abaixar abaixar não significa abaixar calça se colocar o nível de pensamento e da realidade da vida da comunidade do território dentro do qual você está entrando pra você ser não cria fricção fricção entrar entrando olhar entender o território que você está depois de entender ou compreender se adaptar e aí uma vez adaptado e aceita aí constrói essa é a sequência e é assim que funciona a vida infelizmente hoje em dia pouca gente tem essa noção eu não tinha mas eu tenho a minha formação minha vida que me aprendeu justamente a deixar sempre acesa a cada minuto esse instinto de sobrevivência e instinto de sobrevivência seria justamente isso e saber se colocar ver como tal, tal, tal e ser assim que você aprende a vida e essa é a sorte imensa que eu teve por isso que eu agradeço a vida que eu teve por mais não fácil que ela tenha sido ela fez o homem que eu sou claro é isso então fui a minha primeira experiência como profissional da turinária fui gerico aquara primeiro gerador eléctrico de gerico aquara eu que trouxe sotinha nativa e porco na rua para limpar a sujeira da rua se seguia um atrás do outro o primeiro cagava o segundo comia a caga do outro e assim sucessivamente e aí comia porque ninguém tudo dona de casa você sabe como que é em casa está impecável e joga aqui não é em casa é diferente de casa mano não é verdade aí os porcos e o que virou gerico aquara agora é uma máquina do turismo internacional o primeiro restaurante se chamava Alô eu que fiz e um outro paulista se chamava paulista mas não na praia e o Lopes mas tinha turista tinha turista brasileiro só de Fortaleza em dois momentos do ano ano novo réveillon e carnaval e o resto do ano chegava de bugue detonavam tudo e não voltavam poucos paulistas muito pouco mas poucos paulistas e muitos gringos da minha idade mas não pessoas vivas não era 1989 90 era o início de um novo tipo de turismo chamado de turismo aventura uma modalidade nova lugar então tinha um roteiro através do mundo em alguns 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 lugares do mundo em todos os países do mundo e fazendo um circuito de turismo aventura fazendo com que estudante de Israel da França da Itália do Portugal da Alemanha da Áustria da Espanha com 22 23 que terminava os estudos universitários antes de entrar no batente do ativo profissional pegava um ano de sabático e viajava nesses 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 pontos nesses pontos turísticos de aventura caramba e então só tinha ao longo do ano julho agosto que lá na Europa é feriado né é férias aí é quando eu falo cheio é todo o seu terço os limita na cidade num virarejo de Jiriquacuá dava pra receber 100 150 pessoas na época não tinha pousada era dormir no habitante então eu dormia na praia mesmo colocava uma réde dos coqueiros dormia ali mesmo era isso então esses jovens cujo eu da mesma idade que eu na época e que ou quase eu tinha 27 anos de idade quase 30 eles vinham pra lá eles não iam não tinha nada pra comer quer dizer o único lugar que dava pra comer era na praia do aluá nos pés na areia e no mar e esse pessoal não tinha exigência nenhuma eles estavam de joelho agradecendo de eu estar ali mas foi a minha melhor universidade universidade curso intensivo de passar da categoria de um cozinheiro que faz um prato só pra um cozinheiro que faz vários pratos que tem fui ali mas basicamente eram peixes peixe e camarão minha geladeira tava na frente todo dia eu comprei uma canoa que era as canoas típicas de lá comprei a canoa fiz fazer uma vela com o nome a lua e que ficava ali na frente que eu emprestava aos pescadores e o aluguel e o aluguel me pagava com uma porcentagem da pesca dele ah entendi aí todo dia tinha peixe fresco e na frente tinha na época não sei se ainda tem que nunca mais voltar pra girego aquário se pescava o camarão com arrastão aí os pescaram uma rede que fazia um arco assim da praia uma ponta e aí arrastava essa rede que arrastava o chão e quando chegar no final ia separar tava cheio de camarão na frente na frente do do aluguel aí pegava um bar pode encher um bar daqui fresquinho era isso aí duas vezes por semana eu ia pra Fortaleza pra comprar o que precisava pra cozinhar claro basicamente manteiga que era muito difícil de encontrar em Fortaleza por quê? porque você acha que a manteiga que você vai no supermercado é uma gôndola até em São Paulo você não encontrava manteiga em qualquer lugar em supermercado era margarina é verdade e isso consequência da industrialização industrialização da da campanha industrialização do Getúlio Vargas que acabou com todas as tradições culinárias da família brasileira para impor a comida industrializada como colocando ela como sendo a saúde o melhor o ovo não come o ovo que você vai morrer de sabonela sequência que nós vivemos até hoje e que transformou o pior dos produtos super hiper industrializados como ícone da confetaria e da cultura brasileira o leite condensado dos leites dos leites brigadeiro é mesmo é rapaz essa é a realidade mas então manteiga manteiga não tinha tinha margarina era muito difícil muito difícil mas eu ia encontrar porque eu sofressei de um trabalho eu aprendi a gostar mas para mim na época era manteiga tinha que ser manteiga aí algumas coisas verdes os legumes que resistiam na cenoura resistem a cebola resiste era oito horas de viagem ida oito horas oito para ir oito para voltar exatamente rural duna atolá sozinho atolá sozinho cavando colocando e quando o Cora fala atolá não é uma rodazinha é o eixo inteiro plantada na areia virando cachorro 50 centímetros estava demorada aí uma vez chegava na estrada em Gijoca era a estrada primeiro era caminho de Pissara aí depois estrada por acaso que você não tem enfim eram 300 quilômetros oito horas para fazer 300 quilômetros de Jericoacoara até Fortaleza e volta mas enfim era isso mas foi uma universidade assim de respeito eu aprendi essa base da restauração minha gerada é receita de essência de família francesa feita a base de peixe simples grelhado camarão fazia camarão flambado em Jericoacoara com cachaça cebola alho é delicioso imagina uma gringada aí mas você tinha funcionários ou era só você então hoje em dia qualquer fogão de qualquer restaurante você tem no mínimo quatro pessoas em volta no mínimo estou falando no mínimo no mínimo aí eu estava sozinho atrás você preparando tudo tudo aí com a janela que você abria assim o que que é o que que você quer nossa fazia da hora tinha uma pessoa me ajudando para atender para atender uma pessoa para atender e mais uma no bar mas que também ia para atender porque o bar era um puta bar gigantesco assim que eu desenhei meu amigo nossa que é então meu primeiro ano foi esse aí dois anos depois saí de lá antes de sair de lá encontrei a mãe dos meus primeiros filhos a Débora Bloch Débora Bloch eu lembro que eu encontrei em São Paulo porque em março final de março depois do carnaval começa a temporada de chuva lá no nordeste e chuva todo dia direto horrível aí eu aproveitava esses dois meses de chuva para voltar para São Paulo para lá me reoxigenar de civilização porque outra coisa que eu percebi é que com o tempo dentro de um certo universo se você está em um universo diferente do que você tem costume que você foi formando você rapidamente começa a ver que você pensa e age igualzinho a sociedade dentro da qual é a mesma sintonia começa a vibração e você pensa e age da mesma forma e quando você começa a perceber isso assusta um pouco porque é muito diferente da sua essência mas é vital aí quando voltava esses dois meses de São Paulo era para voltar a me aproximar daquilo que me formou culturalmente tal tal eu encontrei a Débora um dia justamente estava um amigo meu de São Paulo daquela grande época de mulher tal brother o Paulo Ramalho tinha uma Patrícia tinha um apartamentinho que eles tinham comprado e alugado num apartotel na frente da Tacom tem um Golden Tower ali fica lá aí eu fiquei lá então era top pequenininho e a Débora estava fazendo uma apresentação em São Paulo nessa época e estava hospedando ela lá e no elevador não tinha a mínima ideia de quem era ah você não conhecia? imagina como que eu vou saber? não tinha a televisão não acho que na época era a época do TV pirata ou não? muito provavelmente mas enfim eu nunca fui de televisão sou mais de livro sou mais de pessoas mais de rádio adoro escutar encontrou a Débora que não sabia que ia não levar a boa brotinha e tal eu educado não sou um né aí dois dias depois eu estou do lado tinha uma loja de conveniência aí um pouco chique aí no corredor entre uma gôndola e outra a gente se cruzando um olhar mas tudo e tal e aí um belo dia eu chego lá na recepção senhor Livinho senhor Livinho olha a Débora Bloch deixou pra você os convites falei quem? a Débora Bloch está aqui no prédio a atriz atriz não associou né não sei não deixou um convite pra você lá no teatro lá no teatro ela está apresentando hoje à noite toma fica comigo essa noite o nome da peça olha só hein olha eu li direito o destino o destino eu destino é bom eu vou lá vou lá aí coloquei minha camiseta minha camiseta camiseta não minha camisa branca tal meu sapato de couro eu fui no teatro sozinho fui recebida pra produtora dela tal aí eu assisti com Luciano Guimarães sim fui assistir foi assim que começou o namoro com a Débora tal aí ela foi pra Jericoacoara tal e tava se consolidando essa relação amorosa tal e aí já chegou o momento tá claro que se eu ficar aqui em Jericoacoara tem que cortar essa relação amorosa não dá pra um aqui não dá aí que eu decidi vender sair de Jericoacoara fui pro Rio de Janeiro ah você foi pro Rio então foi pro Rio porque ela tava lá né aí fui pro Rio e aí nasceu o segundo restaurante não no Rio um dia ela foi fazer essa peça fica comigo essa noite em Florianópolis ela voltou do fim de semana e eu sei aonde você vai fazer o seu próximo restaurante e aonde em Florianópolis é assim assada você não tinha ido ainda pra Florianópolis nem ela tinha ido nem eu nunca tinha ido lá é que você foi pra cima foi pro Nordeste tá tá e assim eu tava de rural né que é rural ainda a mesma construí alimentei é forte essa rural não a viagem Jericoacoara Rio de Janeiro eu fiz umas 5 vezes nossa e de volta não a rural porque tinha 200 mil quilômetros 6 cilindros 3 marchas aquela quantas marchas? 3 3 marchas é enfim a rural nossa e máximo estourando na descida 80 por hora e aquele barulho não enfim tava com a rural aí você desceu pra Floripa então vou lá ver aí fui com a rural até Floripa tranquilo tranquilo Jericoacoara São Paulo cheguei caminho da da praia mole né tá saindo do centro tal tal aí tu sobe e quando chega lá em cima que vai pra descer tinha um parou tinha um hotel não sei se a gente tá indo logo ali e aí você tem uma visão uma vista né maravilha aí eu cheguei lá em cima parei olhei nossa tá lindo mesmo isso aqui a lagoa da concessão linda azul tal tudo super salvagem só embaixo umas casinhas que o centrinho né da lagoa aí desci vi falei era exatamente o retrato que ela tinha feito de Floravão era exatamente aqui que tava vendo então tá bom aí fiquei encontrei na lagoa da concessão uma casinha de pescadora assoriana tudo de madeira sabe sim aluguei imediatamente comecei a fazer as obras bem na lagoa da concessão depois depois passou a pontinha tem uma marinazinha pequenininha um pouquinho pra frente antes chega em umas dunas que tem ali ali encontrei essa casa fiz a obra mesmo esquema você também carregando as coisas lógico de novo lógico lógico em quatro meses eu tinha que terminar essa obra pra abrir na temporada e a temporada de Florianópolis não é Jericoaco começa final de novembro porque senão antes ainda tá muito frio não tem turismo vento sul é casco a temporada de verão de verão é muito curta isso eu não sabia se eu tivesse somente talvez não teria feito fui vivenciando que eu percebi vai até quando apenas a semana santa é apenas entre o carnaval e a semana santa tem um vácuo a semana santa volta mas aí depois na época e o Floripano tem casa nessa área de Florianópolis só que no inverno ele tá no centro entendi e a casa que tem lá na praia é de verão coisa que até hoje não entendo mas peraí são 15 minutos do centro até ali por aqui é o apartamento mas meu terminou o verão mas ele esvazia tudo lá agora mudou agora tem os condomínios paulistas mudou isso em 1991 fora do verão virava um deserto 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 um absurdo mas bom era a realidade da época e aí essa casa soriana de pescador transformei numa casa toda branca toda de madeira linda linda parecia casa do Bahamas da ilha do Bahamas sim parecia muito parecia tudo mobiliar de Marassanuba que tava lá pesava uma tonelada que tava lá em Jericoacoário trouxe lá pintei de branca terraça branca tal 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 foi o meu segundo restaurante e eu fui eu cozinhando eu sempre achei que saber cozinhar e o ato de cozinhar era um espetáculo muito louco que eu falei ah mas não vou me esconder me afogou porque o Itabas eu vou colocar pra todo mundo ver e os flam espetáculo no meio ficava no meio ou onde ficava? na porta era um palco com a minha sala aí na frente todo mundo podia ver você cozinhando eu sentia até o calor do flambar que o meu flambar não fazia piquinho fazia espetáculo e aí foi a minha segunda experiência como restaurateur e aí dentro de uma realidade muito mais próxima da realidade do ex-Rio São Paulo que a clientela lá já era então Florianópolis foi o que consolidou e me deu realmente a confiança de um profissional da cozinha não como chefe profissional e e a partir daí fui aí fui em Florianópolis que fui concebida a minha primeira filha a Júlia eu estava eu voava muito de parapente nossa eu era aquilo lá eu acho que não tem coragem não eu fiz campeonato tal tal era vidrado não vem falar que você concebeu durante um voo de parapente não não foi mas fui pulando justamente foi pulando decolando justamente lá onde pela primeira vez eu vi você viu a base ela tinha uma decolagem um dia decolhei não era pra decolar foi um voo cabernoso ah é e demorou muito pra eu pousar lá na frente porque quando eu pusei lá na frente muito vento muito vento aí peguei uma cortina de vento mexido por causa uma cortina de eucalipso quando minha asa de mola chegou pux murchou caiu você caiu de que altura uns 15 metros o que aí meu mandíbulo deu uma mordida aí no meu joelho arrancou caramba fui feio perfurou canaluditivo perdi engolir alguns dentes e fui pro hospital um cara aí que me viu com fusca azul me enfiou no fusca azul me levou pro hospital lá tá 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 e a 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 do hospital pra me anunciar que ela tava grávida da nossa primeira filha foi assim que eu disse no nossa no mesmo dia no mesmo dia muito louco né que doideira e aí bom enfim mais uma vez essa notícia essa realidade da minha primeira filha foi o fechamento de um capítulo de estilo de vida pra abertura do outro toda vida que eu tinha vivido até esse momento era pra mim claro as aventuras era pra mim a partir do momento que soube que ia ter uma filha eu entendi que agora a minha vida não era mais pra mim mas pro filho eu sei exatamente você falando que eu tenho um filho de 4 anos eu sei quando vira a chave né a Júlia tem 28 anos 29 anos hoje eu tenho ainda uma filha de 5 anos acabou de fazer uns 5 anos 5 anos quase a idade do meu filho exatamente a Olivia maravilhosa que legal outra mãe mas enfim é isso e então então mas quando viram essa chave aí fui ali fui ali que eu levantei que eu decidi levantei a bandeira profissional da família a panificação e que eu falei minha mãe que casou com um conguru com um australiano fui lá foi lá país de conguru anglo-saxônico que não tem tradição de comer pão ah é eles não tem essa tradição e um pouco tem um povo que não sabe comer são os anglo-saxônicos hoje um dia tem grande chefe tal mas ainda nessa época o anglo-saxônico só comia pra se alimentar enquanto latino comer não falei disso é pra alimentar e pra prazer e a minha mãe quando ela foi lá pra Austrália em 77 nossa 77 é outra realidade outra realidade sim é outra realidade mas ela decidiu ela viu que não tinha padaria francesa então eu vou fazer a padaria francesa ela é diferente em que desse modelo que a gente tem aqui tá bom pra te explicar isso você tem que dizer qual é a diferença do povo francês com todos os povos do mundo em relação ao produto pão qual é o pão francês tem o que a gente chama de pão francês tem a ver com a França mas qual é a diferença de relacionamento do francês com qualquer outro ser humano de qualquer cultura do mundo eles sempre estão com uma baguete debaixo do braço é isso tá mas por que que ele tá com uma baguete debaixo do braço por causa dessa relação com a comida você tá falando com a relação com o pão com o pão e qual é a relação do francês com o pão que o italiano não tem com o espanhol não tem com o português não tem eu não sei qual é a relação o francês a França a cultura francesa é a única cultura do mundo que tem a presença do pão em todas as refeições do café do café do café da manhã ao almoço ao jantar o pão tá presente e está presente a todas as etapas de cada refeição ao longo do dia o italiano ele vai comer pão nos antipas e depois ele tira o pão e entra a massa o espanhol o arroz você está entendendo português batata feijão e tal mas o pão ele não está na mesa no Brasil o pão não está faz parte brasileiro tem pão existe mas ele não está na mesa de forma sistemática não está na França você não sente numa mesa e não tem pão é verdade você está entendendo então a gente tem uma relação muito intensa muito profunda com o pão isso tem a ver com 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 guerra com tem a ver com a realidade de que o a farinha com a farinha ou você faz massas ou você que não deixe o pão não deixe de ser uma massa e a pobreza a escassez a cultura é uma coisa barata é cultivo cultivo camponês planta trigo lá o trigo cresce aqui no Brasil é mais difícil hoje um dia é impossível porque com todas as genéticas mudadas eles conseguem porque normalmente na essência o trigo ele precisa do frio ele tem que no seu crescimento no inicial ele precisa passar 10 dias numa temperatura abaixo de zero no Brasil abaixo de zero é difícil é difícil por isso que é difícil mas com a modificação genética que se é tal hoje um dia você tem um trigo que cresce tanto é que na região do Paraná tem bastante trigo então é essa nunca tinha entendido essa relação do Francisco o camponês plantava o seu trigo para fazer o seu pão ele tinha uma plantaçãozinha pequena exatamente como aqui tem o milho é lá na roça é a mesma coisa é para consumo então por isso que o pão é muito presente muito presente e o pão não era baguete era o pão preto preto? o que é o pão preto? feito com uma farinha de trigo mal moída grosseiramente moída significa o que? farinha integral exato o que é a farinha integral o que é a farinha especial a farinha especial que a gente encontra branquinha branquinha ela é extraída do coração do trigo enquanto mais você moia o grão se aproximando da superfície do trigo vira mais fibroso mais rica em fibra e então é integral e o camponês ele não separava ele pegava o trigo no pilô na pedra e aí fica preto grosso fica cinza escuro e quando assa ele fica muito escuro e nós forno na lenha fica casca preta mesmo e por isso que o francês gosta de pão com casca grossa e preta em uma dona de casa então uma dona de casa na França em qualquer lugar da França em Paris em qualquer cidade quando chega na padaria me dá essa baguete aqui aquela mais escura por favor a mesma brasileira dona de casa quando chega na padaria me dá aquele branquinho aqui por favor que não está queimado que não está queimado comportamento completamente diferente então por isso então se chamava pão preto pão integral eu a nobreza os burgueses comiam pão branco farinha que deu início ao maior representante o ícone desses pão branco na França é a baguete é e desta baguete que a baguete é clarinha é clarinha é pão dos ricos você está entendendo o pobre comia o pão preto e aí quando os ricos produtores de borracha de é borracha que era borracha vegetal sim anos da grande era do petróleo era do Brasil açúcar era do Brasil tudo isso esses ricos brasileiros que viajavam e diziam para onde qual era o farol da cultura do mundo era a França especialmente Paris e chegavam lá de navio quando chegavam em Paris chegavam no restaurante e tal chegava esse pão delicioso ficava essa lembrança alguns pegavam e levavam para o Brasil chegava aqui tudo duro que nem ah claro imagina para que para mostrar para o padeiro do bairro português faz um pão assim e fui dessas lembranças de viagens nababas brasileiras em 1800 e pouco 1900 que foi o início da popularização na França do pão de farinha branca por isso que tinha no restaurante estava começando a virar a chave do pão dos ricos virando dos pobres eliminando o pão preto que voltou com força séculos depois virando o pão chique que o pão preto o pão integral agora é o chique você viu é muito louco nossa muito é quando você começa a contar isso peraí mas é muito louco o pão preto é o pão integral de hoje eu quero um pão de fermentação lento amigou isso era o pão do pobre você está entendendo pão do pobre cara é muito louco é muito louco é muito louco em 10 minutos faz 10 minutos que a gente está conversando faz quanto tempo a gente está falando 15 minutos quer saber a verdade mesmo é olha lá atrás aqui é 3 horas caramba acrescenta mais uns 30 minutos que eu eu cliquei então é 3 horas e meia tem gente assistindo tem quantas pessoas estão assistindo uma média de umas mil e poucas mas fica a vida porque não fica 3 horas e meia tem gente que fica assim é que tem gente que vai dormir aí continua amanhã e tal olivier está maravilhosa essa história cara e aí a gente não chegou na padaria qual é o mais longo entrevista você não vai acreditar 5 horas mais puta que desculpa mas e a padaria é francesa e então então a família então família tal então nós temos uma intimidade família minha mãe segunda padaria minha mãe virou a referência da padaria na Austrália ah é nesse nível é os congurus que não andam depois minha mãe fez aquela começou lá no bairro de Balmain onde ela está até hoje com 76 anos é mesmo e mão na massa que quando eu falei com ela um mês atrás que pra gente são mais de 12 horas de diferença quando eu estou dormindo ela está acordando enfim e como ela é acordar cedo enfim é difícil mas quando a gente há 15 dias atrás ligo pra ela consigo pegar ela de manhã lá pra ela tipo saindo tarde assim voltando pra tarde eu acho que é o momento de ligar pra ela ele estava bem cedinho de manhã desculpa aí eu não vou poder conversar com você muito agora porque estou no carro chegando na padaria eu tenho 40 quilos de massa de coração pra fazer pra enrolar tá bom mãe 76 anos mão na massa referendo a panificação quando a 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 foi era evidente que dizer eu ia ter a minha primeira filha aí subconscientemente se o interruptor a gente tem um interruptor aqui dentro que a gente não só aceita só só ter acesso é um acesso mental não vive mais pra mim eu vou daqui pra frente eu vou viver e construir pra eles e aí mudou tudo mas não é que eu fiquei pensando de repente chega essas loucuras de restaurante tal, tal, tal agora tem que constituir família o que eu vou fazer estou aqui desde 79, eu sou francês de família de padeira minha mãe padeira, na Austrália na Austrália seu tio já tinha trabalhado de padeira mudou a realidade o comportamento do australiano de Sidney pelo menos sobre o produto pão, virou a referência da panificação num país onde eles não comem pão bom, estou aqui país latino de raiz cultural cristão aonde o pão tem um significado comedor de pão eu só tenho pão francês que eu gosto mas eu como francês e filho de padeira eu por mais que eu goste do pão francês eu achava pobre só tem um monoproduto é muito triste é monótono agora sim que eu vou levantar a bandeira profissional da família eu decidi fazer a primeira padaria francesa em São Paulo e todo mundo achava que eu era louco mas tipo muito louco olivinha você está louco a pessoa já está acostumada com esse pãozinho você não está entendendo você está no Brasil você não está aí na França você não está na Europa você está no Brasil de América do Sul país pobre não tem cultura não tem não tem a matéria-prima para você poder fazer o produto de qualidade você quer fazer você quer fazer mas além do produto não tem nem mão de obra para poder fazer o produto você quer fazer e quer saber ninguém vai entender o que você quer fazer o brasileiro não tem capacidade para entender um produto como você quer fazer mas é isso que eu vou fazer eu sou louco eu vou fazer e aí eu fiz a primeira padaria que se chamava Pandefons que ficava atrás do cemitério da Consolação no bairro de Genópolis Chique só que a rua Mato Grosso era o lado pobre e bota água atrás do cemitério rua Mato Grosso nessa rua comercialmente falando zero esquerda nulo o que que era lá antes quando você pegou era uma casinha bonitinha exatamente o que eu queria uma casinha bonitinha um envelope dentro do qual eu poderia fazer uma padaria que tivesse a alma de uma casinha de uma padaria francesa um charme uma alma essa casinha sobradinha bonitinha nessa rua que comercialmente era vazia morta exceto à noite ah é? por causa da da do Mackenzie lá perto que Mackenzie não é outra universidade não é uma Mackenzie? não qualquer prostituição feminina prostituição trans outro tipo de universidade uma animação noturna estava quente o negócio então era o lado realmente pobre e sombrio de Higienópolis não era pra Saber nos Ares não era Vila Boim era atrás da Paredão do Cimetério era a constelação você está entendendo? e inclusive essa casinha bonitinha que estava pra alugar era antes era um bordel de decima quinta categoria com mobiliário cama de avenaria nossa só pra você ver o nívio casa da luz vermelha isso cheio de boa energia é o que eu tirei de imagino foi tal mas eu enfim transformei essa casinha na primeira padaria linda charnol em relação aos ingredientes muito diferente peraí então essa o envelope a padaria antes de fazer essa padaria mas aí você fechou lá de Floripa? sim fechei assim que tal meu acidente tal é verdade tal e voltamos pro Rio de Janeiro aí quando os mandíbulos voltaram ao lugar que eu consegui falar colocar dente e parei de comer com canudo né tem essa também aí inicialmente eu devia minha família ia ser construída no Rio de Janeiro então comecei a pensar esse negócio de padaria pro Rio de Janeiro é e a primeira coisa que eu fiz é ir no sindicato dos padeiros pra quê? pra que eles me dê uma relação de todos os moinhos do Brasil um se não todos de muitos pra eu com isso primeiro entender qual era o caminho do trigo no Brasil e que através desse caminho do trigo entender qual era a melhor qualidade e dessa melhor qualidade quais moinhos faziam a melhor moagem e aí fui lá no sindicato uma vez duas vezes três vezes pra pedir a mesma coisa tá, tá, tá isso mas como eu sou tenaz tenho uma tenacidade a flor da pele eu não disse que nem carapata quando eu estou não saia pra se livrar de mim acabaram de me mandar a relação por fax nossa na época na época o de página vinha três por quatro né corte de três por quatro o rolo quer dizer à medida que entra é rolo e então me mandaram uma relação meu um quilômetro de fax fazendo um tubinho e aí comecei a estudar essa relação a estudar e entender os moinhos como que era tal, tal, tal e aonde tinha mais por quê mas porque o trigo não tinha no Brasil importava o trigo importava de aonde o do Canadá o da Argentina por isso muitos moinhos dos no sul é e bastante na região nordeste e tal e e com com aonde chegava o trigo e aí que depois montava até moinho aqui em São Paulo vindo no trigo do Canadá e se nessa época e até hoje inclusive menos hoje mas nessa época claro o Brasil tudo que produzia de commodity mandava o top o filé pra fora é e aqui ficava o fundo do saco pro brasileiro o brasileiro fazia o Brasil fazia isso agora o Canadá e a Argentina ficava com o filé e mandava pro reflutação o fundo do saco então consciente descobrindo isso o Canadá ou o argentino melhor dependia mais eu acabei fazendo uma seleção de moinho entrar em contato com esses moinhos e pedir que eles mandassem uma amostra de farinha deles quando o moinho te manda uma amostra ele não te manda um quilo te manda cinco quilos aí eu comecei a receber um monte de pacote de farinha pelo correio em casa lá no apartamento do Rio de Janeiro e aí eu fazendo pão e quando você faz pão você não faz você faz uma fornada uma fornada com porque o volume de massa é muito importante para você trabalhar porque a panificação não é só misturar misturar é misturar e técnica de mistura para desenvolver características que a farinha só a farinha de trigo tem por isso que a farinha de trigo é a farinha mais panificável que tem entre todos os cereais que existem na façada da terra porque tem glúten um dos ingredientes das matérias que compõem a farinha de trigo é o glúten que está banido hoje mas sem glúten é muito difícil fazer pão pão estou falando pão porque pão sem glúten existe mas um padeira que é padeira isso não é pão é outro produto por isso que quando as pessoas vinham na minha padeira eles diziam você não faz pão sem glúten não porque eu sou padeiro aí já é outra categoria não é o pão eu não sou médico eu não sou eu sou padeiro eu faço padeiro pão com farinha de trigo entende? entendi é aí mas gente cada macaco no seu galo panificação é com farinha de trigo seus problemas que o entende respeito eu não sou médico não sou médico não sou médico ah mas tem que fazer ótimo ainda bem que aí deixar você feliz mas eu não sei fazer eu não tenho nem vontade de fazer porque é outra profissão você está entendendo? quando você começa a fazer muitas coisas o que é que é você não faz mais nada direito então exato aí então comecei a selecionar moinho moinho me mandando farinha eu fazendo esses pãos na mão no comifono de casa não é? e pra e tentando fazer uma mistura na mão não tinha aquela macera na mão que desenvolvesse o máximo das qualidades dessa farinha pra eu poder o máximo de retorno pra eu poder analisar a qualidade dessa farinha pra chegar no produto que eu queria e então foram seis meses fazendo pão todo dia aí quando você faz um fornado de cinco quilos de farinha é muito pão e aí? quem come esses pão? eu estava num prédio eu dava esse pão aos vizinhos aos amigos e tal e aí depois no dia seguinte o dia que eu fazia uma fornada pra eu esse pão que eu queria achei achei tudo orgulhoso tava o pão aí foi o seguinte e aí? que pão é esse que você deu pra gente? você quer matar a gente? é se o pão que você quer você está louco queimado casca dura dura que nem pedra faz isso você vai morrer e aí? e isso foi fundamental pra eu entender é isso outra lição de vida qualquer coisa você quer fazer na vida criar construir e repassar oferecer não é? você tem que entender a quem você vai oferecer aquilo e de que forma você vai oferecer porque é o seguinte você não pode agredir as pessoas não pode toma você tem que gostar disso eu não poderia ter tido aquela postura clássica do francês eu sou a verdade o que eu faço é o certo pão é isso come e não reclama engole o choro meu na França com certeza aquele pão que eu achava maravilhoso eu ia fazer sucesso e filho de padeiro francês era o pão perfeito que madia porque tem sabores escondidos numa casca de pão crocante aquela casca grossa crocante tal o brasileiro não está acostumado a isso ele gosta de casca fina bem clarinha passou do clarinho já está queimado casca grossa mas nem a pau machuca a gengiva não estou acostumado os brasileiros não estou acostumado não mas se rir mas é verdade não estou eu não posso obrigar e colocar algo que eles não entendem em função dessas observações que eu recebi que eu como eu sei entendei que o mercado é diferente então eu vou mudar o mercado mas não vou mudar de uma forma agressiva radical radical então todas as receitas moda de fazer recebida para a família pela família de família de gerações vou tropicalizar no Brasil a gente fala isso adaptar a realidade daqui oferecendo um produto melhor diferente para não dizer melhor um produto diferente que vai enriquecer o leico de produto essa é a minha participação isso é importante território invasão de território saber invadir e ser invadido nos seus territórios se adaptar para aí ver uma vez você entender o universo território que você está o que que eu tenho no bolso que eu posso tirar do meu bolso colocar na balança para somar exato e essa essa coisa que eu tinha no bolso que eu coloquei na balança para somar é justamente isso é essa panificação que iria amplificar o universo do pão não no Brasil não imaginava que teria tido esse impacto mas pelo menos no bairro onde a gente morava em Ginópolis quando eu fiz aí peguei essas informações esses comentários você nunca pensou em fazer no Rio então sim pensei claro que eu pensei por que que veio estou chegando lá está queimando as etapas parece uma a mulher tem essa particularidade é eu estou você começa a contar já quer saber calma rapaz está cansado vou embora não não pede pão aí para a gente pede os pães aí você estava morando no Rio estava no Jardim Botânico aí comecei a readaptar essas receitas fazendo uns preparos que permitisse ter uma casca fina com um francês um francês coquinha uma dona de casu pega o pão chega o pão em casa primeira coisa que ele faz tira o miolo quem? francês é? ele tira o miolo e come a casca é? brasileiro o que ele faz? nossa tira a casca como ele está vendo como é contrário os comportamentos caramba então descobrindo isso comecei a mudar completamente as minhas tropicalizar para quando eu ofereci eu não agredisse entrar no mercado oferecendo um produto que seja certo que enriqueci que poderia enriquecer o universo do pão no meu bairro onde eu fiz e pouco a pouco com o tempo tendo conseguir conseguir fazer evoluir o meu produto quer dizer educar o meu cliente até chegar ao produto que eu considero como o melhor o perfeito entende? entendi isso a gente faz isso com o tempo isso é sabedoria conseguir pensar isso e se justamente se construir nesse ritmo então mudei minhas receitas selecionei minhas farinhas está selecionado tem meus produtos agora vamos para o que interessa vamos para aonde é que eu vou fazer minha padaria aí comecei a procurar no Rio de Janeiro você estava lá com as amostras meu amigo o Rio de Janeiro é um inferno por que? tudo que estava para carioca tem uma maneira de enxergar a vida diferente maravilhoso mas eles tem uma maneira de enxergar a vida diferente é muito difícil lá e meu eu queria eu morava no Jardim Botânico lá em volta tinha um monte de locais de casa vazia e aí? não conseguia? aí quando eu chegava lá quero essa casa para alugar fortunas mas aí eu falava gente está fechado há tantos anos se não alugou nessa empresa você está me falando porque deve ter um problema para você é melhor ficar com o negócio aí cair nos pedaços mas o carioca tem uma maneira diferente de administrar as coisas então enviabilizou porque eu era pobre na época não tinha condição de de viajar na maionese começar já fazer um investimento no Rio de Janeiro fui muito mas realmente quando eu estava procurando eu não estava procurando uma mansão um negócio aí lá na humilde sou um cara humilde então procurando algo que visualmente podia me dar esse envelope de charme que eu poderia transformar numa coisa de charme e não necessariamente num lugar onde era um fluxo de clientes de gente fenomenal que poderia ter justificado um preço na época Jardim Botânico tinha o restaurante do Trois Gros que está lá o Olan para ter hoje só tinha isso em todo Jardim Botânico o resto era tudo o prédio do Jardim Botânico então casinha lá embaixo lá perto daquele esgoto a céu aberto que é aquele canalzinho que tem lá embaixo lá antes outro Jardim Botânico e a Lagoa Rodrigo de Fretas e pronto é nada é impossível impossível e aí a Débora que estava na Globo desde sempre saiu da Globo e fui contratar pelo SBT o SBT é por uma novela São Paulo exato foi na mesma época do dia para o outro olha o destino de novo a minha filha já tinha nascido mudamos para São Paulo mudamos para São Paulo e em Genópolis na rua Itaculumi no apartamento ia ficar quase um ano lá meu amigo não demorou 15 dias para encontrar o bordel de cima aqui barato barato na rua da prostituição o senhor vai querer mais um bordel aí está baratinho o proprietário achou ele não acreditava fazer uma padaria aqui ele nem me perguntou o que eu ia fazer o cara não perguntou nada quase deu a casa entendeu era ia ali pá fiz a minha primeira padaria ali com o Zemanê Pedreiro da Esquina o mesmo marceneiro e Mona Mar já tinha experiência já construí algumas coisas estava com a Rural ainda não? não já não estava mais vendeu a Rural? não vendi eu dei ah é? eu dei no Rio de Janeiro em São Conrado no pouso das asadeltas e dos parapentes tem uns moleques que ajudam a dobrar as asadeltas e eu dei a Rural para o cara que dobrava cara que final perfeito e ela terminou não sei se na Rocinho ou no no Vidigal ela terminou lá e pronto ficou por lá ficou por lá esse foi o destino não vendi não ganhei dinheiro com a Mona Mar ela tinha história eu entreguei com a história até o fim que ela tinha que ter e que eu não sei não quero nem saber mas eu quero ver uma foto dessa Rural vou te mostrar quero ver vou te mostrar história e não já não estava mais com a Rural e então eu fiz tal tal e e fui na hora de fazer na hora de fazer você veio com as mesmas informações de lá que você tinha eu resolvi o assunto da farinha é mais fina e a mão de obra agora então não mais fina não eu escolhi o que tinha de melhor dentro da realidade Brasil como farinha para lá fazer meus pães escolhi farinhas brasileiro não mas a casca mais fina do que você tinha imaginado ah sim sim o meu pão a minha seleção de farinha e a de pão minhas receitas já estavam afinadas já estavam afinadas foi aproveitei justamente seis meses para fazer isso porque a mão de obra aí então o primeiro assunto matéria-prima resolvido ok local local mas não eram os três empecilhos a loucura era mão de obra matéria-prima mão de obra a clientela que não ia entender então o local é aleatório é secundário dentro dessa realidade dos três dos três improváveis aí o primeiro então faria em bateria-prima resolvi bom mão de obra então sete meses fazendo a obra pobre então mão na massa pegando tal tal e ali sem arquiteto sem nada nem técnico de energia nada resolvendo na lata na raça e sete meses eu com os pedreiros eu as ajudantes de pedreiros nessa época né em 1992 né ainda não tinha caído essa lei que proibia os menores de idade de trabalhar então muitos muitos menores trabalharam e viraram grandes pessoas muitas vezes no interior e em junins a área muitas talvez com certeza de forma abusiva mas muitas pessoas importantes hoje é que tem uma certa idade se construíram trabalhando cedo já ainda menor não te conheço não conheço você eu comecei com 14 anos os seus pais são exemplo disso nunca reclamaram disso nessa época ainda se podia então tinha alguns eu tava convivendo sete meses com os ajudantes os pedreiros todo dia todo dia se instalou uma relação na hora que eu precisei de mão de obra eu vou pegar padeiro profissional brasileiro viciado pra fazer um produto que ele não sabe ele vai me encher o saco vou ensinar eu vou formar todo mundo eu tenho a sabedoria eu vou ensinar alguns menores ali ajudantes de pedreira e tal quando terminou o que é que eu te ensino numa profissão quero pra dentro o cara passou do saco de cimento pro saco de farinha do dia pro outro anúncio falei bom vou fazer um anúncio na época se fazia no jornal naqueles cotidianos não vou citar os nomes aqueles grandes fazia anúncio tal aí deixava telefone não quero não vou deixar telefone porque eu quero que os que vão responder ao anúncio me escreve aí eu dava o endereço manda o currículo pelo correio obrigando quem queria muito muito já tem um nível sabendo ler e escrever que pra mim era importante sabe quanto retorno eu tenho quanto um só um só um só eu não vou falar o nome porque a vida é assim feita e a gratidão a palavra gratidão é uma palavra que não existe mais no comportamento no vocabulário ela existe na poesia de antigamente então não vou falar o nome dele mas tem que reconhecer que o cara veio jovem não era menor mas era bem jovem e de óculos tipo intelectual sim sentado esperando eu chegar eu sou fulano tal tal eu revi o anúncio aqui estou ótimo então conversei gostei do cara pode entrar e conversar vamos a trabalhar e então durante os oito primeiros meses fui assim o trabalho do cão porque ninguém sabia fazer nada nossa eu sabia fazer tudo num sopão como toda a parte de folheados coração como toda a parte de confeitaria as tortas que é uma confeitaria de padeiro francês não é confeitaria de confeteiro que são dois mundos aqui no Brasil padaria confetaria mistura tudo a mesma coisa na França não um padeiro um padeiro um confeteiro e um confeteiro e uma padaria uma padaria uma confetaria uma confetaria não não como que você vai misturar cara o pão é fermento confetaria cremes ovos você vai misturar fermentos com esse universo de creme delicado fermento você mexe com fermento ele está no ar é microscópio essa matéria microscópio está no ar para contaminar os cremes por isso que você entendi por isso separa separa numa padaria você não faz nada de creme você tem uma confetaria de panificação que são as tortas torta de frutas você está entendendo entendi então mas eu francês é disso os portugueses confetaria faz tudo junto mistura mistura tá mas então eu não sou na base não sou confeteiro entendi não sou padeiro e orgulhoso aí ensinei tudo só que eu ensinei tudo pra ele e aí fazia tudo de pão como eu falei de pão as confetarias as tortas os folhados croissant meu eu fazia croissant com uma laminadora que era do meu tia avó o que é uma laminadora? laminadora são os rolos pra 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 fazer banda de massa pega uma massa assim e passa e a cada volta fica mais lisinha e fica uma placa isso é uma laminadora pra laminar você tem isso pro aço são dois rolos entendi que ela vai aí você diminui o espaço entre os dois rolos e a medida que diminui e que passa massa o aço fica mais fino e vira uma placa vira uma banda aí era do meu tia avó lá da parede era uma manivela dois rolos com uma manivela isso que é na França é frio aqui massa folhada fermentada que é a massa de croissant com manteiga e não margarina sim com manteiga pra fazer o croissant como se deve a manteiga não suporta o calor e a arte de fazer justamente um folhado com manteiga em país tropical é é um sacrifício não eu não sei no papel é impossível mas com tenacidade é possível o esquema de com laminarã uma bateria de frieza horizontal atrás lá os baús aí pegava outro patom colocava no frio enfim uma coisa de louco mas então todos esses meninos na época meninos eles me viam um deles se chamava Claudinei que não era um ajudante ele veio ele veio eu acho ele veio porque enfim ele tinha 15 anos de idade Claudinei fui tal aí o que acontece alunos professor quando o professor produz o que eles fazem fica encostado na parede e olhando você fazer né é eu fazendo eu não percebi passou um mês dois meses três meses e de repente eu percebi que de repente os caras não decolavam as costas da parede só ficavam olhando aí eu entendi que era bom de repente começar a inverter claro aí eu falei pode tirar a bunda da parede pode ir na frente agora eu que vou ficar aqui descostando e aí inverti é aí que eles cresceram esse Claudinei que eu estou te comentando hoje vinte e cacetados anos atrás ele tinha 14 anos 15 anos hoje ele já faz muitos anos ele é meu chefe de produção fiel tá lá todo dia construiu família a filha dela é campeão de basquete de um time na Flórida mora lá campeão começou agora o campeonato acabou de vir aqui tá o orgulho dele o orgulho meu de ter visto esse moleque se construir na vida ele me ajudou a me construir eu ajudei ele a se construir ele e toda a minha equipe a Rose a Sandra eles têm faz mais de vinte anos que eles estão comigo Chico maravilha mais de vinte anos que eles estão comigo eram moleque você entende isso é gratificante com certeza você entregou as receitas para ele claro quando você assina você ensina de verdade ah não eu sou da metade da receita tal tal muita gente ah é tem isso ah é então você não está ensinando ninguém a fazer nada é muito injusto ah não porque depois minha receita vai eles vão embora tal primeiro para as pessoas não irem embora sabe o que você tem que fazer é que eles têm respeito e consideração para você mas para isso acontecer você tem que ter que ter respeito e consideração para eles para que aí se instalasse uma relação que nada acabará acabará tem exceções essa que eu comentei que eu não queria o nome é um exemplo desse ah mas na maioria eles estão aqui e no milagre eu não vou largar eles nunca e a gente já passou cada perenga mas estou aqui eu sempre fiz tudo para que não acabasse e isso é bonito isso é a vida e aí começou a vir nos anos final dos anos 90 início dos anos 2000 todas essas padarias chicas le pain quotidien os belgas é verdade começou a aparecer e tal você acha que eles não queriam pegar os carros que eu tinha formado o padário do Brasil claro não teve dinheiro que me tirasse eles isso é gratidão você está entendendo isso não existe mais nos dois sentidos e aí hoje em dia todo mundo é padeiro ficou chique é mesmo enobreceu sou eu porque até então o padeiro o que era? português velho cabelou com a caneta aí com o cabelo tudo azul aqui por causa da caneta era isso aquela padaria que é a paduca brasileira que tem suas qualidades suas particularidades que é cultura a delicatessen é o que? não tem nada a ver com delicatessen é um lugar um comércio que venda produtos industrializados semi industrializados de uma qualidade superior que é então por isso num preço que não é e uns preparos mais sofisticados delicados delicatessen tá é isso isso seria a definição de uma delicatessen delicado e a tua entrada na televisão nessa linha do tempo ela começa quando? padaria 94 tá junto é seu destino é junto com o plano real caramba é FHC não primeiro quem idealizou o real não é FHC foi o Itamar é verdade Itamar Franco é o Itamar o FHC era ministro da economia da economia entendeu mas o presidente era o Itamar que pegou o lugar do Colón do Colón verdade que nem o Temer pegou o lugar do da Dilma aí isso foi a revolução do Brasil o plano real foi a revolução do Brasil o pessoal não sabe o que era aquela loucura lá em Florianópolis em Florianópolis no meu restaurante de Florianópolis eu fazia o almoço terminava o almoço pegava o dinheiro do almoço que se pegava dinheiro um cheque mas não pegava cheque só pegava dinheiro eu pegava esse dinheiro eu ia lá na pracinha da Lago que tinha um doleiro nossa eu comprava dólares imediatamente que se eu esperava o dia seguinte eu já perdia 10, 15 talvez 20% era uma loucura então a a juventude de hoje quando eu falo a juventude que tem 30 anos de idade hoje pra baixo não tem noção do que é a hiperinflação o que é viver a realidade da hiperinflação o pessoal remarcando os preços do supermercado na sua frente supermercado a máquina deixa eu pegar tudo exatamente antes de chegar o clac para não pegar o aumento do dia era muito louco que doideira mas era a vida era a realidade não, era muito louco então o real foi bom foi bom pra você revolucionou o Brasil virou o Brasil de hoje graças ao real mas foi determinante pra que o Brasil decolasse porque de fato um do plano real o Brasil é um país pobre mas não pobre porque o país é um país pobre porque o Brasil é o país é o território mais rico do mundo e isso todo brasileiro tem que saber ser o país que se chama Brasil é o país o território mais rico do mundo e toda essa 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 sensação esse sentimento que o Brasil é pobre é injusto com o território que o brasileiro tem com certeza porque o que o brasileiro tem na mão é a maior potência do mundo mas a realidade da sociedade do ser humano brasileiro e da sua história não sobe por razões que eu não estou aqui pra colocar porque eu sou padeiro precisa de mais eu não tenho essa ciência sou só padeiro mas não me perguntem e que faz que se deu a sensação que o Brasil é pobre mas o Brasil não é pobre não com certeza e o plano real ajudou fez com que de 94 pra frente o Brasil nunca mais continuou a ser o Brasil de antes de 94 isso é se não é o plano real que está aí até hoje foi determinante determinante eu teve a chance de abrir minha padaria planejar dois meses depois de ter sido colocado essa mudança foi logo depois dois meses depois eu conheci várias mudanças de moeda no Brasil o cruzeiro o cruzeiro novo eu conheci é conheci isso eu vivi o cruzado o cruzado o cruzeiro também teve o cruzeiro cortava zero tudo isso eu conheci eu conheci quando se comprava linha de telefone é por preço de um carro não era porque era muito caro era muito louco e demorava e injusto e deplorável mas era a realidade que o ser humano brasileiro a sociedade deixou que ser assim pronto e era terrível mas faz com que efetivamente se considerou não só no Brasil o próprio Brasil não tinha noção da riqueza do seu território e se exportou a ideia para o mundo inteiro que o Brasil é um país do terceiro mundo que era interessante que seja pensado dessa forma exato hoje mudou muito graças a Deus mudou muito o Brasil é outra é uma potência é começa a aparecer que o Brasil realmente é uma potência e então o plano real tal e mudou tudo e e a minha padaria foi um sucesso meu bordel de décima quinta categoria que virou padaria meu vinha alguns membros da família safra é com segurança muito louco muito louco então é claro que o fato de eu ser o marido de na época foi fundamental para eu a dirigir para mim o zolofote da imprensa né porque de uma certa forma essa história dessa atriz famosa dessa rede de televisão atriz de novela de repente casa compadeiro é uma novela é a fissão que vira realidade é verdade entende e na época não tinha imprensa bom é a prensa eletrônica celular internet tudo isso não existia e a imprensa people não existia só existia a manchete e a fatas e fotos né caras não nasceu naquele momento nasceu naquele momento vindo da Argentina é eu tinha isso contigo nada então essa história de repente essa notícia que virou notícia a ficção que vira realidade puta a imprensa que seja televisual que seja semanal que seja cotidiano imprensa imprensa séria chamada de séria e nacional abraçou e fui atrás eu tenho uma projeção nacional fenomenal mas que era para virar uma notícia que criasse uma moda muito efêmera mas a consistência do meu trabalho fez com que eu pudesse aproveitar esse interesse do marido de da imprensa então vinha com certeza o mundo vinha para ver o marido de da padaria foi do marido de só que uma vez que vinha lá na loja consumia comprava eu cheiro cheiro de croissant nossa tirava fornado meu meu você não tem ideia aí já que estou aqui para ver o marido de vou pegar uns põezinhos e o marido de estava lá tudo cheio de farinha marido de é porque era assim marido da é marido da marido da muita gente ia pela curiosidade isso que eu estou te falando ponto de curiosidade efêmera dia de curiosidade e você estava sempre lá não eu fazia tudo é não é que eu tinha uns caras aí eu fazia o que eu faço de repente até hoje mas bom hoje se passaram décadas construí muitas coisas mas nessa época não existia eu saia aí com minhas bandejas de croissant fresquinhas saindo do forno ainda quente chegava a vida a vida aí pegava colocava na boca e aí um fiz aí que eu ficava e aí que o marido da que devia ser uma coisa efêmera e passageira mas muito fútil e superficial acabaram acabavam descobrindo que de superficial era diferente era suculento era tal e conseguia adquirir o reconhecimento e aí a própria empresa não tinha padeiro foi o primeiro e a imprensa nacional a partir de São Paulo começando a me dar o título não sou eu que me inventei o padeiro hoje vinha o que? o padeiro do Brasil eu vinha isso na veja imagina que orgulho que legal e aí adquiri meu e aí eu adquiri meu reconhecimento profissional e pouco a pouco fácil não fui mas não fui uma uma obsessão minha a minha obsessão sempre era sempre é até hoje trabalhar e deixar fazer o meu meu papel de deixar as pessoas felizes dentro daquilo que eu faço eu gosto da perfeição eu sou perfeccionista eu gosto disso e isso não acontece assim e essa é a minha obsessão e então trabalhando fazendo fazendo e consolidando 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 até o ponto que eu virei primeiro o francês o mais famoso o mais reconhecido do Brasil com certeza eu acabei eu acabei com a imagem do padeiro barigudão cabeira tal aí o outro e e então 94 95 96 96 fui convidada por um programa de culinário da Record que se chamava Forno Fogão e Companhia e chegou um dia na padaria um velhinho o Ricardo Rodrigues era Ricardo Roberto senhor Rodrigues putz até esqueci mas veio na padeira me vi tudo bom eu sou ai esqueci o nome exato mas o Rodrigues era o sobre eu sou produtor e diretor de um programa de televisão na Record que se chama Forno Fogão e Companhia eu sou ou eu tenho então todo dia eu tenho 15 minutos de programa todos os dias em um cozinheiro diferente eu perdi por razão não me lembro qual a minha da terça-feira interessa você fazer televisão receita aí eu falei eu sou padeiro não mas você deve saber cozinha eu sei cozinha mas em televisão tal meu é um modelo internacional com certeza uma hora eu penso ser ator fiz curso de teatro em Paris dois meses para eu entender qual que era que eu não sou ator ah que você não é ator eu não sei eu achei que ele ia falar e aí eu entendi que eu sou não eu não sou eu sou incapaz de fazer interpretações impersonado eu sou muito sincero muito tântico demais eu não consegue eu tenho alguma coisa pra falar pá eu falo eu não consegue me transformar virar isso virar aquilo eu não sei fazer isso não consegui tentei tentei mas eu sou realista eu sou sincero comigo mesmo eu vi que não era minha praia quando ele me falou isso só se eu fizer só se eu for eu mesmo exatamente vou ter que falei mas não sou não mas não é para cozinhar tal eu conheci o programa dele porque eu sempre me interessei na cozinha eu vi às vezes esses programas da época Ofélia como funcionava muito chato muito chato aquela cozinha aquela colher de pó naquele negócio mexendo naquela musiquinha de elevador e e tá eu quando eu assistia esses a esses programas eu pensava putz não tem nada para falar não sei do ingrediente uma história do ingrediente uma história da receita nada pega aí coloca olha a balancinha aí quando ele me falou que ele insistiu muito estou tentando me levar vai voltar o nome dele quer que ele procura lá Geraldo Rodrigues é 62 anos tá vendo que a memória devia dar uma falhada mas volta Geraldo Rodrigues Geraldo seu Geraldo tá bom mas olha eu nunca fiz conheço eu sei o que vocês fazem eu aceito seja mesmo tá bom tá sensacional e pra ele era interessante porque eu era marido da na Record aí eu fui estúdio fogão panela colher de pau giradeira pinguim cenário chapado branco chapado é qualquer coisa chapado branco uma duas três câmeras aí a a comunicação com câmera eu virei um dos cinco modelos mais famosos do mundo masculino já tinha então essa relação com isso nem um pouco o que não sabia o que eu não sei até hoje não sei fazer é fazer interpretações não serem o mesmo sendo eu mesmo deixa comigo aí me encontrei nesse cenário tal 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 tudo aquilo que eu estava vendo e sentindo falta como telespectador coloquei e você viu que eu conto história não é há três horas sem quarentena aquilo tem meia hora menos é meia hora mais do que aquilo pois é aí pede uns croissants aí pra gente por favor eu tô gostando sabe quando você vê que ninguém levanta pra fazer xixi e que o papo tá bom exatamente não é isso bom aí eu comecei mas você tinha liberdade de aí que tá o geral ele foi muito esperto ele captou minha personalidade ele era diretor ele não tentou também minha personalidade é forte ele tentou de transformar quando eu coloco você tem algo pra dizer eu coloco eu tenho meu jeito eu envolve ele percebeu isso ele me botou lá atrás do fogão e eu comecei a eu tratou desde a primeira minhas histórias vou fazer uma receita com essa história e começou e esse negócio aí de câmera três câmeras tranquilo peguei rapidinho comecei a falar pá e pã vai na torcida não precisava de ninguém pra me dirigir ficou quietinho e me deixou completamente rede solta o que foi sensacional pra ele foi sensacional para a rede record aquele negócio dava traço de ibope ah é seis meses depois dava quatro pontos na terça-feira nossa e que os caras ficaram felizes o que entrava depois do forno, fogão e companhia não era nada mais nada menos que a Ana Maria Braga que estava na Record na época entendi quando eu entrei esse programa entregava traço pra ele seis meses depois que eu entrei esse programa entregava quatro pontos de audiência pra ele que faz uma diferença boa claro que faz e aí seis meses depois tava tava bombando o negócio isso aqui caramba tá legal tá mas eu sou muito inquieto eu gosto de construir meu geral já faz seis meses tal olha tô gostando muito agradeço muito você ter me colocado nisso passou que você abriu minha cabeça e vamos não me lembro o nome do diretor da Record na época mas era um super conhecido aí dessa época da diretoria mas me dá deixa sentar na frente dele que quero ver se de repente faz uma proposta de programa pra ele o geral conseguiu que eu tivesse uma entrevista com esse cara que eu esqueci o nome dele eu sentei falei pra ele ele olhou pra mim me deixou falar e no final ele falou então faz um piloto e volta a me ver tá bom é isso aí o que que é piloto piloto aí é tá bom aí um amigo do universo das produtoras da minha esposa tinha uma produtora que se chamava radar e com ele e graças a ele pudemos fazer uma um piloto um piloto numa cozinha numa loja de equipamento de 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 cozinha que tinha na 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 fizemos um piloto a uns tinha muitas histórias mas não tinha viagem era tudo dentro do estúdio a ideia era fazer aquela coisa eu fiz isso só que mal terminei de fazer ser piloto estávamos em 97 na porta da copa do mundo na francia em paris de 98 já era o mais o francês que tinha mais visibilidade era você no Brasil um dia eu recebo um telefonema do do da direção de esporte da Globo é de Vieta tal Luiz Fernando Lima é diretor de esporte da Globo eu vou pra São Paulo gostaria tem um te convidar pra uma moça pra te passar uma ideia é oba claro na época tinha um restaurante chamado Amadeus não sei se existe ainda e marcou lá fui lá aí Luiz Fernando Lima de uma pessoa aqui que não me lembro quem era esse nome eu acho que era o Snoter que virou depois os dois e eu da frente franguinho então ele veio a Copa do Mundo na França tal a gente eu sei de lá dar isso a gente está pensando criar um produto novo pra essa Copa lá na França que tem tudo um charme tudo uma história tal tipo uns cartões postais televisuais de 3 minutos 4 minutos de uma silhueta um personagem uma silhueta que passaria nos cenários da França aí essas pílulas de 3 minutos passaria antes da Copa dois meses antes da Copa no jornais de toda a grávida da Globo de manhã de almoço de tarde de noite e durante a Copa nos intervais aí pela França toda essa silhueta andando-se encontrando todas as coisas tão características falei olha gente essa ideia sensacional maravilhosa eu fico muito orgulhoso de vocês ter pensado em mim pra isso e isso pra mim é muito importante porque dessa forma eu vou ter a satisfação de poder mostrar ao povo do país que eu escolhi como meu as minhas origens o meu país a minha cultura de origem então pra mim é muito gratificante eu estou muito grato com esse movimento que vocês estão fazendo em minha direção pra poder fazer essa sua ideia que é sensacional só que tem um problema como assim é silhueta não é comigo mas eu falei assim eu falo assim falei silhueta não é comigo como assim silhueta eu falei eu não sou um personagem que passa eu sou um personagem que entrega algo consistente por isso que esse silhueta não é comigo esse é o primeiro problema e o segundo não sei se é problema a segunda exigência é que quem vai dirigir essa essa ideia de você caso vocês querem que eu faça o mesmo é um amigo meu francês de Paris ah não isso não é globo não existe é impossível não nós temos nossa linguagem não eu entendo o respeito só que só acontecerá nessas condições ah não não pra mim adorei o almoço olha pra mim esse almoço me trouxe um orgulho e um reconhecimento que vocês não tem ideias e terminando aqui pra mim já valeu tá tá bom vamos pensar passou 15 dias bom Olivier telefonemos bom Olivier negócio é o seguinte discutimos conversamos nós vamos mandar você pra França pra Paris uma semana em Paris junto com você vai um câmera e um engenheiro de som um técnico de som e aí você se vira coloca o seu amigo só tem que trazer com esses três que saem do Brasil vocês tem uma semana pra entregar pra gente um piloto beleza vamos embora liguei pro bem um amigo não é que porque ele é a mesma coisa que eu sou que ele entende de cinema de televisão mas ele um cara com um humor é extraordinário então a dupla eu uma qualidade uma sensibilidade da cultura tal eu tinha atrás de e-mail algumas décadas de Brasil já estou sabendo exatamente o que o Brasil ia gostar de ver essa é minha curiosidade minha compreensão da sociedade dentro da qual eu vi que eu estava comentando agora há pouco agora há pouco algumas horas atrás ontem né algumas horas atrás e ontem já ontem se tem alguém te esperando não Adriana que está com o Lívia e a família lá no sítio estou sozinha em casa aí meu tá bom vamos lá aí pegou a avião com os dois profissionais mas não te deram nenhuma indicação tipo faz isso faz isso vai lá e me entrega porque eu não dei nem chance para me dar qualquer pode deixar que você exatamente eu quero diretor que você é uma amiga e que eles ficaram loucos tá 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 então quando eles me ligaram falaram ah é então pagaram para ver um piloto uma semana beleza fomos fiquei uma semana voltei com dez pilotos o que? de três minutos dez tudo gravado em Paris dez todos foram para o ar todos? todos e qual foi a ideia em que lugar esse foi? em Paris não me lembro qual foi mas era um lugar sempre pegando então como estou te falando eu tinha algumas décadas de Brasil atrás de mim eu sou de lá é eu sou um cara vivido e que sabe apreciar e que gosta de história então eu soube escolher dentro de Paris as coisas importante não ia fazer a Torre Eiffel não ia fazer Notre-Dame não ia fiz uma galeria super antiga que passa entre os prédios aonde ali tem umas lojinhas muito loucas dias são coisas assim sabe são cara de lá sabia você está entendendo? entendi sou de lá e eu fiz por exemplo aquele bolo de aquele bolo de de suspiro lá de Montmartre a basilica fiz a basilica olha essa basilica três minutos olha essa mãe olha vem comigo passava por lá descia está vendo essa porta era a minha escola meu internato você está entendendo? em três minutos construiu nada escrito roteirização na hora na hora expiração roteirização na hora e dez fizemos dez assim os dez foram aceitos e vieram para o ar e aí tá bom contratado fechou para a Copa do Mundo você vai para a França dois meses e meio antes era em julho então eu fui para a França em maio você vai gravar a gente vai mandar para o ar nos jornais até a Copa do Mundo de julho em julho você vai passar para os seus suas vinheta seus pílulas vão nos intervalos de jogo de futebol na Copa do Mundo na Globo Brasil você pode imaginar? é é todo mundo eu entrei na privada casa de todas as famílias tanto íntimo eu fiz lá em Jericoacoara os caras os seis os caras com os facão lá assistindo eu conheço esse cara com certeza muito louco é e a partir do momento que eu fui para a França para gravar isso de fato e e a projeção eu não voltei para o Brasil até final da Copa ficou já lá fiquei já lá e agora vou até te revelar uma coisa aqui ali que a Globo até hoje não sabe o que? vamos chegar lá aí foi assim e aí Club Trotters aventura a mesma equipe o seu amigo a mesma equipe o meu amigo o câmera e o cara e mais uma pessoa o produtor que é o olho de Moscou que é a a Globo a Globo que se encantou comigo e com meu amigo falava francês e que se encantou tanto eu não vou falar o nome dela mas se encantou tanto que ela simplesmente se deixou levar eu sou sedutor minha amiga é sedutora também comprou ideia a mulher meu foi na saúde e meu a gente fez e tudo isso na alegria para se divertir e nada pronto no carro era um espaço Renault sabe tipo o que a gente chama de SUV hoje com os três atalhos equipamento na estrada da França sem o SUV vamos para cá vamos fazer a Bretagne aí a gente vai descer e vamos gravar o que a gente veio pensar e foi assim um reality um verdadeiro aí a gente tinha vamos passar na Bretagne a gente vai fazer o o o sabe o obelix aquela pedra naqueles campos menhir 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 em francês menhir em português tem aquelas pedras lá então é lá que elas estão campos campos e campos vamos lá fomos lá fiz a brincadeira aí o desenho do obelix carregulante eu saí numa pedra aí a conta da história disso daí mas daquele jeito leve compreensível pra todo mundo com humor em três minutos então a mulher deixou 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 quer dizer perdeu o território aqui perdeu perdeu a gente abocanhando o território pegando a frente e a gente estava no nosso território fazendo exatamente o que tinha na cabeça e acabou ela ah pibomba lá fui pro ar sucessado mas ia fazendo e mandando fazendo e mandando voltava a gente saíamos uma semana gravava 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 voltava pra Paris Porto de Versailles onde tinha a base a base Porto de Versailles da Globo aí lá edição ficávamos uma semana lá com o editor e tal pra fazer a montagem aí ia pro Brasil o Brasil mandava no ar e aí eu tava um sucesso só que eu não vivia esse sucesso você tava lá eu tava lá então não tinha não tava contaminado por isso não fui contaminado então por isso que isso foi autêntico até o final foram mais de eu acho que quase cem pílulas cem pílulas que normalmente era de 3 minutos meu amigo no meio a gente fazia já matéria de 8 minutos no Fantástico foram deixando coisas loucas eu fiz a torre fel fiz mas sabe como que eu fui fazer a torre fel subindo encontrando um cara da manutenção português pendurado pintando a torre fel eu me pendurei do dado dele em português falando português uma cena no Rio Sena Paris a torre fel aí focando fechada pras pessoas não identificarem onde eu estava quando eu estava começando a falar com ele aí eu falei aí o Benoit combinado então começa assim tá 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 e aí abre pra ver a realidade o surpreendente o improvável a loucura era assim e embaixo da torre fel tem o Rio Sena e embaixo do Rio Sena tem uns uns barcos peniches que passam e tem uns que viraram casa viraram casa é e minha mãe foi a pioneira nisso e esse barco que se chama Stadars está lá até hoje em 1972 louca que ela é ela falou eu vou morar no Rio Sena em Paris num bar ela foi comprar o barco lá em Tuérpia na Bélgica fomos junto com ele trazer esse barco pelos canais e os rios da França e ela atracou o barco lá no pé da Torrefel e lá vivemos a transformação desse barco em casa que foi ela foi pioneira disso daí depois virou um monte você passa na beira da cena tem um monte de barco esses barcos de mercadoria transformados em casa e fui vendendo esse barco a minha mãe depois de casar com o canguru fui para a Austrália comprou a casa dela e montou a padaria então eu conheço bem então da Torrefel que estava lá em cima filmando aí com o português falando está com a manutenção aí falei olha gente próximo programa olha a câmera lá embaixo vamos lá para baixo tomando esse barco aqui e tal aqui é a Penície amanhã a gente vai gravar ali era a minha casa eu vou contar a história desse barco para vocês você está entendendo olha a louca então foi bombou aquilo brasileiro e terminava todos os programas com esse bordão salve a tuta l'heure e pegou até hoje salve a tuta l'heure é muito louco mas enfim sucesso no Copa do Mundo continuamos gravando pelas estradas e tal e chegou a semifinal a semifinal foi contra Croácia França o Brasil já estava qualificado já ia na final aí você vai fazer ao vivo na arquibancada do Parque de France do Estado de France para a semifinal França Croácia legal e aí ao vivo você na arquibancada corta para você beleza aí eu lá na arquibancada todo o trajeto gravado no metrô com os torcedores tal tal chegando lá na arquibancada estádio poxa e eu ali ó aí o futebol não é minha praia eu quando eu era moleque eu jogava na escola eu era rugby o mundo do rugby é antagonista com o futebol é outra outra filosofia eu aprendi a gostar do futebol morando no Brasil por tabela por obrigação de uma certa forma que nem a cerveja não tomava cerveja eu aprendi a gostar vindo aqui para o Brasil claro e porque eu sou francês não sou inglês inglês que é alemão que toma cerveja francês não toma vinho enfim bom eu estou lá no estado de França o jogo e eu vendo esse jogo bom pô e a França aí e meu se a França ganhasse esse jogo final com o Brasil meu nossa era apoteosa para mim porque afinal maior presente que podia ser para mim era que meu país do origem com meu país de adoção de escola se encontrasse no apogeu de uma competição mundial de futebol dentro do meu país da minha cidade de origem para mim isso já era apoteoso e o resultado disso para mim não tinha mínima importância claro para mim isso aqui era o grau aí vi vibrei muito ao vivo quando a França estava ganhando botando bola no fundo da rede dos croatas e no quando terminou o jogo apitou o final fiquei lá explodindo de alegria bom ao vivo aí no dia seguinte eu vou lá no QG da Globo na porta de Versailles estava todo mundo ali e o Piau e todos estavam na Fórmula 1 o Galvão Galvão estava todo mundo aqui e o diretor Luiz Fernando Lima meu eu falei o nome dele o o Olivier ao vivo essa é a revelação que estou fazendo aqui não sei onde os caras final ao vivo França Brasil eu olhei para ele pode contar comigo como que faz bom no dia vou marcar um dia o dia vou marcar a hora aonde como fazer beleza instinto de sobrevivência vou contrariar claro pode deixar comigo tá bom aí me passo o nome da equipe que era outra equipe ao vivo outra equipe não era aquele com que eu estava viajando Porto tal estado de france tal hora beleza comigo e aí chegou o dia o horário chegou tudo né só que eu estava em casa em casa onde? na minha casa onde? em Paris eu não fui por quê? era a minha morte se eu tivesse ido neste ao vivo você pode imaginar eu na arquibancada então o azer ao vivo ué não mas você não sabia você pensou no que poderia ser se a instinto de sobrevivência você raciocina mas você deu um ok pra ele e não gosto de encontrar ninguém agora eu entendi o ensino conta comigo tô lá assim pode deixar nossa que decisão acertada meu Deus meu amigo eu não botava o pé mais no Brasil não botava com certeza não botava o pé ainda mais tudo que aconteceu do Ronaldo passar mal era o meu fim tudo que eu construí tudo que o meu Brasil me deu tudo que eu em troca deu ia pro ralo aquela privada com cheiro de bosta e evacuada de uma vez só estava banido deste país da minha nação você ter essa instinto de sobrevivência de uma pessoa porque o certo seria falar não é a final do Brasil eu tenho que estar lá mas caramba é um instinto bem aguçado mesmo porque desde pequenininho aí aí meu eu não fui fiquei em casa te ligar a Débora estava aí estava onde? em Paris em Paris também tinha vinho para Paris com minha filhinha e estava na casa do meu amigo Benoit assistindo estalado no sofá vinho ela sabia que você não ia? eu nem contei para ela que tem coisa que eles não se falam você está entendendo? tem coisa inclusive você não pode envolver alguém próximo você está entendendo? aí seria muito deselegante muito ruim exatamente ainda não falei nada caramba e você assistindo o jogo? e aí foi que decisão certa 1x0 imagine eu na arquibancada 1x0 uê esperando o Brasil botar é e aí não vem e aí pá 2x0 França e aí torcendo porque o Brasil se acordasse e botasse a 2x0 e pá 3x0 imagina meu eu não saia vivo é verdade todos os brasileiros que estavam eu me vi ali na saída ó o francês lá que estava comemorando é eu não podia era eu sabia que se o Brasil perdesse da França ali você ia ser o bode expiatório total total ia ser o odiado né aí a França ganhou aí o dia seguinte eu voltei para a porta do Versailles com meu amigo os corredores aí na estrutura desmontável grande os corredores eram pequenos a Glória a Glória a Glória a Glória a Glória a Glória todo mundo lá minha amiga naqueles corredores aquele clima de tava lá o Galvão né o clima de eu e o Benoit eu sou grande eu e o Benoit era grande e boxeador os dois naquele corredor estreito alguma hora alguém tinha que fazer isso pra gente passar eles não tavam querendo cara no chão sabe puto triste e tal e a gente vale e pá chegava eles não abriam a gente não abria também o caminho nossa só teve que parar e teve que ser educado eu sou um cara educado né eu sou um cara tudo bem gente e eles são mordidos tudo então você já pois é você viu o destino que tristeza né falso e falso principalmente com eles né porque eles são eles representam o o ápice do orgulho né é eles estavam muito mordidos então não podia qualquer comentagem não mas feliz é e aí chegando depois da passagem aí chegamos no na naquele no no favorado né todo mundo tri clima de funeral e aí chegou o polvo como você estava ontem ah gente vocês viram o polvo como que estava lá eu cheguei lá na hora mas muita gente eu fiquei lá esperando procurando cadê procurando eu não estava vendo a equipe a hora passando e passando e ia começar o jogo não encontrei ninguém falei então vou voltar para casa vou assistir o jogo em casa eu não sei se existe esse termo na França entendeu mas é o famoso migué né já ouviu isso aí é o migué é mas enfim eu falei a verdade mas foi eu assisti em casa e foi que decisão não meu foi a decisão imagina fechando no rosto dele assim ele terceiro gol assim não não mesmo que você falasse era o fim tô triste não ia adiantar não ia não podia colocar minha cara nesse dia nessa hora ia ficar associado eternamente a derrota com a sua cara ia virar meme até hoje olha só não é? com certeza e então? que história maravilhosa mas aí eu peguei a copa coloquei em base no braço e voltei pro Brasil exatamente feliz e minha história na copa do mundo sendo muito positiva pra todo o Brasil porque eu só trouxe alegria exato eles me mudaram de rumo me colocando ao vivo lá se aproveitando teve televisão é assim não era se aproveitando sem absolutamente nenhuma noção e consideração na destruição que isso poderia causar é simplesmente o imediato ajustei vamos aproveitar audiência volta meu amigo não foi pra isso que você foi eu não nasci da última chuva não sou um cara vivido deixei ele sonhar não quis contrariar e foi minha salvação cara que maravilha e aí consegui voltar bonito pro Brasil de forma muito muito positiva que fui muito marcante e isso daí até meu faz o que pouco tempo atrás no final do ano passado eu fiz um evento onde uma pessoa do evento me falou o Filipe sabe o que eu lembro de você naquele o francês chamava o francês e a a Globo nunca fez depois de você do que você fez eles nunca conseguiram fazer um produto específico pra Copa do Mundo que teve tanta não sou repetir eles tentaram na Coreia no Japão tentaram foi um fracasso colocaram uma japonesinha francou-brasileira é tanto que eu não lembro mas tem que ter não é só tem que ter sabor e nunca conseguir fazer algo específico pra Copa do Mundo que tivesse agora vai ser em Dubai é Dubai e no final do ano no final do ano milhares árabes as dunas areia areia Olivier que papo maravilhoso cara que coisa e aí isso te contei isso pra te levar a como é que é que eu virei esse homem de televisão então é minhas duas experiências totalmente foram a Record estúdio Chapada Copa do Mundo pinguinha três câmeras estúdio daí já direto e segunda experiência já Copa do Mundo Globo Globetrotter Globetrotter jornalista reportagem horário nobre não mas o tipo de produto que me colocava em situação diferente num lado estúdio da Record receita e do outro lado a segunda experiência jornalismo viaja Globetrotter reportagem tudo que o jornalista não gosta que eu ouvi de alguém que não é jornalista estou falando agora mas peguei essas duas experiências voltei para o Brasil eu sabia eu queria continuar fazendo televisão eu já tinha tido essas duas experiências fortes o que eu fiz cheguei aí aí que eu vi o impacto do trabalho que eu fiz você estava longe né meu eu cheguei meu fui mas você sabe uma coisa sem a sede sem a sede se assediar agressiva uma atitude agressiva meu com muito carinho muito que legal as pessoas meu fui violento violento mas de bom não positivo aí eu falei então vou ter que inventar alguma coisa tem que criar um porque não tem espaço para mim dentro do que eu conheço de televisão aqui no Brasil vou ter que criar meu espaço dar uma escutiva e criar meu espaço peguei minhas duas experiências de televisão estúdio e reportagem externa juntei e criei literalmente criei um produto novo para a televisão brasileira e para todas as televisões do mundo não existia um programa de culinário com o formato que eu criei junto com a Radar e o que que era eu falei lá na produção eu falei gente o Brasil não conhece a sua cultura gastronômica isso eu vi de tantos anos que eu estou aqui eu vi na Record quando eu estava na Record é muito limitado porque não sabe o tesouro que tem aqui eu conheço o meu Brasil teve restaurante Jerico Aquário teve restaurante Florianópolis viajei de rural para todo o Brasil e tal minha vida toda eu conheço tem coisas maravilhosas e para mim que sou francês de origem qualquer coisa por mais singela que ele seja para mim era diferente comparado a minha cultura sendo diferença diferente é um tesouro é uma curiosidade agora com a minha maneira de enxergar e de traduzir aquilo que eu sinto e que eu vejo eu tenho certeza que eu consegue eu convencer o brasileiro que essa coisinha essa coxinha que ele vê todo dia na padaria ela tem um valor incrível para ele eu vou fazer descobrir ao brasileiro a sua cultura gastronômica seus ícones seus tesouros gastronômico culinário seus tesouros que o Brasil está repleto de tesouros eu vou viajar pelo Brasil inteiro eu vou viajar com um veículo que para mim foi muito forte porque meu pai tinha um e aprendi a dirigir com esse carro como a maioria dos brasileiros que é o Fusca meu pai tinha um Fusca amarelo conversível atracado atrás o veleirinho pequenininho um veleirinho o que é veleirinho veleiro pequeno aqueles pequenos derrivel que a gente chama puxado por um Fusca um 420 420 puxado pelo Fusca a gente saia de Paris e íamos até a Bretanha passar meses de feiras lá de Fusca e aprendi meu pai me aprendia dirigindo o Fusca amarelo conversível como a maioria dos brasileiros nessa época então eu vou viajar de Fusca e o Fusca eu tenho e eu comprei porque minha minha projeção como padrão fez com que eu fosse convidado a fazer aulas de panificação em bairros complicados que precisava no caso o Capão Redondo e toda terça-feira eu ia no Capão Redondo dar aula de panificação para a comunidade e toda terça-feira a caminho lá entrando no Capão Redondo e eu passava no Maru tinha lá um Fusca verde lá bonitinho e tal e um dia eu passei uma terça eu passei estava escrito aqui um negócio à venda parei e comprei 500 reais o que? na época mas estava bem fodido desculpa deu aquela reformada gastei 10 comprou por 500 e ganhou 10 mas ficou tilinho ficou de mal eu falei eu vou colocar o meu Fusca na roda eu vou viajar por todo o Brasil de Fusca descobrindo esses lugares esses personagens essas tradições e tal mas tudo bem você teve essa ideia teve a ideia você já sabia para quem você ia apresentar? e aí? a produtora? aí a produtora levou a ideia para um novo canal que tinha acabado de ser lançado fazia um ano a gente estava começando era o início já tinha era o primeiro ano já tinha os outros? tinha o não 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 a gente veio antes então o primeiro caramba e o programa que estava lá antes de mim e que ficou até quase até eu saí de lá porque eles eu acho que eles saíram de lá antes de eu sair em 2018 era o Manhattan Connection exato que eles na época quando em 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 comecei a gravar em 98 voltei da França com a Copa em final de julho início de agosto foi o foi levado o projeto ao GNT em setembro outubro Letícia Moana que estava na direção da do GNT comprou a ideia e o fato da projeção que eu tinha o reconhecimento que eu tinha adquirido durante a Copa com certeza ajudou muito na venda né e e toparam e compraram a ideia mas compraram uma temporada compraram mas o nome não compraram qual que era o nome? Diário do Olivier eu vendia temporadas entendi mas o o conteúdo que desbancava ficava com ele claro que não tem propriedade mas o conceito e o nome meu coisa que na Globo não existe é mas não não exista mesmo mas no início o GNT não a gente até conseguiu depois mas bem depois o Mundo Canibal TV também era conteúdo nosso mas bem depois e como não estava o GNT era começando 40 mil assinantes nem nada e então não não se atentaram vai lá e faz vai lá e faz e fui comecei a gravar em 91 primeiro programa do Dior Dior de Vida sabe o que que era? primeiro qual? do lado da minha casa onde tem meu sítio lá no Vale do Paraíba e como eu gravei justamente nessa época de outubro nessa época setembro outubro é a época da voada de issa o issa já está na jura formigona em todo o Brasil se come essa formiga ah é? olha só olha só se come você sabia disso? eu sabia porque minha avó é indígena e ela fazia farofinha com a bandinha da Tanajura com a Tanajura e é bom? é gostoso pô quero experimentar vocês urbanas não entendem é não sabe essas coisas e aí você foi lá primeiro programa primeiro fui foi forte já começou já começou power e como que era o episódio era todo centrado nessa numa comida e numa região exatamente aí no caso a formiga pra chegar na formiga tudo roteira pra chegar na formiga e o criando mistério nada escrita tudo no na improvise o diário do Olivier ele é o precursor do que a gente chama de reality o que que é é a filmagem da realidade aí depois o reality virou essa coisa de estúdio em trocar a competição enfim essa coisa que tem hoje mas o reality na sua essência exatamente era o diário sem roteiro sem roteiro fazendo com uma equipe em chutezésimo uma câmera uma câmera só uma câmera só muito tempo depois inclusive foi quando eu saí do GNT que eu fui pra Recó que eu teve duas câmeras duas câmeras e aí fiquei com duas câmeras até 2018 até o fim da Record e o segundo o segundo capítulo com o GNT em 2007 até 2018 e uma câmera e só e esse material pertence a anúncio não é meu o nome é meu o conceito é meu mas o conteúdo eles pagam eles compram e foi isso quantas temporadas? nunca parei de fazer de 2018 de 1998 de 1998 a 2018 com uma parada de dois anos que eu fui pra Record porque eu fui em 90 em 2000 eu não fui em 2004 em 2004 cheguei na Letícia e todo ano eu tinha que até o final todo ano tinha que negociar eu era num período assim de 90 de 2000 a 2004 eu era produtor diretora roteirista e apresentador aí em 2004 fui pra Record então aí já não era mais produtor porque eram os câmeras no primeiro ano no segundo ano eles aceitaram foi essa a primeira vez que a Record fazia isso aceitaram uma outra produtora exatamente durante um ano eu não sabia que eles aceitaram foi a primeira vez que eles estrearam comigo como a Globo estreou comigo coisas que eles não aceitaram pra nunca e 2007 quando eu voltei pra Record então fiquei até 2006 na Record quando eu voltei em 2007 voltei pro GNT aí eu continuei não sendo produtor me concentrando na direção apresentação eu tinha ter um momento profissional que era diretor e segunda câmera porque o segredo do diário é muito pouca gente pra eu que seja no Brasil que seja na China ou na África ou na Turquia e tal ou na Índia o segredo do diário do Olivier é a chegada gravações reality a chegada e como que do nada eu conseguia criar uma relação palavra exata quando eu começo a falar muito assim depois eu tenho uma enfim criar uma quebrar a parede que faria que não se juntasse não se instalasse uma cumplicidade uma uma essa palavra já já cumplicidade não já falei não é cumplicidade mas vai vir vai vir vai vir e o segredo é isso é conseguir rapidamente com elegância sem forçar criar uma sinceridade de relacionamento entre essas pessoas que não me conhecia estou no Brasil até que acabaram me conhecendo mas na Índia na China chinês na África não tem relação nenhuma na Itália no Portugal na Inglaterra na hora eu sou e ninguém como que eu consigo criar assim uma 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 leveza uma sinceridade uma leveza e um bom humor na relação de pessoas desconhecidas que a gente não pautava sair do Brasil não tinha nada pautado com ninguém não sabia chegava lá na hora e tinha que descobrir essa era a magia do Diário do Livio e então pra isso precisava de uma equipa pequena então imagina no início de 99 2000 98 2000 no Brasil porque que eu escolhi o Fusca por dois motivos primeiro motivo porque o Fusca é o carro que tem o maior carisma no universo do automóvel o carro popular é aquele desenho ali é icônico ainda mais no Brasil é não porque o Fusca até uma certa época é carro do meu pai do meu avó aprendi a dirigir meu pai teve um Fusca primeira trepada não é verdade esse aí conheceu se entregando aí você está entendendo então muitas histórias do Fusca faz parte da história do Brasil então e da minha também por causa do meu pai o Fusca casava exato e você sabe que enquanto eu estou falando estou procurando a palavra ainda eu tenho essa capacidade e e é visualmente era um personagem eu queria porque eu queria que ele seja personagem por todos os seus motivos a emoção do brasileiro quando ele viria falando no futuro esse Fusca e tal vai bater direto na emoção na lembrança de família cada programa um cenário diferente e aquele Fusca aí passou como a silhuete que eles queriam que eu seja lá na França o Fusca é no Brasil exato e eu acertei na Mosco na Mosco eu andei mais de 320 mil quilômetros com esse Fusca por todo o Brasil durante décadas 77 é muito quebrou a Amazonivier nem tanto nem tanto nem tanto teve bobina que esquenta coisa fácil de resolver lá em Belém o ônibus me pegou às 5 da manhã mas resolveu que isso agradece a a a a família Yamada que é que tem concessionário Volkswagen lá que pegou mas no dia é mesmo porque arrancou a asa a traseira a traseira a roda o ônibus pegou bem mas eles conseguiram tá pintadinho não perdi não perdi 24 horas caramba Yamada e Hiroshi Yamada que é meu amigo até hoje inclusive e aí mas não nunca e aí outra realidade do Brasil na época é vai fazer um um road move pelo Brasil com carro importado 98 99 2000 não tem como estica e um problema vai consertar como conserta parou fusca todo mecânico em todo o Brasil conserta conserta com a fita isolante exatamente é grampo quer dizer todos esses motivos que me fizeram que eu acabei de citar de alinhar que me fizeram escolher esse é fusca o lado afetivo o lado histórico o impacto na família do brasileiro o visual né o personagem e o prático né não dá pra deixar na beira da estrada tem que ir com o fusca você vai qualquer lugar 4x4 não passa o fusca passa exatamente já vi isso daí 4x4 parado e o fusca indo aliás eu me dei quanto que a gente não chamou o chat até agora né tem pergunta aí tem tem a gente esqueceu esquecemos do chat então mas posso terminar antes sim sim só isso vamos lá e tal e então foi assim que entrou que entrou o fusca e tal 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 e o o gntv1 e fui o sucesso ele virou o diário do rio ele virou locomotiva do do gnt gnt do primeiro dia em 1998 ao último dia que foi a última temporada em 2018 que eu fechei bonito falei vou acabar agora vou terminar agora é aquela né não assim você decida claro e lá em cima a estrela o apoteoso que grande final temporada na Austrália parça de moto no deserto outback outback lá não com os arborigens comendo congurus e largato e tal e visita pra minha mãe é na padaria da minha mãe caramba apresentando a minha mãe as origens da panificação não é minha mãe e não foi que coisa fantástica fantástica e a série a série a verão porque por ano tinha duas temporadas a série a série do ano inteiro e a série a verão de treze programas e a série a verão que eram sete programas e a série a verão foi com minha mulher onde? grávida da minha filha de cinco anos na França e foi que legal bomba apresentando a minha tia Nicole quem é a tia Nicole? quem? inicialmente o meu restaurante de bife com batata frita chama L'Entrecote d'Olivier 14 anos atrás eu chamei L'Entrecote de Matante eu não queria colocar meu nome porque quem me deu o molho é minha tia que era o molho da família secreto e você sabe que depois teve muitas histórias de Leto inventaram um personagem ou a volta que não existia ah é? aí eu fiz questão de apresentar a tia Nicole tá porra que maravilha poderoso foi a última temporada que eu fiz pro Diário do Livi mulher grávida na França exatamente eu parei inclusive por causa da livre da gravidez eu queria me concentrar na mais o Diário do Livi era 6 meses de viagem por ano fora de casa nossa essa era a realidade é manda aí e aí depois veio a pandemia de qualquer maneira que ia cortar é mesmo que ia cortar 2020 não ia dar pra via tem gente querendo fazer pergunta não não tem o pessoal o pessoal sugeriu aqui a palavra que você tava tentando encontrar primeiro falaram se é química não não aí uma outra pessoa colocou aqui harmonia não também não intimidade não também não e aí eu essa é a minha sugestão seria empatia acertou agora agora tu tem o homem caramba hein Lene você deixou a sua última por útil a sua sugestão por útil olha era empatia então aí é o seguinte mandou forte mandou bem mandou bem calma quietinho só aqui ó ele pensando aqui ó só prestar atenção na conversa você acha perder aí ó a Giovanna Araújo ela mandou um super chat pra gente ela tá na Austrália eu não sei mandou 7,99 eu não sei é não sei se é muito se é pouco é dólar australiana aí assim acompanhamos a carreira de Olivier há muito tempo moramos em Sydney e fizemos questão de ir no restaurante que ele recomendou e na padaria do irmão dele da minha mãe aonde o meu irmão trabalha exatamente a Giovanna Araújo aí tem uma uma tava bom ela não fala ela não fala ela não fala mas como se chama ela é a Giovanna Araújo Giovanna Araújo Giovanna um beijão pra você eu fico orgulhoso muito feliz de saber que você passou no como se chamava aquele restaurante majestuoso que tinha o pó da minha mãe lá mas ela não falou o nome não falou o nome mas vai voltar o nome é feliz que dá isso agora passar na padaria da minha mãe me emociona e dormir a mão e a mão me emociona aí o analistas na estrada também mandou um super chat de 5 reais ele tá perguntando qual a próxima aventura de motocicleta que o Olivier pretende fazer bom, acabei de terminar uma agora eu fui em novembro em novembro eu fui junto com meu amigo Dimas e o filho dele fomos de moto de São Paulo até até o Maranhão nossa nos liçóis maranhenses e aí Adriana e Olivia minha filha nossa filha foram de aviões passamos 4, 5 dias ali maravilhoso numa estrutura que o Dimas tem lá que ele criou lá e foi a última vez que ele ia fazer essa proposta localmente que é um passeio um passeio não é uma aventura de moto nas dunas nas dunas não na reserva ah tá nas dunas que é fora da reserva que é permitido e e foi imagina a minha mulher e minha filhota de 5 anos Adriana dirigindo um quadriciclo com a Olivia na frente nas dunas eu junto com a turma de motos não a mesma que eu viajei claro que locais dele fazendo todas as loucuras naqueles areiões então fiz e aí voltei do jeito que eu veio voltei foram 6.500 quilômetros daí 3.200 daí 3.200 na volta mas eu gostava essa foi a última que eu fiz e e sábado minha moto de enduro lá em Sarapuí perto de Sorocaba eu faço enduro né é faço todo fim de semana estou ou numa pista de cross ou numa pista de enduro no circuito de enduro ou num rally uma baixa e essa é minha é minha academia entendi tem um outro comentário também da da Anne Salles eu fui aprender francês por causa do do Olivier no programa de culinária em visita na França acho que ela foi visitar a França e aí acabou aprendendo a falar em francês assistindo um programa de culinária eu acho então vou traduzir talvez ao recado dela ela começou a querer falar francês depois de ter visto essa série da França que eu fiz o da Copa pode ser de 98 o que a série verão que eu fiz com Adriano que eu acabei de comentar uma a última temporada mas eu achei isso que ela quis dizer acho que foi isso também e aí eu tenho uma uma última pergunta que é o seguinte o Márcio o Márcio Gonçalves ele perguntou se você tem alguma relação com os outros chefes franceses que estão aqui no Brasil aí ele cita o exemplo do Jacquin do Claude bom eu conheço todos eles e todos eles me conhecem são grandíssimos profissionais que sejam os francês e que sejam os brasileiros o primeiro de todos sendo o Alex Apala que realmente ele foi a locomotiva que mudou a consciência de uma juventude brasileira a acreditar que cozinhar era nobre e era realmente um espaço a conquistar uma identidade a construir e quem deu esse estado foram esses grandes chefes Claude Trois-Gros Laurent Suédo Emmanuel Bassoleil Jacquin com certeza absoluta a conta é o seguinte eu sou padeiro eu não sou chef eu sou padeiro e cozinheiro nunca estudei eu contei um pouco da minha história como é que é que eu acabei virando um profissional da cozinha mas nunca chef é minha cozinha é uma cozinha é aquela mesmo que eu apresentei durante 20 anos inclusive era isso que eu queria terminar nesse assunto do Diário do Livier é que eu durante 20 anos repassei ao telespectador do GNT do Diário do Livier essa filosofia de família e fez com que eu instigasse o incentivo a muitos brasileiros a se lançar na cozinha não como profissional mas como hobby como prazer porque eu quebrei muitos paradis e trouxe outra realidade da do valor de ser e de sabe o prazer de proporcionar prazer as pessoas a quem a gente oferece aquilo que a gente prepara e quando em troca imediatamente você recebe escrito no rosto da pessoa a quem você ofereceu você vê a felicidade a gratidão se expressar no rosto da pessoa que come te olha e fica feliz isso eu repassei isso me vê em família isso é minha cozinha isso aí que eu quebrei todos tudo que afugentava as pessoas não a cozinha é uma coisa muito difícil não tem que ter dom é que eu não vou entrar nesse aspecto chica ou outra classe não vamos ficar na dificuldade no inacessível no incompreensível quebrei isso mostrei que justamente a cozinha é simples é acolhedor e deu vontade é isso sou eu que fiz então fecho que eu queria fechar voltando ao que eu estava explicando no chefe então o nosso chefe eles são eles foram mais fundamentais para que pessoas como Alex Atalá virasse o Alex Atalá não quis der o curso para ele especificamente mas deram a ele a a oportunidade de entender ele esteve na Inglaterra ele trabalhou trabalhou em restaurante não para virar que ele era mas para sobreviver e quando ele voltou aqui no Brasil começou a ter esse movimento isso aí explosou na gastronomia eu faço o pato dele mas não exatamente na cozinha na panificação na 94 aí depois virou na cozinha por causa do diário do Olivier mas não como restaurante não tinha restaurante a não ser o Jerico Aquário e de e de e de e de e de e de mas eu era ninguém né eu virei alguém dentro do seu universo com a padaria então o diário do Olivier não tinha restaurante quando eu tinha algum negócio era padaria e a cozinha eu fazia só na televisão viajando muito e acabando me distanciando desses personagens importantíssimos e nessa distância em paralelo ganhando reconhecimento em todo o Brasil e de uma certa forma aí mexo com o ego mexo com tal eu sou um cara simples nas minhas relações com todo o mundo e inclusive com as pessoas mais simples me sinto melhor e quando começo a ter esse tipo de relação e que eu sinto que há uma 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 desagradável assim que mexe com a relação eu prefiro não ter relação se afasta me afasta porque a vida é muito curta a vida é muito curta então fico e alimento relação com quem se sinta bem comigo e com quem eu me sinto bem também eu não tenho nada a provar a ninguém nem a mim mesmo já construí já fiz sei exatamente quem eu sou significa que agora eu vou me aposentar para lá não porque eu gosto de criar eu gosto de fazer eu gosto de construir e então eu acabei efetivamente por mais que eu conheço e alguns conheço muito bem alguns tiveram me deixaram sentir isso que eu acabei de sentir muitos outros não por exemplo o Troagot nunca teve essa sensação mas a partir do momento que eu comecei a ver que no meio existia um pouco isso e então eu acabei o que de uma certa forma fui bom não fui bom não tenho a mínima ideia hoje a minha socialização não tem absolutamente nenhum sabor ou de interesse minha relação minha socialização eu não faz salamalé com jornalista eu sou o que eu sou eu faço o que eu sou por isso que talvez não tem hoje em dia não tem essa essa projeção que o que sobrou de imprensa tem pode ainda dar porque não cultivo não cultivei não sou isso sou um cara tântico sincero olho nos olhos falo tal e quando eu falo não estou ofendendo eu falo o que eu tenho para falar vocês estão me ouvindo falar não há duas horas e meia duas horas e quinze duas horas e quinze eu tenho um raciocínio uma ponderação e um respeito muito grande mas eu falo a verdade não minta não sou hipócrito não sou cheio de salamalé e então acabou acabei me afastar no meio profissional da culinária em São Paulo porque não deixo São Paulo aonde eu moro aonde está a maior densidade eu não eu não tenho muita relação eu não vou em restaurante quer dizer eu vou em restaurante todos os dias mas eu vou trabalhar nos meus restaurantes eu passo nos meus restaurantes e as pessoas me veem eu estou lá quando eu vou para o restaurante eu vou no meu para trabalhar eu trabalho é um prazer porque o que que eu faço eu vou na cozinha não bife com batata frita não vou lá fritar bife tem uma equipe que vai mais faço molho o moro secreto que faço de forma secreta o laboratório secreto que fiz posto aí do laboratório porque isso é real e o segredo desse conceito é não pode a emoção que você teve indo no entrecôr de Olivier há 10 anos 10 anos que tem 14 anos 10 anos atrás você nunca mais voltou o dia que você volta 10 anos depois você sentou com ele é exatamente a mesma emoção é o segredo do conceito que fui denigrida pela imprensa na época que eu lancei eles não aceitavam que eu fizesse isso até algum jornalista residente nos Estados Unidos de gastronomia não vou citar o nome residente fazendo notas críticas dos Estados Unidos sem ter sentado ali comigo no meu negócio essa é a realidade então sabe quando você se comemora então já entendi entendi como que funciona o jogo não é pra vocês eu cuido eu vou falar com todos os meus clientes todos os dias eu vou na mesa deles esse é o meu trabalho hoje isso que eu gosto porque lembra quando eu falei na entrevista 10 minutos atrás que tem que valorizar muito a pessoa que sai da sua casa pra dar alguns momentos da vida dele que é precioso tempo o maior riqueza que a gente tem o tempo desperdiçar tempo é a coisa mais triste do mundo quando eu vejo a juventude hoje desperdição do tempo eu fico e se achando é triste é triste eu fico muito triste quando eu vejo isso mas eu valorizo eu valorizo quem me dá alguns minutos do seu tempo pra prestar atenção pra me prestigiar vivendo na minha casa me prestigiando assistindo que eu faço me prestigiando me escrevendo uma mensagem no instagram facebook eu não uso mas no instagram isso é meu trabalho meu prazer e com 62 anos de idade com tudo que eu fiz na minha vida eu estou nos meus restaurantes com o meu sócio Benoit Mathurin que é o chefe meu amigo do este rooftop que é esse restaurante lá na Praça da República que é mais uma aventura que as pessoas vão viver isso é muito louco você vai fazer um restaurante no centro da cidade você não sabe se está em São Paulo essa sua criança detesta não quer ter medo tem medo mas eu vou fazer eles virem eu vou fazer esse restaurante nesse prédio na Praça da República que não tem visibilidade nenhuma da rua da rua você não vê nada porque ele está lá na cobertura do prédio na frente da praça um prédio que estava muito muito detonado quando eu fui morar lá porque antes de ser um restaurante o este rooftop era a nossa casa da Adriana e minha e eu consegui fazer o que o meu papel o que deveria ser o papel de todos nós quando a gente faz alguma coisa para somar e não se aproveitar o centro mudou tem uma nova população que frequenta que revide mas é um gueto é um gueto e o nosso portugueto mesmo tipo de pessoa mesma maneira de pensar e não pensa e não deixa espaço para os outros e a vida é justamente eu falei invasão de território sabendo acolher no seu território para você se enriquecer misturar não é simplesmente falar e misturar em micilidade mas é de fato colocar isso na prática é isso que eu fiz falei eu vou mostrar eu vou conseguir trazer no centro uma criantela avessa ao centro que foge do centro que não quer saber do centro porque tem medo porque tem preconceito porque não é dentro do universo dele confortável eu vou criar algo suficientemente forte e impactante para instigar a curiosidade essa instigação os levar a vir conhecer que nem o pão quando eu fiz o pão eu era o marido da mais uma vez que vieram viram chegaram no lugar estava na França puta da rua de trás do cemitério com os puteiros e tudo de repente chegavam numa loja e você estava em Paris e ainda mais quando comiam era melhor que lá que maravilha você está entendendo isso é minha força isso é meu orgulho e com este rooftop que tem 5 anos hoje eu consegui uma população que no papel uma clientela que no papel nunca deveria ter ido lá e tudo fez com que eles não fossem lá que seja o não cuidado da alma da cidade pelas autoridades dos diversos governos e prefeituras que a gente teve nenhum quem mudou o centro são os empresários unicamente os empresários porque se fosse depender realmente não acontece nada a não ser destruição inclusive um dia eu fiz um posto aí forte de um tal de secretário da educação da educação da cultura que eu coitado e falecido do Colas tinha colocado e que fez transformou a cultura em um eu não sei um negócio enfim destruiu o pouco que tinha ainda destruiu eu fiz um posto eu que me fui me atirar em mim de uma forma violentíssima através da rede fui muito muito detonado mas eu falo a verdade eu não quero ofender ninguém eu não estou aqui para falar de ideologia não estou aqui para falar não porque eu sou padeiro mas eu sou homem sensível eu vejo coisas eu vejo pichação numa parede que foi preservado durante décadas 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 o prédio que você inclusive você comentou do prédio onde mora o Supla que é um prédio lindíssimo do Clássico fui preservado conseguiram preservar os moradores proprietários conseguiram apesar da decadência do centro conseguiram preservar esse prédio primeiro dia eu saio da minha casa para ir justamente para a padaria minha padaria que estava no prédio ao lado no edifício externo onde tem esse restaurante pichado na vertical inteira de ponta a ponta fiz um posto e falei gente olha isso mas como que é possível meu esse comentário até saiu na Jovem Pan aí o tal de Coppola nem conheci né fez o virou o buchicho ele viu o vídeo o posto do Olivier e aí e aí debate no programa deles aí fui violento então pessoas a favor do meu comentário que não estava simplesmente dando fazendo um comentário falei gente vocês tem noção que esse prédio é a história do Brasil de São Paulo fui preservado por pessoas que tem cuidado da história e um bando de gente vier aqui fizeram isso destruíram um desrespeito para a história de São Paulo sobre o pretexto de arte gente vocês me desculpem não conseguem não conseguem ver isso não está bonito e destruíram para passar que mensagem eu acho triste é isso o comentário que eu fiz meu amigo caiu o mundo o que que eu não tinha falado ali o que que eu não tinha falado ali mas bom essa é a realidade os guetos locais e tal e isso é muito difícil então realmente eu consegui esse meu maior orgulho maior orgulho e hoje em dia um ponto turístico o brasileiro de todo o Brasil é engraçado isso verá no restaurante porque adquiriu o restaurante o este rooftop adquirir sua led de nobreza sua identidade e hoje em dia não é todo mundo que sabe que é o meu restaurante e isso é muito interessante o restaurante ficou tão famoso não é mais famoso que eu porque eu vou lá eu estou te falando eu chego o elevador chega dentro do restaurante tu chega lá ainda mais com máscara e tudo né e aí eu chego na mesa dos clientes com a máscara olá do jeito que eu estou no almoço estava assim estava lá no almoço estava vestido exatamente com essa camisa máscara sem óculos porque senão fica embaçado com a máscara e chega das mesas tudo bom você aí a voz e aí conheci imediatamente pela voz que é aí é você esse restaurante é seu é por isso que estou aqui você está chegando na minha casa estou aqui para te receber tanto é que se eu vou para tua casa você não vai me receber vai então eu também mas eu não sabia tal você é de onde eu sou do Pernambuco de Recife de Porto Alegre de Campo Grande de Fortaleza virou o Estê virou pela sua organização pelo que nos fizemos lá virou o reconhecimento do brasileiro e muitos paulistas que o recebem todos os dias novos paulistas chegam lá adivinem como como os amigos ou a família que veio do Brasil você tem certeza quero então mas eu sei eles trazem mas o paulista e o paulista vai lá e descobre o que é dele e que ele se recusou por preconceito que não sou completamente errado mas uma coisa eu posso falar agora e eu estou aqui para confirmar isso com toda certeza o bairro mais seguro de São Paulo é o centro de São Paulo rouba celular os caras de bicicleta e ponto é sujo triste tem muito desesperado que não sei porquê que não foi feito nada para que não esteja o que não quando eu falo não esteja não significa retirado que eu falo quando não esteja ajudado feito ajudado não feito com que isso não se enraizasse não ficasse tão que pessoas entrassem nesse universo e não ter dado oportunidade para que as pessoas tenham orgulho suficiente autoestima suficiente para não cair nessa nessa ah mas as oportunidades você me desculpe eu cheguei no Brasil eu não tinha um tostão e o que eu fiz eu fiz sozinho meu pai morreu eu tive que assinar o recuso de herança porque ele só tinha dívidas eu construí tudo o que eu construí com isso a minha cabeça é com certeza uma educação e uma cultura que eu recebi é onde eu nasci essa é a minha era agora eu construí sozinho força de vontade instinto de sobrevivência e querer gostar construir e sempre para cima é a minha personalidade então difícil para mim eu acredito que quando a gente quer e tem muita gente que conseguiram coisas na vida sabe minha mulher Adriana Adriana ela é de São Paulo da periferia de São Paulo bairro lá sabe Interlagos longe depois de Interlagos lá em Casca ela é de lá paz muito 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 simples educação feito em casa para um pai uma mãe que tinha por mais simples que seja tinha valores tal protegeram a filha dela não deixaram ela tal e ela com a personalidade dela e essa coisa da família do pai da mãe o pai dela fala pouco escreva mas escreva pouco é um marceneiro a mãe dela a dona Nancy conseguiu com não sei com toda a força de vontade dele ser enfermeiro nesse posto de saúde muito simples e ela escola pública quando ainda na época ainda se aprendia algumas coisas ela conseguiu não se deixar levar e transformar ela via na televisão ela via tal ela viu como que era segurar um talheiro como que era comer numa mesa nunca ela viu segurar talheres assim cortando não ela viu que era diferente quando eu encontrei minha mulher era uma mulher que emana dele que saia dele uma energia uma luz uma 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 elegância muito diferente do que a gente tá muito diferente do primeiro dia que eu encontrei nunca mais se separamos e a mulher que ela é não sei o que fiz ela eu ajudei a ela evoluir ainda mais mas por ela mesmo dentro das coisas meu Adriana me conta eu sei a história dela meu batalhador vendendo sanduíche no farol enfim tal mas nunca caiu na facilidade ou na pseudo facilidade por orgulho e virou rainho não sei o que de samba tal se nunca cair no no lado não glorioso do samba sempre samba e isso graças a ela graças saber se colocar saber estar com as pessoas sérias que a protege e quando eu falo a protege era no mundo do samba aquela senhora esqueci eu tenho um problema hoje 10 minutos de entrevista e eu já esqueço tudo ah meu Deus cantora? não uma senhora do samba daqui de São Paulo ah meu Deus o nome dele vai voltar você vai ver ele vai me ajudar vai ajudar ele é da música não era da música era do samba da avenida de formar e se você está não seria a Ivone Lara não não você está falando de uma cantora ela não era cantora ela não era cantora não era cantora era de avenida de samba de rainha de formar rainha princesa fez toda essa história mas enfim e me irrita quando perco essas coisas uma pessoa tão querida que eu tenho o privilégio de conhecer que faleceu infelizmente e que eu gostaria muito de homenagear a Ivy que é amiga da Adriane que está no samba lá na década como que se chama a escola de samba da bexiga do vai vai do vai vai se você manda aí o nome você sabe ele pode pesquisar vai vai carnavalesca a Ivy mas a dona não era do vai vai eu acho que era da manchaveira ou coisa assim mas enfim essas pessoas assim que souberam completar a educação a formação e a e a e a personalidade para dela para evoluir na vida sem cair na facilidade e sempre guardando a sua e o seu sensível quando eu vi ela pela primeira vez e encontrei foi na hora que eu pum eu gosto eu falei né eu gosto de estar de ver pessoas lugares objetos que contem histórias eu vejo na hora eu tenho essa essa esperteza eu vejo alguma coisa esse copio eu vejo se ele tem alguma coisa para me contar eu vou enxergar eu vou enxergar eu vou captar que tem uma energia eu captei essa energia dela é minha esposa 14 anos juntos feliz com uma filha de 5 anos 5 anos e ela cada vez mais bonita e nós cada vez mais unidos e é muito louco e quando você vê a origem dela da onde ela vem você nunca imagina que ela poderia ter de repente estar na vida encontrar de repente um cara um gringo porque para muita gente eu continuo um gringo sou brasileiro e mais brasileiro e muito brasileiro faz questão de falar e inclusive você sabe de que forma você percebe que você se assimilou a cultura que você e ao povo que você escolheu como seu com a língua olha como que eu falo português eu tenho sotaque mas um sotaque muito pequeno tem um vocabulário grande muito pequeno quando você ouça muitos outros estrangeiros residentes no Brasil há décadas argentino é o pior de tudo o argentino o cara pode ficar aqui não consegue não porque ele essa é a prepotência argentina ele acha que o brasileiro faz o esforço de entender seu espanhol castelhano para não falar outra coisa e ele já que ele vê que o brasileiro faz esse esforço de essa generalidade de querer entender ele ele vai ficar castelhano falar castelhano na vida toda depois de 10 15 20 anos e falando mal até de quem está o recebendo eu conheço esses daí outros conteranos meus que estão aqui há muitos 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 anos é com o sol carregado e isso não acho legal mas essa é a minha personalidade a minha noção de sobrevivência território meu primeira coisa que você tem que trabalhar você é um imigrado o pessoal do país do território da cultura que você está imigrando e entrando os caras todo mundo anda com uma perna amanhã eu ando com uma perna eu quero me assimilar claro e a língua é a coisa mais importante é o caminho mais curto não é o mais curto fundamental é é ali que você demonstra a sinceridade da sua do seu desejo de integridade de ser integrado de ser aceito por você fazer o esforço de ser o mais próximo possível do povo e começa pela comunicação do nível dele com certeza entende? entendi e por que que eu estava falando disso? eu também não lembro é por causa da sua mulher é Adriano então eu sou um gringo ah é por causa disso e ah gosto de manequinha ah não gosto de mulher ela é branca ela é amarela ela é preta eu gosto da mulher da personalidade do daquilo dessa troca que pode haver aí se ela é negra amarela verde judia como a minha primeira mulher branca brasileira tal pouco importa pouco importa eu gosto da mulher eu gosto da pessoa inunda e tudo uma coisa que ela poderia carregar que pra mim é secundária exato eu liguei agradecer demais o papo aqui a gente está falando da sua história de vida do seu trabalho e eu sempre termino a conversa com três perguntas mas a gente só estava no primeiro capítulo é agora tem a parte tem mais dez é não mas agora a gente termina o primeiro capítulo ainda tem três perguntas aqui que eu faço todas as vezes é eu faço pra todo mundo quer ir ao banheiro não não o único problema é que você vem com essa daí depois de vinte minutos de vinte e três minutos de entrevista eu já estou cansado agora o meu cerebro você viu que eu esqueço quer deixar pra outra Dona Neuza Dona Neuza lembrou tá vendo Dona Neuza quem entende de samba sabe quem é homenagem a Dona Neuza entendi a primeira pergunta é qual foi o momento mais difícil da sua vida foi alguma 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 dessas etapas que você falou aqui foi ou do trabalho a pandemia essa realidade as suas consequências o que o mundo inteiro viveu e que não acabou exatamente eu acho que é isso é de longe a segunda pergunta é iremos morrer um dia espero que demore muito tempo você já caiu de como chama parapente e não morreu nem nada já rodou de rural de fusca então você é quase um cara imorrível né e esse vídeo assim como todos os seus vídeos vai ficar pra sempre aqui na internet o pessoal pode voltar daqui 147 anos e querer saber quais seriam as últimas palavras de hoje eu vou te dizer uma coisa tu tem uma bola de cristal em alguma coisa não pra ter certeza que daqui a 147 vamos jogar mais pra frente vai existir a internet e isso aqui essa liberdade que nós estamos tendo hoje você tem certeza disso não tenho não tenho eu não tenho certeza do futuro que isso me impede de dormir todas as noites e sabe por que? porque eu tenho uma filha de 5 anos que vai viver esse mundo e que eu sou pai eu não sou amigo dos meus filhos eu sou pai e ser pai e mãe é preparar aos seus filhos a realidade da vida a crueldade da vida pra quando ele for adulto e hoje eu não dormo à noite porque eu tenho uma filha de 5 anos e que meu papel de pai eu não consegue prever não tenho aonde me segurar pra eu poder desenhar na minha frente o que que vai ser a vida que a minha filha vai ter e isso me deixa muito desesperado por isso quando você me fala daqui a cento e cor eu olho pra você mas a pergunta é outra quais seriam suas últimas palavras o seu epitáfio? assim agora eu acho que essas palavras eu falei ao longo dessa escolhe alguma coisa que foi falada dessa entrevista mas você falou mas você falou muita coisa legal pois é então eu acho que as últimas palavras é isso daí tudo que eu falei hoje à noite aquilo que você falou sobre pode falar? então pronto uma palavra gratidão perfeito eu acho que é essa a palavra tudo que vem a partir daí é só coisa boa no som da gratidão a gratidão essa palavra essa atitude que sumiu eu espero que ela volta e que as pessoas tenham a consciência da importância da gratidão penso da mesma forma a terceira pergunta você já respondeu na segunda se você tem alguma dúvida na cabeça é sobre o futuro que nossos filhos vão ter e agradecer demais então Olivier agradecer ao nosso amigo Lene e agradecer ao povo que está aqui se é o Lene se não é nada aqui com certeza eu senti e eu tenho gratidão por ele gratidão por ele obrigado gente se inscreva no canal e curta esse vídeo até mais e coma um jujuba também e é isso eu quero agradecer vocês ficaram é quem está aqui até comenta ó quem chegou até aqui coloca uma palavra para eles comentarem nos comentários para saber que o pessoal veio até aqui que palavra pode ser gratidão? gratidão então quem escrever gratidão a gente sabe que veio até o final então hashtag gratidão até mais gente valeu pronto preciso muito de um banheiro e aí E aí